Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui em mais um episódio do Sapiens Cast e hoje eu tô com um cara que eu acho que a gente conversou aqui pelo menos por uma hora já, muita coisa legal, muita coisa interessante, porque eu não conheço o teu mundo, mas tô muito feliz que tu esteja aqui, né, tu teve a chance de estar em diversos outros programas. Ah, eu, o Jô Soares, pra cima, e hoje a honra de estar no Sapiens, não, brincadeira, muito obrigado. Não é brincadeira, não é uma honra. Não, não, brincadeira o Jô Soares. Deixa eu te falar, cara, que eu sempre gostei de consumir coisa pela internet, eu nunca pensei em ter podcast, porque eu sei que eu não teria disciplina pra isso, mas eu acho muito foda quem faz, acho muito legal quem faz, e fiquei muito feliz, de verdade, com o convite. Quando você me mandou, eu falei, cara, que sonho, de verdade, eu fiquei feliz de verdade, fiquei feliz de dar um sorriso, assim, cara, que legal. É que eu gosto de conversar, eu sou bastante expressivo e conversador. Percebi, e eu gosto, não, muito legal mesmo. E aí eu fiquei, cara, que legal, fiquei muito feliz de verdade. Aí eu contei pra minha namorada, eu falei, nossa, que massa. Pô, que legal. Fiquei feliz de verdade. Então, posso chamar de Lucas Freitas, né? Pode, Lucas. Que tem, mas assim, eu vi, tu é Lucas Freitas, mas tu tem o teu Twitter, que é Luquinha. Luquinha, tu intermocou barra Luquinha. Então, cara, vou te começar fazendo uma pergunta e daí a gente vê pra onde vai. Mas a minha curiosidade, assim, ó, eu converso com as pessoas, eu tento entender, assim, numa ordem cronológica, quem tu era na tua infância pra ver até onde tu chegou nesse ponto. Sim. Cara, quem tu era? Porque tu tem 24 anos, tu é jovem? Sou super novinho, sou adolescente. Cara, eu sou de Correia Pinto, uma cidade do lado de Lages, aqui na Serra Catarinense. Tá, eu moro aqui em Blumenau faz 10 anos, fez 10 anos agora em 2020, e eu era de uma cidade pequena, eu não, eu era, acho que dos meus amigos, eu era o mais nerd possível, o único que ficava no computador ao invés de descer pra rua brincar, eu era esse cara, mas eu também brincava muito na rua, mas eu era o que mais, tipo, que a galera pedia pra gravar CD. Sério? É, a galera que pedia pra arrumar o Orkut, eu era essa pessoa. É, tu tem 24 anos, tu pegou, então, o CD, assim, ou... de gerações, eu peguei a geração mais legal, que foi que eu tive uma parte muito offline, muito offline, e pegando a transição online, porque eu peguei internet de escada, e peguei o lançamento da internet da DSL, que é a internet com cabo. Então, eu... Pô, tu pegou a internet de escada? Peguei a internet de escada, peguei ICQ, MSN, ICQ, que na época antes do MSN já bombava e tal. ICQ, Mirk. É, o Mirk também conheci, mas o Mirk, quando eu comecei a usar a internet, já tava meio que morrendo. Eu tinha porque eu era nerd. Tinha? Tu tinha o OP no canal de Correia Pinto? Não existia o canal de Correia Pinto, o Correia Pinto é muito pequeno. E aí, mas o lance de conversar com o hashtag, os negócios de canal lá, eu conhecia tudo, manjava, mas o Mirk não era mais tão usado. Mas eu peguei uma época offline online, que foi animal, assim, pra mim. Pô, que louco, assim, o teu dia lá, tu tem ainda teus amigos da região? Porque tu era novo, né? Eu saí de lá com 14, mas eu converso com algumas pessoas. Claro, não muitas, eu saí numa época meio errada pra uma pessoa sair, assim, porque foi uma época triste de ensino médio, que você tem todos os teus amigos, que você tá começando a ter rolinho de namoro. A tua aceitação social, assim, é o mais importante. Tu já tinha o teu meio, é isso? É, eu já tinha, eu conhecia... Porra, é que assim, Correia Pinto é uma cidade pequena, tem 14 mil habitantes. Então, meio que todo mundo se conhece, você tem um nome, tipo, de interior. Eu era o piado Anzo. Meu pai era super conhecido na cidade, todo mundo me conhecia por causa dele. E eu conheci uma galera, e aí tive que ir embora. Uma época horrível pra você ir embora, assim. E aí, foi uma época que eu tava meio sozinho, porque eu não conhecia ninguém. Eu era do interior, então eu era mais introvertido do que o normal, do que as pessoas daqui. Tu já era introvertido lá, mas tu era menos porque tu conhecia a galera. É, exatamente. Eu não sabia quando eu era tão introvertido, até eu vir pra cá. Mas a parte do interior facilitou no meu desenvolvimento social aqui, porque a galera achava engraçado o meu sotaque. Eu tinha um sotaque muito forte do interior de Correia Pinto, que é uma mistura de gaúcho com o pessoal da... É uma loucura. E aí, ajudava, porque a galera tinha que conversar comigo, perguntava onde eu era e tal, acabou sendo legal. E tu tinha 14 anos. Tu ainda vai pra lá? Tu ainda tem família lá? Eu vou a minha família inteira de lá. Só moro eu e minha mãe. Tu tem aquela pilha de... Por exemplo, eu tenho parentes em Rio Grande do Sul e no Paraná. Se tu ficar uma semana lá, tu volta com o sotaque? Volto. É uma merda isso. É um sotaque muito forte. Assim, eu acho que dá pra ver que eu não tenho um sotaque daqui, mas também não... Eu não sei, mas assim, parece um pouco São Paulo, assim. É, é muito doido. Só que eu vou pra lá, volta tudo. Porque a galera que tá lá, percebe que já não é mais sotaque de lá. Aí eu acho que eu acabo me cobrando sem querer, assim, e o sotaque volta, naturalmente. Mas eu acho que é um pouco de empatia. Tu acaba trazendo isso quando tu vai pro ambiente, porque tu quer... É, eu quero... Acho que em voluntariamente tu quer ser aceito. E eu não quero parecer um pau no cu que pegou sotaque... Ai, que otário. Ai, desculpa, sarda. Eu, cidade grande, é. Tipo isso. E volta muito forte. Só que em 2014, quando eu vim pra cá, era ridículo. Hoje em dia, quando eu vou pra lá, longe de mim, falar com o sotaque das pessoas é ridículo. Mas se você compara com o pessoal daqui, fica feio. Não que o daqui seja muito bonito. Você vê o sotaque de Gaspar ali... Não, pelo amor de Deus. É um pouquinho feio. Pouquinho? É. A minha namorada de Gaspar, às vezes eu falo assim, o quê? Porque eu não entendi o que ela falou. Ela é de Gaspar ou ela é aquela que fala que é do Bela Vista pra não dizer que é de Gaspar? Não, ela é de Gaspar. Ah, tá. Gaspar, Gaspar. É se puxado e tal. E eu olho pra ela e falo, cara, o que você falou? Repete devagar, porque não tá rolando. Então, a parte do sotaque me ajudava ali a me desenvolver socialmente. E aí... Mas ainda assim, eu era uma pessoa que era meio quieta aqui, porque, né? 14 anos, cidade nova. Eu vim no meio do ano. Então, eu não peguei nem o começo do colégio. Eu peguei o meio do ano do colégio. Tu é aquele que apareceu do nada na sala. É, e eu não conheço. Não sabia o que eles estavam estudando. Foi um ano que eu quase se reprovei. Foi um inferno. 2010 na minha vida foi um inferno. E aí, o que rolou de válvula de escape pra mim era a internet. Coisa que eu fazia lá em Correia Pinto e já conhecia. Sim, mas lá tu ainda tinha um pouco de vazão, de amigos pra te tirar um pouco do computador, vamos dizer assim. E aqui era a internet, internet, internet. Eu tava no Twitter e meu Twitter começou a bombar. Que ano isso? 2010. 2010. 2010. Cara, uma época que ninguém usava o Twitter. Ninguém. Quando que eu criei o meu Twitter? Faz muito tempo. Eu não consigo lembrar agora. Mas eu lembro. Eu criei muito, só que eu não uso. Até hoje. Eu uso agora um pouquinho por causa do Sapiens. Mas assim, usei no passado. Mas por aí, talvez. Cara, em 2010, a pessoa mais relevante da internet era o Google Glass, de pessoa de internet. Porque ele... Foi a primeira pessoa... O primeiro twitteiro que deu certo foi o Google Glass. Porque ele usava o Twitter e foi trabalhar no Caldeirão do Hulk. Foi tipo isso, assim. E era uma possibilidade muito foda. Será que ele foi trabalhar lá por causa do Twitter? Foi. Ele... Assim, ele já era do meio. Porque ele conhecia algumas pessoas famosas. E o Twitter dele começou a crescer. Ele começou a chegar mais próximo de pessoas assim. E na época, eu tô falando por conta própria. Pode ser que eu esteja inventando essa minha cabeça. Mas eu tenho quase certeza que é isso. O Luciano Huck seguia ele. E ele era formado em jornalismo, alguma coisa de comunicação social. E o Luciano sabia que ele escrevia muito bem por causa do Twitter dele. E o Luciano chamou ele pra trabalhar no Caldeirão. E ele trabalhava na produção do Caldeirão. Faz sentido pra caralho. Mérito do cara. Mas assim, louco. Porque a rede social nessa época, ou o Twitter, qualquer uma. Ela te deu acesso realmente a qualquer pessoa. Sim. Se tu entrava lá, alguém te mandava mensagem, tu ia ler. Porque era novo. Hoje em dia é completamente diferente, né? Tu conseguia acesso a uma pessoa. Hoje em dia é muito mais restrito. Embora seja muito mais fácil também. Tipo, a chance de a pessoa te notar é grande. Porque assim, se você comentou uma coisa e teve muito like. Alguém vai acabar vendo. Mas na época, cara... Não tinha like. Era tu mandar uma mensagem. Caramba, o que é isso aqui aparecendo no meu celular? Ou sei lá, tu olha. Ah, legal. Uma mensagem de qualquer pessoa. E aí, eu tava no Twitter em 2010. E cara, minha vida começou ali. Tem 10 anos que eu tô na internet já. Às vezes nem eu acredito. Tá, mas cara... O que que era o teu hábito aqui em Blumenau? Porque assim, tu tava... Tu iniciou o Twitter. Ele era tua válvula de escape. Sim. E ali tu jogava tuas opiniões, jogava... Porque assim, tu tinha... Tinha o Orkut na época. Tinha o Orkut. Por que o Twitter? Aí é que tá. Aí é a história do meu Twitter. Eu já tinha o Twitter em Correia Pinto em 2009. Porque tinha um programa na MTV do Marcos Mion. O Descarga MTV. E o programa do Mion... Tu chegou a pegar o pior desse clipe? Sim. Eu era... Cara, eu era um maluco muito MTV, assim. Massa. Era animal. E aí o Descarga do Mion... Foi o primeiro programa que colocou o Twitter na tela da TV. Tipo, no Brasil. Literalmente. Foi o primeiro programa que colocou. Só que... Era o Descarga e era na MTV. Não era todo mundo que tinha acesso. Só que eu assistia. Falei, cara... Eu queria muito aparecer no Descarga pelo meu Twitter. Daí eu criei o Twitter. E... E comecei a twittar... Pra ver se aparecia. Porque eu queria aparecer no programa. Aí um dia apareceu. Só que tipo... Não era uma coisa tipo... Caralho, olha ele no programa. Não, eu só queria aparecer lá. Eu achava muito legal esse conceito. E aí eu comecei a usar o Twitter por causa disso. E na época as hashtags estavam começando a estourar, assim. O RT ainda nem existia. O botão de retweet era o RT manual que as pessoas davam. E aí... Depois o RT foi instaurado no Twitter. E eu usava muito a hashtag pra comentar em programas de TV. Eu comentava o Big Brother. Que na época bombava muito. O Big Brother do BBB10 era um fenômeno na internet. Quem me deu o BBB10? Foi o Dourado. O cara que lutava, né? O cara que lutava. Foi o BBB mais estourado na internet naquela época. Que era... Cara, tinha a máfia... Mas ele surfou junto a hype da mídia social? Ou ele foi por ser um Big Brother? Mais ou menos. Porque... Foi o primeiro BBB, acho que teve, tipo... Teve o... Um cara que era drag queen. Tinha um cara que era gay. Aí tinha um Dourado. Era, tipo, um choque. Tinha um mix, aham. E na época o Orkut ainda tava muito em alta. Tinha uma máfia dourada no Orkut. Que eram os caras que torciam pro Dourado. Era uma quantidade gigantesca. E, tipo, o BBB bombava muito nessa época no Orkut. E começou a bombar no Twitter. E eu tava lá comentando com a hashtag. Quem ficava na hashtag via os tweets. E eu tava lá comentando. E eu comecei a ganhar seguidor por causa disso. Que louco! E aí eu tava lá. Só que nessa época... A parte estranha dessa história. Nessa época o que bombava no Twitter era ter fake. Porque, tipo, se você mostrava a cara... Cara, quem é você, tá ligado? Por que eu vou te seguir? E eu tinha um fake do... Taylor Lautner. Era o cara que fazia o Crepúsculo. Só que eu não assistia. Para! É, só que eu não assistia a Crepúsculo. Só que eu não assistia a Crepúsculo. Sim, o cara, o Taylor Lautner é o... O Lobo, lá. O Lobo, isso. Só que eu nunca assisti. Eu nunca assisti. Só que eu sabia que isso bombava. Olha, eu pensava à frente. Caralho! Eu falei, cara, eu vou criar um fake desse maluco. Só que, tipo, não tinha nada de fake. Era só usava foto dele e um nome. E twittava. E aí comecei a ganhar seguidor, ganhar seguidor, twittando de programa de TV. No perfil dele. É. Nesse perfil fake. Nesse perfil. Que era meu, só que só tinha uma foto e um nome dele. E tinha muitos fakes no Twitter. O Hugo Gloss era um fake no Twitter. O Hugo Gloss era um fake do Christian Pior, aquele do Pânico na TV. Sim. Ele esteve aqui, fez show na Factory. Ele era um fake do Christian Pior, que chamava Christian Pior. Até o próprio Christian Pior descobrir e fez o cara mudar o arroba. Então era o que bombava naquela época na internet. Tinha poucas pessoas que mostravam o próprio rosto. Era um terreno ainda muito a ser desbravado. Então por isso. Eu cheguei quando tudo era mato. Tipo, literalmente. Quase literalmente. E aí, o que bombava era isso. E tinha poucas pessoas que eram conhecidas por mostrar o rosto lá. Além dos famosos, né? Porque tinha o Luciano Huck que bombava o Twitter dele. Marcos Mion e tal. E eu comecei a ganhar seguidor, ganhar seguidor. E fiz alguns amigos que também tinham fake de outras coisas. E o que a gente fazia era trocar RT. Falava assim, ó. Fiz um tweet legal da RT em mim. Um ajuda o outro. Um ajudava o outro. E eu terminei 2010 com 45 mil seguidores. Eu tinha 14 anos com 45 mil seguidores. Eu falava, cara, que bizarro, né? A galera sabia a tua idade? Sabia porque eu falava muito. Porque eu tinha... Ah, tá. Porque, eu ia dizer, tipo, cara. Capaz que tu tá dando altas opiniões. Não. É isso mesmo. E, cara, eu fiz a... O começo ali do Twitter era comentar programa de TV. Comentar lançamento de música. Mas já era teu hobby? Já era assim? Era o que tu fazia já? Tu só usou a plataforma pra externar o que tu pensava? Isso. Tu não foi comentar as coisas por causa do Twitter? Assim, não. É que assim, não tinha onde eu comentar. Isso. Mas tu não foi lá. Eu vou assistir essas coisas pra poder comentar no Twitter? Não. Não, tu já assistia. Era a coisa que eu fazia. E, cara, na época o que bombava na internet era falar mal do Justin Bieber. Zoar o Restart, que na época era muito zoado pela galera. O que aconteceu com o Restart? Existe os caras ainda? Os caras existem, mas sumiram. Eu sei que... Eu lembro que ele era os Power Rangers da música. E tinha dois lados. A galera que gostava muito e a galera que achava piada. E eu era da galera que achava meio piadas. Então, eu tava ali nesse meio, zoando os caras e falando bem de programa de TV e tal. Inclusive, tem uma história engraçada disso, de Restart. Tinha uma banda que era paralela ao Restart, que era o cine. Tinha um menino que chamava DH. Ele ganhou a Fazenda, se eu não me engano, uma vez já. E um dia eu encontrei ele com um evento em São Paulo, em 2014, acho. Eu fui no evento do McDonald's, em 2014. E ele tava lá. E ele veio falar comigo. Falei, cara, eu lembro de você. Eu falei, como assim? Ele, é, eu lembro que você zoava o cine. Eu falei, mano, como assim que você lembra de mim que eu zoava o cine? Olha que lembrança ruim, né? Eu não sabia onde enfiar a cara dele. Ele falou, é, eu lembro, mas eu achava engraçado, eu achava divertido e tal. Aí eu tenho foto com ele. Pô, mas que massa do cara. Tipo, legal isso. Sim, ele põe muito gente boa. Porque, cara, se fosse comigo, eu ia ficar muito puto lembrar que alguém zoava a minha banda em 2010. Por mais zoáveis que eles eram, mas eu ia ficar triste. E ele veio falar, cara, eu lembro de você que você zoava o cine. Eu falei, nossa, desculpa, né? Mas acabou que ele achava legal e foi divertido. E aí eu tava ali, falando mal da galera, e zoando, e rindo, e comentando o BBB, e comentando o programa da MTV. E meu Twitter começou a crescer. Só que aí chegou um ponto da minha vida, eu falei, cara, eu não aguento mais usar a foto desse maluco, que eu nem sei quem é, que usava a foto do Taylor Lodge. Eu falei, cara, eu preciso mudar meu arroba, eu preciso mudar, mostrar quem sou eu. Só que aí bate um medo, eu falei, porra, a galera vai parar de seguir, né? Que eles tão interessados em outra coisa. Eu não tô interessado no Lucas. E aí em 2011, final de, final de 2010, começo de 2011, eu mudei meu arroba. E aí? E aí eu mostrei minha cara, e coloquei um arroba que chamava, que foi a arroba que eu fiquei por anos, que foi a arroba que me fez conhecido, que era pqp vocês. E a... Por quê? Por que isso? Não sei. De nada. Ah, puta que pariu. Tinha um site que chamava, era um encurtador de URL, tipo o Migrime, que chamava pqp.você. E era uma gíria da época. Tipo, ah, puta que pariu vocês, tá ligado? Eu falei, ah, vou pegar pra mim o arroba, tava livre, era um arroba muito legal, era um arroba muito descolado na época. Massa. E aí peguei pra mim, e aí, cara, decolou assim, meu Twitter foi bizarro, eu achei que ninguém... Não teve o impacto que tu imaginou de forma negativa? Não, e eu fiquei muito em choque por causa disso, porque teve outras pessoas do Twitter na época que também perceberam mesmo que eu, que mudaram o arroba, colocaram, usaram nome pessoal e foto, que sumiram, porque a galera cagou assim pra eles, e sumiram pra sempre. Mas será que eles mantiveram... Tu manteve o teu trabalho? Sim, eu continuei fazendo a mesma coisa. Porque as pessoas não tinham, eu acho que elas vão pelo conteúdo, depende da pessoa ela mudar o negócio e querer fazer outra coisa, ou talvez não manter a regularidade, Sim. E tipo, cara, é engraçado, porque eu achava... Cara, 10 anos é o tempo de muita gente parar de usar a internet, nunca mais abrir uma conta no Twitter, esquecer, é igual muita gente fez. Tem no Twitter que tá uma conta que tá lá parada há anos e nunca mais entrou. E eu achava que essa galera que me seguiu em 2010 tinha sumido pra sempre, porque, cara, 2010, faz 10 anos. E não, tem gente daquela época que lembra que eu era um fake no Twitter e fala comigo até hoje. Eu tenho uma menina que virou minha amiga por causa disso. Um dia ela veio falar comigo, cara, eu te sigo desde quando você era um fake do Taylor Watch. Eu falei, cara, você tá zoando, é possível. Não tem como você me seguir nessa época. Não tinha ninguém na internet naquela época. Ela, não, eu lembro. Ela tinha print salvo de tweet meu, assim, da época. Para. E a gente é amigo até hoje por causa disso. Cara, que massa. E aí eu mudei porque eu falei, cara, tem tanta gente me seguindo, por que eu não tô mostrando o rosto, sabe? E na época não era uma coisa minha, assim, tipo, querer ser alguém na internet. Até porque não era coisa de ninguém querer ser alguém na internet na época. Além dos youtubers que existiam na época, que eram o Pesiqueira, o Felipe Neto e a Kefra. E acabou. Só, né? É, tinha um outro ali, mas eram os principais, os caras que se bravaram eram eles. E era isso. E aí... Mas o teu hobby na época, beleza, tu fazia isso. O que mais tinha no teu dia? Porque aquilo ali pra ti era um... O meu dia era o colégio. Eu estudava, tava no ensino médio, eu chegava em casa... Ficava fazendo isso. E eu ia pra internet. Tu consumia o conteúdo, na verdade, tu assistia, sei lá, TV... Eu assistia TV, assistia... Enquanto isso, tu ia comentando no Twitter. Sim. Na época, o VMB, que era a premiação da MTV, bombava muito. Aí quando tinha, eu comentava o VMB. Puta, eu comentava o que mais que passava na TV na época. Cara. Além do VMB e VMB. Ah, cara, eu passava muita coisa, eu comentava tudo. Mas a MTV era um canal... É que eu lembro, assim, o que eu peguei da MTV. Porra, a MTV era um canal que... Ele veio com uma força e... Infelizmente, assim, ele mudou completamente do que ele já foi um dia. Eu tenho essa percepção. Nunca mais também assisti. É que a MTV acabou, né? Ah, sim. Acabou. A MTV acabou e voltou, só que... Só tem um nome, eu acho. Cara, mas ela era animal. Eu lembro, Garoto de Chaqueca passava na MTV. Beavs and Butthead eu assistia na MTV. Tinha o programa do Andy Milonakis, você lembra dele? Não. Era um menino gordinho, que ele não era um menino. Ele era um cara velho, ele devia ter uns 40 anos. Só que ele parecia uma criança. E aí ele saia na rua zoando a galera. Era um programa gringo, assim. Ele existe até hoje, inclusive. O Andy. Ele é um cara velhão, assim. Só que ele tem cara de criança até hoje. E aí era o rolê da MTV, assim. Era um programa merda. Cara, mas a MTV era um canal muito louco. Passava a MTV na rua, não sei se você lembra, com a Penélope. Era muito bom. Muito bom, na verdade. A gente tinha bastante coisa. Tinha o Beija-Sapo, antigamente, com a Sicarelli. Com a Sicarelli, Beija-Sapo, eu lembro. É que eu lembro, assim, muito vívido tinha. Claro, Piores Clips, com o Matt Mion, era um que, nossa, foi, assim. Cara, que era... Eu assistia e amava. Tinha o Covernation dele também, que era muito legal. Que a gente fazia o Covernation. Tinha um outro que eu não lembro. Ah, com o Kazé. Que ele... Puta, não lembro o nome do programa. Ele quebrava as fitas cassete. Puta, cara, não lembro o nome do programa. Mas eu lembro, ele mostrava o clipe. Eu lembro que ele destruiu uma vez o do Vanilla Heist. Ele pegava uma marreta e arregaçava as fitas VHS, assim, ó. Isso, em Lumenau, na época, tinha o quê? BTV, lembra? Ah, sim. Tinha... Noventa e cinco. É, aí, noventa e cinco eu não era nem nasceu. Eu lembro que, tipo, já tinha algumas coisas de canal perdido e MTV era MTV. Cara, e eu cresci, assim, meus 14 anos, meu sonho era ser DJ da MTV. Eu falava, cara, que foda que era MTV. O Zeca Camargo era DJ da MTV. Sim, era animal. MTV primeiro um sonho de vida, assim. E aí, por causa do MTV que eu tô aí. Que louco. Tá, mas assim, beleza, vamos lá. Tu tava com cinquenta mil seguidores do Twitter. A tua vida era estudar e ficar... E twittar. Só que era um... Era só... Era, tipo, eu... O meu twittar era a mesma coisa que uma pessoa que chega em casa, dá aula e vai jogar videogame. Era isso. Só que eu consumia a internet o dia inteiro, vinte e quatro horas por dia. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu tô falando com bastante gente, eu preciso continuar isso aqui de algum jeito. Só que era tão natural pra mim que eu não conseguia ver isso como uma obrigação. Tipo, eu não tava ali, cara, preciso criar conteúdo. Nem obrigação e nem potencial de ser um negócio. Eu nunca, na minha vida. Não fazia ideia que você podia ir em algum lugar. Até porque, até hoje, o Twitter é o canto mais esquecido da internet. Quando você fala de internet, você fala de Twitter pra alguém e fala, Nossa, o Twitter ainda existe? Essa é a reação mais comum de todo mundo. E na época era isso pra... Claro, na época eu achava... Eu acho que o Twitter era um pouquinho mais cool, assim, na época. Era mais uma galera mais descolada que usava. Então a gente tinha uma fama mais descoladinha na época. Aí eu tava ali e tava twittando, cara. E pra mim era só um negócio. E aí foi crescendo, foi crescendo. Até o dia que eu falei, cara... Quando virou a chave pra ti? Quando virou a chave pra mim? Foi quando eu tava andando na rua em Blumenau e uma menina veio falar comigo. Eu falei, cara... Não, né? Não. Não é possível. A menina falou, oi, Lucas, eu te sigo no Twitter. Eu falei, cara, para. Para com isso. Você não me segue no Twitter. Você tá irritando. Não, mas foi isso de verdade. Ela veio falar comigo e falou, cara, eu te sigo no Twitter e você me dá um abraço. Ali tu... Sério? E eu falei, tô. E tipo, cara... Só que aí também tive uma noção de qual era o meu público. Com quem eu tava conversando. Era a galera da minha idade. O que eu achei muito legal. Ótimo. Achei muito legal. Era a galera que tava... Que eu tava no shopping, veio uma menina do Bom Jesus e veio falar comigo. Foi ali que eu falei, cara, que bizarro. Mas por quê? O que eu acho? Por que que é o teu público? Porque tu não tava mirando num público pro teu conteúdo. Tu fazia o teu conteúdo pra ti? É. E por consequência era a mesma geração que curtia o que tu tava fazendo? Exatamente. E aí... E tipo, era isso, sabe? Eu tava fazendo pra mim, sobre mim. Não tinha nada visando... Até porque... Hoje em dia a gente fala muito em criação de conteúdo. Nessa época ninguém criava conteúdo. As pessoas faziam e tava lá. Tava lá. E quem achasse, achou legal. Isso que eu achava muito legal. E também a parte de blog. Antigamente a galera postava, o blog viralizava. Mas era uma coisa que a pessoa fazia por hobby. E tava lá e estourava. Por diversão, assim. É. É isso que você tá fazendo aqui agora também. É. Exato. É um hobby. É bem isso mesmo. E eu acho muito foda. Mas na época não se falava em criar conteúdo. Eu não tava criando conteúdo. Eu tava falando de mim. Mas olha só. Eu tô curioso porque assim. Como é que tu lembra a tua mente. Depois que a menina pediu pra tirar uma foto contigo. Tu indo pra casa. O que bateu na tua cabeça? Como é que tu parou pra pensar? Falei. Ok. Beleza. Agora eu preciso parar. Como? A minha primeira reação foi falar pra minha mãe. A minha mãe ficou muito em choque. A minha mãe sabia que eu tinha Twitter. Que meu Twitter tava crescendo. Mas ela não levava muito em conta. Ela achava que era, sei lá, bobeira. E aí eu falei pra ela. Ela falou. Ah, é. Bem capaz. Ela falou bem assim. Eu falei. É verdade. Daí eu falei. Cara. Tem alguma coisa aqui acontecendo, sabe? Não é normal. Eu comecei. Eu fiquei com muito medo de ter uma reação meio overrated. De ficar pensando. Cara. Tem uma galera me seguindo. Que foda. Eu sou muito legal. Eu sou muito cool. Tem uma pessoa me seguindo. É isso que eu queria te perguntar depois. O ego. Quando ele bate. Então. Eu sempre tive um problema muito grande de autoestima. Muito grande. Eu deixava feio. Eu deixava feio. E era isso. E eu fiquei com muito medo disso. Falar assim pra mim. Caralho. A menina veio falar comigo. E pela idade que eu tinha. Eu tinha 14, 15 anos. Imagina um maluco com 14, 15 anos com 50 mil seguidores. Só que eu percebi isso. Falei. Não. Nada demais. Tu achou. Olha que louco. Tu achou. Que. Por tu se achar feio. Tu teus seguidores iam fazer tu achar que tu era bonito. Mas na verdade tu não era. É. Olha que auto sabotagem que tu tava te fazendo. Eu fiz umas ligações muito loucas nessa época. Não. Faz sentido. Mas é uma auto sabotagem. Que a gente faz. É normal. Sim. E eu falava. Cara. Que bizarro. A menina veio falar comigo. E eu fiquei com muito medo de começar a levar isso em. Sei lá. Dar uma pirada. Porque cara. A minha referência de pessoa famosa na internet. Além do Google Loss. Só que o Google Loss pra mim era um personagem. Ele não mostrava a cara na época. Ninguém sabia quem era o Google Loss. Então pra mim era uma coisa que tava ali. E sei lá. Tinha o PC Siqueira. E aí eu falo. Cara. As pessoas devem reconhecer o PC Siqueira. Agora eu tô sendo reconhecido. Cara. Quem sou eu. Tá ligado. E aí eu fiquei pensativo assim. Mas tipo. Não mudou muita coisa pra mim. Porque eu. Aí fez a diferença. Tu continuou fazendo as suas coisas. Eu falei. Acontece. Às vezes vai ser um caso ou outro só. E foi. E aí continuei na minha. Fazendo as minhas coisas. Só que isso começou a aumentar. Começou a conseguir. Mas era muito fácil. Nessa hora. Quando a gente tava falando sobre isso. De tu ficar olhando e comparando. Tava falando do flow. Porra. Olha os caras. São gigantes. Pô. E animal. Mas. Pô. Tô feliz fazendo o meu. Deixa eu continuar fazendo o meu. A gente se auto sabota. E às vezes tu poderia ter pensado. Cara. Olha só esses caras. Os caras tão me reconhecendo. Ah cara. Eu não vou continuar fazendo isso. Eu não vou conseguir chegar lá. Então. Sim. Para. Continua. E isso foi tão. Ok. Pra mim. Assim. Depois de um tempo. Porque eu larguei o Twitter. Teve uma época em 2012. Que eu parei de twittar. Porque o Tumblr. Olha só. O Tumblr. Na época tava crescendo. Era muito legal. E eu ficava lá. Vendo imagem. E era isso. Você pegava uma foto. Postava no Tumblr. E tava lá. E eu comecei a ganhar muito seguidor lá também. E ganhar seguidor no Tumblr. Era muito difícil. Porque a galera não conhecia o Tumblr. E eu comecei a usar muito. Eu ficava lá o dia inteiro. Vendo. E cara. Você já usou o Tumblr? Não. Eu instalei esses dias. Porque eu sei que eu tava vendo um vídeo. Falando sobre. Que o público do YouTube. É majoramente masculino. O Tumblr é feminino. E tal. Deu só pra conhecer a plataforma. Mas não chega. Não tinha nada demais. Era ver foto. De coisas legais. E era isso. A parte legal do Tumblr. Era você ter. Era tipo um próprio blog. Que você podia customizar. E deixar do seu jeito. E fazer um Tumblr legal. E era isso. E eu. Comecei a usar. Comecei a deixar o Twitter de lado. Eu já tinha. Claro. Eu já tinha uns 70 ou 80 mil seguidores. Em 2012. Comecei a deixar de lado. E quase que eu larguei naquela época. Por causa do Tumblr. Por causa do Tumblr. É. Porque eu ficava lá. Eu perdia tanto tempo lá. Que eu não lembrava de Twitter. E aí. Eu fiquei. Acho que uns 6, 7 meses. Sem usar o Twitter direito. Muito aquele early adopters. Tu queria o negócio antes. Que meio que. Assim. Não pra desbravar. Pra desbravar. Cara. Que louco. Deixa eu testar isso aqui. E aí. Era legal. Tinha muito Tumblr gringo. Que fazia sucesso. E aí. Começou um monte de gringo. Me seguir. Meu Tumblr. Virou inglês. Eu comecei a postar inglês no Tumblr. Legal. Eu postava umas frases aleatórias lá. E fazia. Eu fazia muito GIF. Na época que bombava no Tumblr. Eu fazia GIF. Eu aprendia a fazer GIF no Photoshop. Postava lá. Fazia GIF de cena do Family Guy. Fazia GIF de jogo. Tu curte Family Guy? Muito. Nossa. Eu era grande. Nossa cara. O Seth MacFarlane pra mim é um Deus. A gente pode falar depois sobre. É muito foda. É o desenho mais banido e censurado de tudo. Cara. Family Guy. Eu gostava muito. Eu era viciado. 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 Eu ligava na Fox. Passava o dia inteiro. Se a gente tivesse passando o dia inteiro. Só que passava de madrugada. Cara. Eu nunca lembro de uma. Eu sempre lembro de uma cena que eu acho. Tem várias. Mas. Eu lembro de uma. Que o. Eles estão num bar. Eu não lembro qual bar. Que daí a. A mina pede um isqueiro. Daí. Ah. Que merda. Eu sei que ele chega assim. Daí. Ah. Jesus Christ. Não sei o que. Não. Oh my God. Aparece Deus assim. Assim. Aquele negócio. Jesus Christ. Daí aparece Jesus lá de fora. E. Ah. Era bem mais legal quando eu via. E tinha. Não. Mas tem mais uma outra. Mas ele é muito bom até hoje. Ele é genial. Tinha uma que ele pergunta que ele tá dentro do refeitório. Porque o Peter quis. Ele quis se inter... Ele ficou num. 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 Asilo. Porque ele ganhava tudo no asilo. Ele ganhava comida e tal. Daí tem uma hora que os caras. Percebem que ele tá lá dentro. Daí ele tá na cafeteria assim. Eles falam. Cara. Quem é tu? Qual é o teu nome? Ele começa a ficar tenso assim. Daí ele. Cara. Preciso falar alguma coisa. Daí ele vê as coisas. Daí ele vai pegando palavras assim. Daí ele olha. Tipo um peanut. Daí ele. Pi. Daí ele vê outra coisa. Daí ele. Turr. Daí ele passa um grifo voando na cozinha. Daí ele. Griffin. Ele fala o próprio nome. Eu falei. Cara. É genial. Cara. E é muito bom. Muito bom. Muito bom. Desculpa. Eu entrei no Family Guy. Eu acho que as três séries ali que ele tem. Que é o Family Guy, o American Dead e o Cleveland. O Cleveland Show é. São muito boas. O Cleveland eu não gosto muito. Porque eu não gosto muito do personagem de Cleveland. Mas eu acho muito legal. O universo inteiro dele ali. Animal. E era isso que bombava assim. Fazer gif das coisas. Eu fazia gif de Family Guy. Eu tenho um gif do Family Guy no meu Tumblr até hoje. Eu acho que tem tipo 600 mil. Caralho. RT. Reblog. Eu não lembro como chama. E o gif assim. Mas naquela época tu fazia o gif. O gif ele tinha um arroba alguma coisa? Ou linkava? Tinha o meu... Tu já tava ligado nisso? Já tá. Óbvio. Eu tava preparado já. Porque eu sabia o potencial que tinha de viralizar um gif. Aí eu fazia. Colocava a legenda. Porque fazer um gif de uma pessoa se mexendo não me dizia nada. Às vezes eu fazia gif de clipe de música. E aí colocava meu Tumblr embaixo. Pra pessoa saber de quem que era. Porque era muito fácil você salvar a imagem. E postar no seu próprio Tumblr ele não ter crédito nenhum. Eu já colocava lá. Aí vinham parar no meu Tumblr. Aí nessa época, em 2012, eu ganhei tipo 15 mil seguidores no Tumblr. E quem tinha 15 mil seguidores no Tumblr era muito foda. Era deus assim. Era muito legal. Quarenta, cinquenta mil. Mas era uma galera mais foda. Mas era uma galera mais foda dentro do ambiente digital. Ninguém te reconhecia por seu cara do Tumblr, certo? Porque você não tinha foto. E eu também não usava foto minha no Tumblr. Porque não tinha porquê. Não era uma reta de se mostrar. Não era tipo Instagram. Não era isso. E eu ficava lá. E o Twitter ficou largadíssimo. Por seis, sete meses. Então eu dava zero valor. Porque tava rolando naquela época. Zero, zero. Pra mim era indiferente. Pra mim era só um negócio que tava lá. Eu tinha seguidor. Não levava em consideração nenhuma. Na época o YouTube já tava crescendo ali. O PC já tava super estourado. O PC já tava com um programa na MTV. A Kéfera já tava super grande. O Cauê Moura também tava super gigantesco. E todo mundo falava. Ah, cria um canal no YouTube. Cria um canal no YouTube. Eu falava. Cara, será que eu quero criar um canal no YouTube? Eu tinha muito medo de fazer. Porque estavam falando pra eu criar um canal no YouTube. E que creio. Que louco. Creio. Creio um canal no YouTube. Bom, eu fico de criar um canal no YouTube. Só que eu não tinha câmera direito. Eu não tinha lugar pra gravar. Enrolei muito pra fazer. Isso depois de um tempo. Não foi em 2012. Em 2012 eu tava super away no meu Tumblrzinho. Curtindo a internet e tal. E aí voltei pro Twitter. O Twitter continuou crescendo. Tu voltou no Twitter por algum motivo? Porque tipo, ah, cansei do Tumblr. Não, cansei do Tumblr. Tava ficando chato já. O Tumblr nessa app começou a virar muita coisa pornográfica. E eu já não tinha mais o que postar no meu Tumblr. Tanto que o Tumblr hoje em dia, ele foi comprado pelo Yahoo. E eles tiraram o... Eles colocaram um filtro maior assim pra pornografia. Porque tava... Tava virando putaria. Tava virando putaria total. E aí eu já não tava na vibe assim de ficar vendo putaria. Não era o que eu... Meu Tumblr não era de putaria. Eu não tava lá pra isso. E acabei largando e voltei pro Twitter. E continuei mexendo com ele lá. E aí... Isso eu tava no ensino médio. No começo do... Final do terceirão já. A galera da sala sabia... E aí que tá. E aí toda essa época todo mundo já sabia quem era eu no colégio. Todo mundo sabia que eu tinha um Twitter. Eu conheci minha primeira namorada por causa do meu Twitter. A galera te tratava diferente por causa do Twitter? Não. Sabe por quê? Porque a galera sempre descobria depois. Tipo assim... Claro. Tinha galera que descobria... Porque me conhecia assim... Vai conhecendo. Mas quem era meu amigo conhecia depois. Porque eu não falo disso. Eu até hoje eu não falo... Hoje em dia eu falo porque é o que eu trabalho. Sim. Perfeito. Mas eu prefiro que a pessoa descubra sozinha. Porque eu tenho vergonha de falar. Mas não é vergonha. Tipo... Cara que vergonha. É mas é legal. Eu sou tímido a ponto de falar assim... Ah eu sou twitteiro. Me segue lá no Twitter. Tipo eu não gosto desse lance. Sim. Até porque dessa forma é melhor quando a pessoa vai te seguir. Porque ela chegou pelo teu conteúdo. É. Porque tu dizer... É a mesma coisa que você... Você tá induzindo a pessoa... Se inscreve no meu canal. Se inscreve. Não. É. Quer se inscreve. E aí eu tava no colégio e a galera vinha falar comigo. Falava do meu Twitter. E eu fiz muito amigo por causa do Twitter na época. Eu... Teve uma época que eu tinha medo de as pessoas terem algum tipo de interesse nisso. E apareceu várias pessoas com interesse no meu Twitter pra pedir RT pra ganhar seguidor. Apareceu. Apareceu muita gente. É. É bem ruim essa parte. Mas rolou assim. De gente vir falar comigo e de gente que se aproximou pra ganhar RT e eu fazer... Falar da pessoa. O que que dá... Qual que é a grande vantagem do RT? Quer dizer, na verdade... É divulgar o conteúdo. Se tu dá um RT, todo mundo tem... Todos os teus seguidores tem acesso. Pô, tu atinge, sei lá, 500 mil pessoas. É. Eu tinha muita gente que eu conhecia que fazia uns tweets parecidos com o que eu fazia e me mandava. Ah, dá RT. Olha meu tweet. Que legal. E eu sempre fui muito. Ah, cara, é só um RT. Por que eu não vou dar? Aí eu pegava e dava. Daí a pessoa começava a ganhar muito seguidor. Aí, ah, fala de mim lá. E eu falava. Então, rolou. E eu comecei a ter medo disso nessa época. Porque a galera vinha muito falar comigo no colégio. Muito mesmo. E aí... Foi a época que comecei a ficar meio... É foda isso. Eu comecei a ficar... É difícil tu lidar com isso. É, cara, ensino médio, velho. Eu tinha medo de a galera vir... Cara, eu queria ter amigo. Eu era novo em Blumenau. Então... Mas eu não queria ter amigo por esse motivo. Eu queria ter amigo porque eu era legal. Não porque eu tinha um Twitter grande. Sim, mas como tu lida com essa transição em que as pessoas estão indo... As pessoas estarem indo até você por causa dos teus seguidores. Tu não ter certeza, mas ao mesmo tempo tu quer ter amigo. E tu é jovem o suficiente pra não conseguir discernir o que é o que. Sim. É foda isso. Não, é foda. E é foda porque... Eu sabia distinguir isso porque assim... Eu tentava saber se a pessoa era muito usuária de internet. E falava, ah, o cara não é tanto assim na internet. Ele realmente quer conversar só. Até porque é uma informação legal. Você conhece uma pessoa em 2012 que tem 80 mil seguidores, 70 mil seguidores. Pô, é legal, sabe? Você conhecer alguém assim. Então eu entendi um pouco as pessoas virem conversar comigo. Eu posso estar parecendo muito pau no cu falando isso. Mas é porque rolava. Mas por que pau no cu? Não sei, só seguidores, ah, nossa. Mas na época... Não, mas... Cara, eu era adolescente. O teu ponto era, tu compartilharia algo se fosse genuíno. E o que tava acontecendo é que as pessoas estavam indo pedindo pra tu compartilhar algo que na verdade era do próprio interesse delas. Sim. Eu acho que é esse o ponto. Eu não tenho nada de pau no cu nisso. Ah, eu tenho medo de suar pau no cu, às vezes. Não, e aí rolava isso. Ah, não, mas relaxa. Mas sim, ó... Qualquer pessoa que tá vendo assim tu falando sabe que tu não é. Mas eu entendo o teu receio. E aí... Quando tu fica mais velho, tipo, tu começa a meter um foda-se. É. Eu tô muito foda-se ultimamente, mas realmente assim... Quanto mais velho a gente fica, mais a gente começa a dane-se assim. Não, e aí, cara... Como se eu fosse um senhor de 70, né? Mas ok. Quantos anos você tem, que mal lhe pergunta? 34. Mas eu realmente... Assim, ó... Meus comportamentos são de uma senhora... Sei lá, um senhor de 85. Do domingo... Mais outro, não tenho noção. É libertador. A minha mulher que se aproveita da situação. Porque assim, a gente tá num evento. Eu quero ir embora. Cara, eu não tenho mais aquela paciência de... Ah, eu não vou chatear ninguém. Eu vou embora. Tchau. Não, mas fica, mas não sei o quê. Porque a galera fala... Não, eu quero ir embora. Não vou ficar. E eu vou embora. Daí minha mulher... Ai, como tu é. Mas no fim, ela quer ir embora. Só que eu dou a cara pra ser o que... Foda-se, entende? Alguém tem que fazer isso. É, e no fim... É a melhor coisa. Porque daí as pessoas não me enchem mais o saco. E as pessoas assim, tipo... Ah, o Rodrigo é assim mesmo. Ele quer ir embora, ele vai embora. Ótimo. Ninguém fica bravo. As pessoas continuam me convidando pras coisas. É bom ser conhecido por isso, né? Aham, é bem isso. Quer... Não, é porque... Na boa? Não, é só minha mãe falando comigo. Ah, tá. Tudo certo. Bota... Bota lá ao vivo. Não, não tá ao vivo. Ah... E voltando ao assunto, do colégio. Mas nessa época eu também conheci muita gente legal. Porque... Foi a parte boa do... Foi quando eu comecei a perceber que o meu Twitter tava sendo legal pra mim. Uma gente legal do meio do Twitter? Não, da vida real, assim. Gente do colégio. Porque, como eu falei, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. E foi a época que eu comecei a conhecer gente. E comecei a ter amigos. Foi quando eu comecei a gostar de morar em Blumenau. Porque até então eu não gostava. Eu queria... Cara, qualquer oportunidade que me dessem de voltar pra minha cidade, eu teria voltado. Eu só não voltava porque eu sabia que minha mãe voltaria pra lá também. Minha mãe não ia querer ficar aqui. Ah... E a gente saiu de lá por questão de empregos. Porque eu repito numa cidade pequena, não tinha emprego. Aqui era um polo muito maior pra ela trabalhar e tal. E aí a gente foi e ficou aqui. Só que eu não gostava. Então... Porque eu não conhecia gente. Eu não... Sim, era escola, casa... E minha mãe morria de dó disso, assim. Ela não era... Cara, você é uma criança... Criança, adolescente, pré-adolescente, sei lá. Você não tem amigo. Qualquer mãe percebe que você não tá feliz, assim. E isso magoava muito ela, porque ela se sentia culpada. Ela se sentia mal de estar aqui e eu estar aqui por causa dela. Então eu pegava férias do colégio ali em dezembro e ia correr a pinta e voltava pra cá em fevereiro, quando começava as aulas. Ficava dois, três meses lá. É, mas ao mesmo tempo foi bom. Eu entendo. Eu acho que é normal se sentir pressionada com isso, né? Mas ao mesmo tempo te fez se virar sozinho e dar a cara a bater... Hoje em dia... E foi uma ferramenta que te ajudou, mas você teve que se virar sozinho pra fazer os amigos, né? Hoje em dia eu não faria nada diferente do que eu fiz. Tipo, eu não me vejo tendo voltado pra minha cidade. Eu vou pra lá... Cara, eu fico dois dias e já tô de saco cheio de ficar lá. Porque, cara, cidade pequena, pessoal de mentalidade pequena, é bizarro. É outro universo lá. É outro rolê. Então, tudo que eu sou hoje em dia foi graças a Blumenau. Porque, cara, se eu estivesse lá... Eu não sei o que eu teria feito de faculdade, porque eu fiz publicidade. Não sei se eu teria feito publicidade, porque lá é uma área que não existe. A galera lá é sempre médico, dentista ou advogado. E é isso. E acabou. Então, não sei. Eu seria outra pessoa. É louco, é? Hoje em dia... É uma reflexão que eu faço sempre. Cara, o que eu ia estar fazendo lá, sabe? Não sei. Não faço ideia. Ou talvez eu tivesse descoberto alguma coisa de internet lá também. Porque eu era a única pessoa que usava internet naquele nível nessa época. Mas, sei lá... Claro, são muitas variáveis. Mas, assim, eu acho que é sempre o teu jeito. O teu jeito é de ser curioso, de buscar algo. Pelo que eu tô pegando, assim, que é algo novo. Talvez ia ser uma novidade, talvez não do mundo tecnológico, mas alguma novidade lá. Sim. Vai do caminho. Mas eu acho que a pessoa é que define, né? Sim. É, e tipo assim... Os meios eu tinha de descobrir a internet lá também. Mas não sei. Às vezes, né? Seria outra coisa. E eu penso muito nisso. Mas foi nessa época, em 2011, 2012, que eu já tava... Comecei a gostar daqui, porque o meu Twitter me trouxe amigos de verdade naquela época. E, cara, amigo pra adolescente, é essencial. Nenhum... Ser adolescente sem amigo, eu acho que o adolescente se mata, porque é adolescente. Ainda mais com mídia. É. Porque, assim, tu teve em algum momento nessa época algum... Como é cancelamento? Algum hate, assim, que te afetou? Não. Nada. Porque o meu ponto seria, se tu não tivesse os amigos, tu vivia em casa, tu não queria estar em Blumenau, e tu ainda faz uma cagada no meio digital, quero que te deixava o que te sustentava, é foda? Não, eu era muito suave. Até hoje eu sou suave na internet, assim. Eu sou muito tranquilo e nunca fui te falar muita merda. Claro que se você for procurar tweet meu de 2011, 2012, deve ter. Muita merda. Porque eu era pirrado. Não, mas isso pra mim, assim, ó, eu falo, é uma imbecilidade do tamanho... Assim, ó, é absurdo a pessoa que consegue pegar um tweet antigo e querer dizer que tu é essa pessoa de hoje. É anular a evolução do ser humano e do tempo. Aquilo lá era aceitável naquela época, aquilo lá era a tua realidade da época, mas é ridículo, é ridículo. Cara, e a coisa que mais acontece, é... E, claro, se você for procurar a gente, eu com certeza tenho. Só que, cara, eu tinha 14, 15 anos, cara. Sim. O que você espera de um maluco do interior de 15 anos de idade, cara? De correr a pinto. É. Tipo, cara, eu tenho quase 25, tem 10 anos aí, a pessoa muda em 10 anos. Qualquer um de 10 anos. Esse é o ponto, o quanto, porque a internet é nova, a rede social, são 10 anos, pelo menos, de redes sociais. Então, tem muito que as pessoas aprenderem. Então, eu acho, agora de novo, tu entende muito mais desse meio do que eu, mas... Esse, essa forma de, sei lá, que os caras chamam cancelamento, só pode pegar algo e te colocar como você é essa pessoa e sempre foi, eu acho que tá esgotando já. O que aconteceu, eu acho que as pessoas vão começando a entender, vão começando a evoluir e falar, cara, não é isso. Eu já vi recentemente, eu ainda consumo muito o Twitter, não tanto quanto antes, até porque eu trabalho com ele, mas pra uma pessoa que trabalha com isso, eu deveria consumir mais. Eu já não tenho tanto saco pra ficar lá o dia inteiro, mas eu acompanho e as coisas chegam em mim. Então, eu já vi muita gente que tá sendo cancelada hoje com um tweet velho e aparece muita gente falando, meu, 5, 6 anos atrás, cara, 7 anos atrás. Cara, então, tipo, cara, já foi, passou, esquece. É absurdo tu pegar a realidade. Claro que existem níveis de coisa que a pessoa falou que você consegue levar em consideração hoje em dia, dependendo da merda que a pessoa falou, mas no geralzão, assim, no macro, você consegue, esquece. Mas eu acho que, assim, independente do tamanho da merda do que a pessoa falou ou agiu no passado, eu odeio, eu acho que a pior forma de evolução tu anular o aprendizado das pessoas. Não, com certeza. Porque hoje na internet esse cara pode ter feito um comentário horrível, sei lá, péssimo, assim, uma coisa que é de extremo mau gosto hoje. Mas, cara, tu falou assim, cara, tu viu que tu fez isso? Vi. Mas, cara, eu não sou mais aquela pessoa. E eu defendo, assim, eu acho errado também as pessoas quererem sumir com isso. É a mesma coisa que tu querer sumir com a história. Sim. Eu acho absurdo tu falar isso. Tu anula toda a possibilidade pra dizer, não, eu tenho que acabar, tira aquilo, some com uma estátua, some com isso. Cara, isso é a marca que é um lembrete pra falar assim, a gente já foi errado, assim, agora sumir com isso, não. Então, tá rolando isso, né, é verdade. E, cara, o que eu ia falar? Eu esqueci completamente o que eu ia falar, mas era sobre cancelamento de internet e tal. Eu acho que hoje em dia a gente consegue ver a merda que fez, mas as pessoas têm que levar muito em consideração que até 5 anos atrás, eu vou dizer 5 anos atrás, que é recente, o mundo era muito diferente na internet, cara, as pessoas não eram tão empáticas, a gente não se falava tanto de representatividade, falava zero de representatividade, a gente falava zero de feminismo há 5 anos atrás, cara, isso é muito recente, 5 anos atrás. Sim. Então, cara, você tem que levar em conta que as pessoas eram outro. Claro, era merda que a pessoa falava? Era. Era. Mas era. Mas você pegar essa pessoa, criticar, acabar com ela por um conceito disso, em vez de chamar ela pra conversar e mostrar e debater, é pior. Tu cria um ódio entre essas pessoas. Eu acho que é pior porque a pessoa que tá, claro, longe de mim, defender a pessoa que tá sendo pau no cu, mas ela acaba, tipo, cara, ela não vai tirar nada disso, sabe? Não. Ela só... Tu vai deixar essa pessoa com mais ódio. É, eu acho que é super válido o diálogo, então, cara... Esse é um ponto até, eu acho legal, a gente entra às vezes assim, e é delicado pra cacete falar sobre isso, mas eu acho que é importante, por isso que eu gosto aqui de, cara, a gente tem que ter espaço pras pessoas evoluírem. Se tu pegar assim, eu falei isso nesses dias, em outro episódio, cara, não faz 100 anos, 1945, a gente tava na Segunda Guerra Mundial, tava terminando a Segunda Guerra Mundial. Sim. Cara, não é nada, 100 anos não é nada pra agora. Sim. E olha a velocidade do como a gente evoluiu, o como as pessoas têm acesso à internet, o quão o nosso mundo ainda de disparidade de educação e de conhecimento é grande. Então, assim, tem aquele tiozinho que acha que o Facebook é a internet dele. Aham. Ele não sabe lidar com isso, ele não aprendeu ainda, então a gente tem que conversar, tem que... Tem um ponto que eu acho, é bem polêmico, mas eu, eu, foi um, uma, um ponto de vista que me colocaram e eu achei muito interessante. Eu tenho que ser bem específico, né, pra falar isso. Porque é foda, mas porque, por quê? Porque tem um monte de imbecil que não entende. Imbecil no sentido assim, não evoluindo, não aprenderam ainda. Mas vamos supor, tu pega um cara que, sei lá, ele gosta do... ele é nazista. Cara, se tem algo que é horrível, é o nazismo, é óbvio. Mas eu defendo a liberdade dessa pessoa pegar e falar assim, ó, eu gosto do nazismo. Mas claro, tu não pode cometer nenhum crime. Mas eu prefiro que esse imbecil levante a mão e diga que ele tem a liberdade de fazer isso, porque eu sei onde ele tá e eu sei que, ó, beleza, eu vou pra longe de você e você fica tocando. É melhor ela falar do que ela ficar vivendo excluída, sem falar, você não sabe. O que a gente quer é reprimir essas pessoas de fazerem isso e ela não vai deixar de ser quem ela é. Se eu, quanto mais eu ofender essa pessoa, mais eu querer apagar, mais ela vai existir no submundo e ao mesmo tempo ela pode ser sentada na mesma mesa almoçando com a gente, ou sei lá, jantando. É complicado tu falar isso, porque quando eu falo a palavra nazista, os caras, não, você é louco. Eu falo, cara, o meu ponto é, eu prefiro saber onde é que eles estão. O ser humano, ele sempre vai ser mau em algum ponto e ele sempre vai existir, ser humanos ruins. É foda isso. Aquele professor aqui de Bumenau que foi super famoso, cara, se não fosse aquilo, ninguém ia saber até hoje. É. Do rolê dele. Exato, mas é a mesma coisa, cara, quer gostar, só que assim, tu existe, tu pode pensar o que tu quiser, tu pode expor o teu pensamento, claro, só que tu não pode cometer um crime. Sim. Enquanto tu quiser andar nessa linha, faz o que tu quiser, só que, porra, é complicado. Hoje as pessoas não têm o direito de ser babacas, não que eu seja, mas, tipo, eu falo assim, cara, tu tem todo o direito de ser quem tu quiser, seja um babaca, ótimo. Assim, eu viro as costas e vou embora e falo, não, eu quero ir com as pessoas que eu gosto. Sim. Mas, sei lá. É o meu pensamento, um bolhinho de pensamento, concordo. É, mas é complicado, né, porque a galera hoje, alguém vai lá e fala assim, imagina se alguém por lá e falasse, tipo, porra, eu não tô defendendo o nazismo, mas se a pessoa botar a porra, falar assim, eu gosto, fala, cara, fala, cara, você é um babaca, te odeio e tal, e tal, vira as costas, vai embora, mas as pessoas vão querer que essa pessoa morra. Eu entendo, eu entendo o seu ponto de vista. Entende o que eu tô querendo falar? Sim, eu só acho, eu acho errado quando isso acontece e as pessoas propagam o que a pessoa falou e aí isso vira um grupo de pessoas que concordam com o que aquela pessoa falou. Aí eu acho perigoso, acho completamente nocivo pra todo mundo que tá envolvido nisso. Tipo assim, é... É um bom ponto, entendi. O cara falou, gosta de nazismo, aí vem um outro maluco, porra, e compartilha, olha esse cara falando merda, aí vem outro cara e fala assim, olha esse cara falou merda. Então, tipo, aí junta 50 pessoas que compartilharam o que esse cara falou. Só que aí no meio dessas 50 pessoas aparece um outro. Porra, eu também sou nazista. E aí ele vira amigo desse cara, e aí vira uma rede. É foda, mas essa rede, ela já existe? Não, existe, claro. Só que daí tu não sabe onde elas estão? É, e você potencializa o jeito de outras pessoas conhecerem. Porque eu acho que esses, tipo assim, qualquer tipo de filho da puta existe. Não, sim, com certeza. E ele tá sempre lá. Só que eu prefiro que eu consiga saber onde eles estão pra eu ficar bem longe deles. Eu entendo, eu entendo. Sabe, mas eu entendi a tua lógica, mas o meu ponto, dessa forma, eu sabendo onde essas pessoas estão... Você não se envolve. Ou eu posso muito bem olhar e falar assim, tu vê um conhecido teu compartilhando, e eu falo, cara, deixa eu lá conversar com esse cara. Deixa eu bater uma ideia com ele e falar, olha, pô, eu vi que tu compartilhou que tu é a favor do nazismo. Pô, tu realmente é? Pô, vamos conversar e ver se tu não muda essa linha? Agora, se eu tentar falar, eu suprimir isso, ou deixar, eu tô aumentando o ódio e não tô tentando trazer essa pessoa pro meu lado. Que é o que eu vejo um pouco da mídia. Ela polarizou a porra toda e todo mundo agora, ou você é de um lado ou você é do outro, né? É. Sei lá, louco, né? Mas é isso que eu te falei, nessa nossa conversa, às vezes, vai longe pra caralho. É um assunto doido. Doido? Mas que fique claro que somos completamente contra o nazismo. Tipo, eu já tô te colocando junto, mas é mais eu, tipo, eu sou todo... Não, eu também. Nós somos. Por favor, eu também. Não, o que eu tava querendo dizer, tu não tem nada a ver com a opinião que eu dei, que eu sou contra e o tua com certeza, mas... Ok, entendemos. Mas enfim, voltando ao assunto. É, vamos voltar. Eu nunca passei por isso naquela época, de ser cancelado na internet. Eu acho que nem existia isso. É, porque ainda era muita ascensão e as pessoas ainda... É, eu acho que não existia, não. E, tipo, se existia, nunca chegou em mim, nunca rolou. Tu acha... Quando que tu... Ali, tu ainda tava no ensino médio? Aquilo ali não era uma profissão pra ti, mas tu tava crescendo, certo? Tava. Tu tava o quê? Sabe quantos seguidores tu tinha no lá? Médio, 80 mil. 80 mil. É. É um... Quando que tu entrou na faculdade? 2013. Tinha na faculdade de 2013... Tu escolheu marketing por ter alguma relação com isso? Não. Bom, eu ia fazer... Eu não ia fazer faculdade naquela época, porque eu tinha 16. Eu entrei na faculdade com 16. Então, pra mim... Tu entrou na faculdade com 16? É, eu entrei com 16. Eu tava um ano adiantado no colégio. E eu ia fazer... Fiz vestibular, porque... Foi assim, tipo... Ah, vai ter vestibular? Vou fazer. Não estudei pra vestibular, não me preparei. Se preparem pro vestibular. Eu não fiz isso, porque pra mim não era o que eu queria na época. E a minha mãe também não fazia muita questão. Porque o que eu gostava era de... Eu tava numa época meio nerd de computador. Eu queria fazer ciências da computação. Só que eu não sabia que era de exatas. Eu não tinha essa noção do mundo de exatas, humanas, matemática. Eu não tava tão ligado. Entendi. Porque não era um negócio que eu queria fazer naquele ano. Eu ia fazer no ano seguinte. E fiz o vestibular. Falei, ah, tem aí, vou fazer. O meu plano principal era sair do colégio e fazer algum curso técnico de informática, alguma coisa de ciência da computação, começar a estudar programação por conta própria. E era isso que eu ia fazer. Até eu descobrir que era matemática. Eu desisti completamente. Mas eu fiz o vestibular. Fui lá. Eu não tava ligado direito pra que o Enem servia. Eu era muito alheio a essas coisas. Fiz o Enem também. Só fiz. Só fez. É. Fui lá os dois dias. Sei como é. E aí eu descobri que passei na faculdade. De publicidade, que era o que eu tinha feito. Porque todas as opções que me deram era isso. Não conseguia deixar o computador. Não. Ah, entendi. Eu paro pra pensar. Eu falo, cara, será que teve alguma coisa que o Twitter... Não. Não teve nada. Na época foi, tipo assim, era a opção que tinha. E foi isso que eu fiz. E passei. Passei em segunda chamada, eu acho. Foi tipo, cara, foi muita cagada. Porque eu tava nem aí pra vestibular. Eu não estudei, nada. Eu fui lá e fiz e passei. E aí entrei e a galera da faculdade me conhecia também. Quando eu entrei na faculdade, eu fechei 100 mil seguidores na faculdade. Só que eu entrei antes disso. Eu lembro que quando me anunciaram como calouro, veio muita gente no Twitter falar comigo. Ah, você é seu veterano. Olha que doido. Eu falei, cara, que bizarro. Que louco. Foi aí que eu tive noção da dimensão do meu Twitter aqui em Blumenau. Pra fora eu já tinha mais noção porque eu falava com muita gente de fora e tal. Eu imaginava que o pessoal de São Paulo me seguia e tal. Mas aqui eu não sabia. E tinha muito medo, na verdade. Eu tinha medo de a galera olhar pra mim e achar que eu era... Ah, olha ele. Ele tem bastante seguidor na internet. Ele é metido. E rolava. Mas olha que, de novo, duas formas de auto-sabotar por causa da tua... Cara, eu sou assim até hoje. Se vocês pensarem, vocês me seguem até hoje. Eu fui psicólogo. Eu parei de ir agora recentemente por conta de pandemia e tal. Mas eram meus debates com psicólogos. É isso? É, mas que louco. E é normal da gente. Porque a tua confiança, tu se questionava na hora. Cara, os caras vão me julgar em cima disso. É, e eu tinha certeza que rolava de a galera falar mal de mim pelas costas por causa do Twitter. Na minha cabeça. Eu tinha certeza absoluta. Na minha cabeça, na época, eu tenho nobs de gente que eu tenho certeza que na faculdade não gostavam de mim por causa disso. Mas eu não tenho prova nenhuma. É só em mim que essa certeza existe. Então... Mas fora que depois que tu começa a entender o porquê que aquela pessoa tem ódio disso, tu começa a ter até pena da pessoa. É. Tu começa a entender e falar, cara... E tipo, cara, de gente que não vinha falar comigo porque achava que eu era metido por causa da internet. E sei o que mais tem. Acho que posso estar falando merda. Mas acho que até minha própria namorada ficava meio assim de vir conversar comigo antes de a gente namorar. Ah tá, imagina, hoje em dia, mesmo na sala assim, eu vejo que ela fica sem jeito de vir falar comigo. Exatamente, tem muito seguidor. Eu acho que ela ficava meio com vergonha de puxar assunto comigo por eu ter bastante seguidor e achar que eu não ia dar atenção pra ela. Eu tenho certeza. Esse tipo de coisa falha. Ou às vezes o... Até conflitante da pessoa pensar, eu não vou falar com ele porque ele deve estar achando que eu vou falar com ele só por causa dos seguidores. É, exatamente. E deixar de falar. Cara, a minha namorada, ela veio... Isso em 2015, ela veio puxar assunto comigo. Na época eu cuidava... Cara, já fiz muita coisa pra internet. Na época eu cuidava de um blog, que era a social media do blog, que é um blog de um amigo meu. Não sei se você conheceu o Jesus Maneiro. Jesus Maneiro? Jesus Maneiro. Tinha um Não Salvo. Não Salvo você conhece. Sim. Que tinha um Jesusão. Sim. O logo deles era um Jesusão. E tinha um Jesus Maneiro. Que não tinha nada a ver com o Não Salvo, mas a galera chamava de Não Salvo Vermelho por causa do Jesus. O Jesus Maneiro era um blog do Tumblr, maravilhoso. Hoje em dia, talvez, se você acesse, talvez seja cancelado. Talvez. Mas era muito legal porque eram imagens pixeladas de Jesus com alguns textos. Era muito bom. Depois eu te mostro. Maravilhoso. E aí o Jesus cresceu e virou um blog de um amigo meu do Rio de Janeiro. E ele tava precisando de gente pra ajudar com o blog. E eu falei, ah, chama aí. Te ajudo. E eu tava cuidando do blog. E meu e-mail no bio do Twitter era lucas arroba Jesus Maneiro. Então eu tava muito associado ao blog naquela época. A minha namorada veio falar comigo e falou, ui Lucas, você ainda trabalha no Jesus? Ah, no Jesus Maneiro. E aí, você trabalha no Jesus? E quando ela veio falar comigo, eu achei que ela tava querendo fazer alguma entrevista de trabalho pra faculdade. E eu falei, cara, trabalho, por quê? Você quer alguma informação e tal? Não, eu só queria saber. Ela veio puxar assunto comigo. Eu falei, não, ela só queria saber mesmo. Eu falei, ah, legal. E tipo, meu primeiro pensamento nessa época era, ah, ela veio falar comigo porque ela precisa de alguma informação minha pra trabalho da faculdade. Muito legal, eu queria perguntar pra ela assim, tipo, será que ela veio direto nessa pergunta? Ela pensou em várias. Porque foi, tipo, porque não teve uma continuação do tipo, por causa de alguma coisa? Não, só queria te perguntar isso, tipo. Foi isso, foi isso, só isso mesmo. Tipo, ela não tava preparada pra responder. Pra o próximo passo, não sei. Foi isso, eu respondi e falei, ah, tô, porque ela, não, curiosidade. Eu falei, ah, ok, eu achei que você, eu falei, eu achei que você deu alguma coisa pra trabalho. Porque nessa época os professores também já estavam me conhecendo, eu sabia que eu tinha muito seguidor. Então, primeira coisa... Algum professor se aproximou só por causa do seguidor pra tentar ficar famoso também? Não, infelizmente não. Mas ia ser legal, adorava meus professores. Ia fazer questão de deixá-los famosos na internet. E aí... Ó, ficou oportunidade, vacilaram. É. E aí, ela veio falar comigo e o primeiro pensamento foi, cara, ela quer trabalho da faculdade, eu vou dar uma entrevista pra ela. E eu achei que era isso. E era isso que eu pensava com 90% das pessoas que vinham falar comigo. Por isso que eu não apresentava meu Twitter pras pessoas. Que louco. Quando eu entrei na faculdade, além dessas pessoas que me conheciam, teve uma menina, a Maria Júlia, ela veio falar comigo. Ela me achou no Facebook, viu que eu tinha passado no vestibular e veio falar comigo. E super conversou normal, falou, ah, você vai estudar comigo e tal. E... Ela veio me perguntar coisas da faculdade, aleatório, assim. E eu comecei a responder. E a gente virou amigo já naquele dia, a gente conversou muito naquele dia. Eu cheguei na faculdade, eu sentei, tipo, do lado dela. Foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade. E passou, tipo, um, dois meses, assim. Ela não tinha percebido nada de estranho em mim. Porque eu nunca tinha falado no meu Twitter. Só que ela viu que os meus veteranos me conheciam no trote. E a galera, quando eles entraram pra fazer o trote na sala, eles chegaram me chamando. Porque eles sabiam... Foi muito constrangedor. Chegaram me chamando, porque sabiam que era... Ah, cadê o Lucas e não sei o quê. E eu tava lá, assim, no meu cantinho e tal. Daí passou um tempo, assim, e ela falou, cara, você tem um Twitter? Eu falei, tenho. Dela, qual que é teu Twitter? Daí eu passei, dela... Olha a tela azul no Windows, assim. Ela falou, mas você é famoso? Não, eu não sou famoso. Tenho seguidores. Tipo, era uma coisa que eu não falava pra ninguém. Mas ainda tu não vivia ou ganhava isso? Dinheiro disso? Tu tinha... As pessoas te reconheciam e te botavam nesse pedestal de fama, em alguns casos. É, eu não me achava famoso. Pra mim era só seguidor e tal. Só que aquilo que eu falei, tipo, de ser reconhecido na rua, que rolava muito. Teve uma vez que essa mesma Maria Júlia me levou... Os irmãos dela estavam aqui no Mão Jesus. Me trouxe pra uma festa de junina do Mão Jesus. Eu falei, ah, vou, não tinha nada pra fazer. Festa de junina legal, comer e tal. Cara, foi um dia que eu conversei com muito adolescente que me seguia na internet. E aí eu falei, cara, olha isso, galera. Cara, e foi... Pode parecer... Pode parecer pau no cu, mas nesse dia eu me senti uma sensação. Que louco! O que veio de adolescente, do ensino médio, falar comigo nesse dia ali no Mão Jesus, eu fiquei de cara. Eu falei, cara, eu nunca conversei com tanta gente. E já é outra geração. Sim! Já era uma geração mais nova, é isso? É, tipo, de 14 anos eu já tava com 18, que eu tava na faculdade. Aham. E cara, e tipo assim, quem não vinha falar comigo, eu via que tava me olhando. Eu falava, cara, que bizarro, né? Que sensação diferente. É, e eu não sabia que a galera de Blumenau me seguia. Foi nesse dia que eu tive noção que bastante gente de Blumenau me seguia. Que louco! Porque eu achava que o pessoal daqui era tipo, ah, galera da faculdade, uns três aleatórios que usam Twitter hoje em dia e me seguiam. Mas eu vi que o pessoal do ensino médio ali do Bom Jesus me seguia. Falei, cara, que doido. Que massa! Tipo, já tinha rolado, né? Como eu falei, tinha rolado umas... Mas era esporádico, assim. Às vezes eu ia no shopping e tal, e aparecia alguém. Aí no Bom Jesus foi tipo, cara, quase celebridade. Esse dia foi bizarro, foi muito legal. E aí, muita gente conversando comigo. Teve um dia muito bom que eu tava no... Almoçando, tava na fila do McDonald's aqui do shopping, conversando com... Tava com a minha mãe, ela tava atrás de mim, eu tava na fila, esperando pra eu pedir o meu pedido, e eu vi que tinha dois meninos, assim, atrás de mim. Uns meninos novinhos e tal. E eu vi que eles estavam cochichando muito. E eu já tava numa fase que eu já tava meio que condicionado a achar que era de mim. Porque é o que tava rolando. E daí eu... Vocês querem uma foto? É! Eu nunca tirei foto, nunca tirei foto. Mas a galera ficava sempre me olhando assim. Aí vim e falava, ah, eu te sigo no Twitter. Daí eu falava, ah, que legal. E acabava o assunto, a pessoa não falava nada. E aí eu já tava condicionado a achar que era comigo, e dessa vez era. Só que eu não tava prestando atenção neles. Eu só vi que eles estavam meio que cochichando e virei pra frente. Daí minha mãe me cutucou, falou assim, sabe o que eles falaram? Eu falei o quê? Ela assim, esse aí é aquele famosinho do Twitter. Eu falei, nossa, velho, famosinho do Twitter. Famosinho do Twitter. É foda, é foda. E aí, cara, rolava muito, rolava muito. E aí na faculdade, eu não me apresentava como twitteiro, era só o Lucas. E isso era muito legal porque... E tu tinha algum trabalho nessa época ou... Não, porque eu tava bem no comecinho da faculdade, tipo, 2013. Depois eu estagiei na Câmara de Vereadores aqui, fiz social media. Eu sou social media de profissão, é o que eu cresci fazendo na faculdade ali e tal. Não, hoje em dia eu odeio, eu acho péssimo. Não, saquei. Acho que a pessoa que tá fazendo publicidade, ela deve começar nisso, mas não deve ficar mais que dois anos nisso, porque é um inferno na Terra. E nessa época eu não trabalhava. E eu não falava pra ninguém do Twitter. Eu falava, cara, deixa as pessoas me conhecerem. Se um dia elas descobrirem legal, se eu não descobrirem, melhor ainda pra mim. Eu tinha vergonha, assim, de falar. Mas eu tinha vergonha de falar por causa desse tipo de reação. O famosinho do Twitter. Eu não queria ser o famosinho do Twitter, eu queria ser só o Lucas. Mas até que ponto isso não é mais uma escolha tua, né? É difícil? É, hoje em dia eu acho que já não... Hoje em dia sou eu. Assim como tu chegar no Bom Jesus e a galera vira atrás de ti. Não era uma escolha tua, foi uma consequência que não era nem a tua profissão. Tu fazia por ser um hábito teu. Sim. Falei, cara, eu não tenho controle sobre isso, né? Sim, mas eu queria ter o controle, só que eu não tinha como. E o meu controle era não falar disso. Então, e era muito engraçado, porque pras minhas amigas na época, elas não faziam ideia, tipo, elas não faziam, não. Elas não levavam em consideração que eu tinha muitos seguidores na internet. Elas ficavam em choque toda vez que alguém ia falar comigo na rua, que elas lembravam. Porque até, eu sou o Lucas, cara, eu sou... Eu era eu, conversava com elas normal, era uma pessoa normal. Aí quando elas viam alguém vindo falar comigo, elas falavam, caramba, é verdade, né? O Lucas tem seguidor na internet, a gente até esquece. Porque é um negócio que eu não falo, não falo nunca. Eu acho chato eu sentar numa mesa... Hoje em dia eu já tô mais viciado. Minha namorada reclama muito de eu ficar no celular. Mas na época eu não ficava tanto assim. Então a galera não lembrava. Deixa eu só botar um pouquinho mais perto disso, senão... Na época eu não lembrava de ficar cuidando de internet. Então ninguém associava o Lucas ao Twitter. E aí quando eu vi alguém falar comigo, ela falava, caramba, é verdade. Mas faz sentido isso que tu falou assim. É legal de tu não... Tu não precisa mostrar a carteira, ou mostrar o Twitter. Eu achava muito carteirada. Tipo, olha, eu sou o Lucas, eu tenho 100 mil seguidores no Twitter. Eu achava muito pouco. É, tu usa, assim, tu não mostra quem tu é. Porque daí tu usa isso como pretexto pra fazer amigo. Tipo, pô, é mais fácil a pessoa te conhecer por quem tu é e depois ela descobrir. Só que isso me perseguiu de um jeito ruim e bom também, claro, por um tempo. Tanto que a minha namorada, a Duda, ela demorou um pouco de tempo pra desassociar a imagem, porque ela me conheceu pelo Twitter, ela me conheceu sendo o Lucas do Twitter, ela me via na faculdade, sabia quem eu era, não falava comigo porque eu era o Lucas do Twitter. E ela demorou um tempão, assim, pra desassociar a imagem do Lucas, muitos seguidores ao Lucas, pessoa física e não pessoa jurídica. Ela demorou, ela... Às vezes ela vinha com umas perguntas, assim, de seguidor, e coisas que eu vou achar. Na época que a gente ainda não era namorado, eu ficava, cara, não fala disso comigo, eu não gosto, sabe? Eu não gostava, de verdade. E eu não gosto até hoje que a pessoa, tipo assim, eu tô com você, aí você chega e fala assim, ah, esse aqui é o Lucas, ele é famoso no Twitter. Rolava muito. E ela demorou pra perceber isso, assim, sabe? Hoje em dia, se ela ver alguém falando disso pra mim, ela já olha pra mim porque ela sabe que eu não gosto. Mas ela era a pessoa que falava, olha, o Lucas, ele tem bastante seguidor. Ela demorou pra desassociar as duas pessoas, assim. Não que eu seja um personagem na internet, mas... Não, mas eu te entendo, cara, tu é o Lucas. Sim. E aí, era ruim pra mim, eu não gostava, achava meio bad. Hoje em dia, acho que eu não tenho mais como eu não falar, porque sou eu, porque é o que eu faço da vida, é tipo, você, sei lá, conhecer uma pessoa e a pessoa perguntar a tua profissão. Isso, mas é que vai do ambiente. Eu acho que tu tá querendo dizer o seguinte, pô, tu chegou num lugar, numa festa, alguma coisa, tipo, ô, eu sou o Lucas, não sei o que. Beleza, daí tá eu e tu sentado, pô, o que que tu faz? Ah, beleza. Agora chega assim, ô, eu sou o Lucas do Twitter. Mas, assim, eu ainda me apresento como publicitário. Beleza. Sou publicitário e é isso, a pessoa vinha descobrir legal, senão não. Sim, mas eu acho que o que tu quis dizer também é o seguinte, tipo, nessa época o que tu sofria era assim, esse é o Lucas, ele é famoso no Twitter. É. Sem nem, assim, ó, ninguém perguntou, o Twitter veio junto, tipo, virou meu sobrenome, tipo, é diferente do, cara, eu sou o Lucas. Ah, Lucas, o que você faz? Aí, beleza, publicitário, o Twitter e tal. E rolava, eu ficava mega constrangido, assim. Quando que virou profissão pra ti? Em 2013 mesmo. No final de 2013, novembro, dezembro, estava eu na internet, não tava ligado que rolava coisas pra internet, assim. Eu sabia que as pessoas faziam coisas pra internet, tipo, quem era blogueiro, que tinha um blog grande, tipo, não salvo, fazia muita propaganda na internet, aí usava o Twitter pra estender o conteúdo. Mas tuiteiro pra mim era, nossa, tuiteiro. E chegou um e-mail da Vivo, pra mim. Da Vivo, Vivo. Pra fazer uma ação pro... Pro negócio do Raul Seixas. Falei, caralho, Raul Seixas, Vivo? Do nada, no meio dos teus e-mails lá, sei lá, um monte de coisa do teu dia a dia. Um monte de propaganda, de coisa. Tipo, tênis, o caralho, nada aparece, assim, Vivo. Maldizinho em cima do link pra ver se não é o vírus, assim, um coisa que não é nada. Aí eu comecei a ler, eu falei, cara, não tá acontecendo isso, cara. Não é possível que tão a Vivo tá falando comigo pra fazer campanha pra eles na internet. E aí entrei em choque e tal. Falei, cara, não acredito. Tu parou? Tu falou com a tua mãe? Falei com a minha mãe, mostrei, assim, eu chamei uns amigos meus, e aí, uns amigos de internet. Mostrei, eles falaram, ah, eu também recebi. Falei, caralho, é real. Eu, cara, eu não sabia o que rolava. Tipo assim, tinha noção, mas eu achava que sempre era uma coisa, tipo assim, ah, a ótica do seu Zé mandou um e-mail pra ele, ele fez. Eu achava que era isso. Você ia começar assim? É, eu achava que era isso. O Roquinhos. E, tipo, só, uma ótica muito pequena de algum canto do Brasil que manda um e-mail e quer fazer propaganda e te pagar com óculos. Eu achava que era o máximo que eu ia fazer. E beleza, ia fazer. Não, maravilhoso. Pô, tu tá em troca de um óculos? Nossa, meu sonho na época. Era meu sonho de verdade, que eu sabia que a gente tinha feito. Eu achava muito legal. E aí chegou o e-mail da Vivo passando o orçamento. Eles não pediram o orçamento. Eles passaram o budget que eles tinham. O budget deles, aham. Daí, em 2013, eu ganhei meu primeiro dinheiro com internet. Pode falar o quanto foi? Cara, eu não vou lembrar. Aproximado, assim, ou sei lá. Mas foi, tipo, uns 1.200 reais. Que, pra ti... Cara, eu não ganhava nada. Tu saiu do negócio que tu não precisava... Tu não tinha um custo de vida. Tu não tinha um custo de operação do Twitter. Já era o que tu já fazia. Era receita pura, líquida. E aí, acharam uns 1.000, 1.200 reais. Eu não vou lembrar. Beleza, mas ok. E aí, era uma ação que era... Eu faço isso até hoje, que era divulgar... Eles estavam com um vídeo feito, muito lindo, inclusive. Sobre uma homenagem ao Raul Seixas, preparado pela filha dele. Enfim, era uma coisa assim. E o trabalho era divulgar esse vídeo e trazer acesso pro vídeo deles no YouTube. E foi isso que eu fiz. E aí, cara, tuitei remuneradamente pela primeira vez em 2013. E aí, foi aí que eu... Foi a primeira virada de chave que eu tive, assim. Falei, cara, a Vivo tá me lendo. Tem muita gente me lendo. Eu preciso dar uma maneirada. Porque, assim... Mas alguém te ajudou nisso ou tu parou sozinho e... Não, sozinho total. E aí... É porque, assim... Eu tava na faculdade, eu passava a manhã inteira tweetando sobre a faculdade. Era muito pessoal o meu Twitter. Tipo, muito. Tipo, muito. De eu conversar com as pessoas da sala em público, assim. Tipo, não marcar o arroba. Era de eu conversar com a pessoa... Muito, tipo assim... A pessoa tweetou... Como se fosse um chat, assim. É. Só que, tipo... Claro, não era o certo. Mas eu fazia porque eu achava engraçado. Então, era esse o nível, assim, de pessoal que era o meu Twitter. Aí, tu teve que profissionalizar um pouco. Eu falei, cara, peraí. A Vivo tá me lendo. Eu preciso dar uma maneirada. Eu ainda... Eu ainda brincava muito com os meus amigos de... De... De twittar e mandar em direta pra eles brincando. E já apresentei muito amigo meu da... Da internet. Pessoal pra internet. Porque eu falava muito dos meus amigos no Twitter. Então, tipo, todo mundo... Eu tenho uma amiga, a Manu. Todo mundo do meu Twitter conhecia a Manu porque eu falava muito da Manu no meu Twitter. Que louco. Então, era muito pessoal. Eu falei, cara, se a Vivo tá me lendo eu preciso dar uma maneirada nisso aqui. Só que eu fiquei com medo de... De começar a achar o Twitter chato. Então, eu achei um meio termo ali entre ser pessoal e não ser tão chatão, assim, pessoal. Sim, ele continuar sendo um pouco do teu lazer, da tua terapia e não simplesmente trabalho. E aí, eu comecei a dar uma controlada nos meus tweets. Eu falei, cara, tem gente lendo, gente grande lendo. Eu preciso maneirar no que eu falo, o jeito que eu falo, com quem eu falo. Preciso dar uma controlada. Aí, eu passei a controlar mais o meu Twitter. Claro, não foi de um jeito chato. Eu não capei meu Twitter. Mas eu consegui dar uma... Uma profissionalizada sem profissionalizar, assim. Tanto que ninguém nunca falou que eu mudei meu conteúdo. Isso nunca aconteceu. Sempre foi a mesma coisa. Mas era muito mais pessoal. Nessa época, tu já conhecia muita gente famosa no teu... Tipo assim, existia uma comunidade da galera que tinha bastante seguidores? Tu conversava? Em 2013, o Twitter ainda era meio... Não tinha tanta gente conhecida, mas tinha algumas pessoas. Mas eu era muito sozinho. Porque eu tenho uma coisa... Novamente. Eu tenho muito medo de conversar com algumas pessoas. E essas pessoas... Olha, cara, isso é meu assunto de terapia. Eu tenho assunto de chegar a medo de falar com gente que eu conheço. E quem me segue achar que eu tô puxando o saco. Ou que eu tô me aproximando. Ou querendo... Sabe? Era uma coisa que eu tinha na época. E tinha um cara que é o dono do blog que eu trabalhei, o Vitor do Jesus Maneiro. Ele era muito legal no Twitter. Ele era uma pessoa... Só que tipo assim, ele era muito pau no cu no Twitter também. A galera ou odiava ele ou amava. E eu achava ele muito legal. Eu queria muito ser amigo dele. E aí, na época, ele devia ter uns 50 mil, 60 mil seguidores também. Assim, eu já tinha mais... Eu tinha mais que ele. Mas pra mim, ele era muito mais... Ele era muito mais famoso que eu. Porque tu consumiu o conteúdo dele. Ele era muito mais conhecido. Na época, eu não sei se você conheceu, chegou a ouvir falar do prêmio de Upix. E o Upix é um portal na internet hoje em dia voltado pra marketing digital. A minha é estranha, nem um pouco. É, ele é bem relevante, assim, pro meio. Ele é um portal voltado pra marketing digital. Só que na época, ele era meio que um... Uma criação de conteúdo que tava rolando na internet, assim. E eles tinham o prêmio Upix. Eles premiavam um monte de coisas de internet. Premiavam canal, premiavam meme. E rolava um evento presencial em São Paulo. E tal. Era muito legal. Isso aí. E a galera da nata da internet. Tipo, Ia Kefra, PC, Cauê Moura, acho que o Lucas Lira, na época que ele era conhecido já, ele participava. Enfim, a galera grande da internet. Jacaré Banguela, Não Salvo. E o Vitor tava no meio, esse Vitor Berriel. E aí ele tava no meio. Cara, que cara legal. Eu queria muito ser brother dele. Ele ganhou um prêmio Upix na época. E a gente começou a conversar nessa época. Aí eu virei amigo dele. Tu mandou uma mensagem? Não, ele... Nessa época eu já tinha um canal no YouTube. Que eu tive canal no YouTube. E aí ele achou meu canal no YouTube e ele veio me zoar. Porque ele falou que eu era um... O SPN2 do... O Sport TV 2 do PC Siqueira. Ele falava que eu era... Imitava o PC Siqueira. E talvez na... Hoje eu não sei, mas talvez na época aparecesse muito. Porque eu era a única pessoa que fazia vlog. Então, eu acho que é meio normal você acabar copiando sem querer, assim. Mas parou com o YouTube daí? Parei, eu parei. Eu já tive duas vezes o canal no YouTube, mas eu descobri que eu não tenho um saco pra isso. Mas depois eu falo do canal no YouTube. Ok, boa. E aí ele achou meu canal no YouTube, ele veio rir de mim. Só que eu já tava ligado como era o jeito dele e eu entrei junto na brincadeira. E a gente virou amigo naquela época. E aí foi graças a ele que eu comecei a trabalhar no Jesus. Ele me pagava também pelo Jesus Maneiro. Só que eu não tinha nada a ver com o meu Twitter. Ele pagava pelo meu serviço mesmo. E aí a gente virou a brother. A gente foi chamado pra mesma ação da Vivo pra fazer junto. Então eu conheci a ele. E os outros amigos dele também eu acabei virando assim por... Por osmose e virei amigo deles também. Que eram outros meninos que tinham seguidores no Twitter, mas não eram tantos. Só que eles eram conhecidos de fato no Twitter. Todo mundo que tinha no Twitter eu seguia eles na época e falava deles. Eles eram assuntos do momento no Twitter além do não salvo. O não salvo era muito grande. Ele já tinha transcedido. Ele já tava numa... Era um outro patamar. O não salvo era outro patamar de internet. O não salvo, Jacaré Banguela, o Kib Loco. Ah, o Kib, sim. O Kib Loco na época usava muito o Twitter. Então eles eram outro nível e tinha eles. E eu era amigo deles. E aí eu comecei a entrar no meio de internet graças a essa galera. Daí eu conheci. Eu acho que eu conheci o Cauê Moura nessa época e tal. Que legal. Mas eu tinha esses amigos que eram pequenos e grandes ao mesmo tempo que todo mundo conhecia eles. E a gente virou o brother. A gente fez a ação da Vivo juntos. E desde então a gente faz quase tudo juntos até hoje. Que massa. Muitos doidos. Pô, que da hora assim. Mas existe esse legal... Entendi que tu colocou esse ah, existe o Cauê Moura, existe essa galera, existe esse... Existe nesse meio essa... Existe. Essa elitização daquele cara. Ele é... Porque deve ter um pessoal que deve ser muito gente boa, mas deve ter também um pessoal que deve ter um ego inflado do tamanho do mundo. Existe. A gente chama, zoando de a série B e a série C da internet. Tem a série A, que é os caras muito folas e a série B, que é tipo a gente, assim. A série C é uma galera que tá em ascensão. Claro, a gente fala isso zoando, né? É uma classificação meio pau no cu. Sim, sim, sim. Mas é uma zoeira porque assim... É completamente zoeira. Isso pra mim eu tenho claro assim hoje em dia que, cara, nada difere ninguém de porra nenhuma. Mas eu acredito que nesse meio eu já... Assim, como eu já fiz stand-up, eu conheci... Eu fazia stand-up em 2009, você ainda pode falar. Então assim, eu... Já recebi muito comediante famoso e tal e eu via muita gente que tinha, assim, um ego de uma forma e falava, cara, você não é melhor do que ninguém. Nessa época rolava muito e na época o Twitter era meio terra de ninguém. Rolava muito briga de gente que a gente era chamado de panelinha do Twitter porque todo mundo conhecia... Na época a gente tinha... A gente não, né? Eles tinham um podcast e eu nunca participei porque eu nunca quis. Pô, já tinha podcast nessa época? Que louco. Então, cara... Que louco. Eles tinham o ZoeraCast. O ZoeraCast foi um dos primeiros podcasts da internet. Tipo, gente da internet, assim. E era muito legal, muito grande e todo mundo conhecia. Que massa. Você sabe o Daniel Baier? O Daniel Baier é o cara que edita o Não Ouvo. Ele é a voz do Não Ouvo. E ele editava o ZoeraCast que era deles. E ele fazia parte da galera e tal e todo mundo conhecia o podcast e tal. E rolava meio que intriga da série C da internet com a série C da internet. E aí eles eram... Ah, a panelinha do Twitter eles só se falam entre eles. E não sei o que. E era isso mesmo. Porque a gente era amigo. Ia falar com quem? Porque é o teu meio, sim. Ia falar com quem? E aí rolava altas intrigas, assim. Era uma época muito boa da internet. Muito boa mesmo. Era muito divertido. E aí tinha essa galera que achava que tinha um ego muito grande e não gostava da gente porque achava que a gente tinha um ego maior. Só que a gente era muito de boa, cara. As pessoas que vinham tretar com os caras... Eu sempre fui muito sossegado. As pessoas que vinham tretar com os caras, assim, rolava altas brigas em 2013, 2014 na internet. Que louco isso. E aí a gente começou a trabalhar juntos e crescer juntos, assim. Aí a gente... A gente é um grupo, assim, até hoje, de amigos. Alguns meio que pararam, assim. A gente é eu, que o meu roubo é o Luquinha. Aí tem o Berriel, que é o Vitor. Tem o Caliel. Todo mundo velho de internet, assim, que trampa junto até hoje. Alguns sumiram, pararam de usar. E outros a gente trabalha até hoje junto. E aí nesse meio tempo a gente achou a Babi. A Babi é uma menina de Minas Gerais. Ela era ouvinte do ZueiraCast. Que massa. E um dia ela... Ela interagiu com a gente, falou que tinha terminado com... Acho que ela mandou a história para o ZueiraCast, alguma coisa assim, e os caras chamaram ela para conversar. E ela virou nossa amiga. Que da hora, né? A gente fazia o Skypão. A gente entrava toda madrugada, ficava conversando no Sky. E ela entrou também. E aí ela não... Ela usava o Twitter, ela era muito assídua, mas ela não tweetava, assim. Ela só ficava falando e tal. E aí a gente fez ela crescer, cara. A Babi hoje em dia tem 200 mil seguidores. Mas assim, eu acho legal isso do ecossistema, assim, de a galera se apoiar. Eu acho legal isso. Porque, pô, isso pode ser para ela hoje. O que não representa para ela isso? Ah, a Babi virou eu, assim. Ela é o... A grana dela é dali. Pô, que da hora. Ela fez a unção para o Itaú, no Rock in Rio, ano passado. Cara, que legal. A Babi é gigante, né? No Twitter, assim. Claro, ela não é gigante entre o Instagram e 15 mil milhões de seguidores, porque ela tem 200 mil no Twitter. Mas para o ecossistema Twitter, o universo Twitter, ela é muito grande. Todo mundo conhece. É, mas assim, o que que tu não... Às vezes tu dê um propósito para... Eu não conheço ela. Estou falando assim, às vezes vai saber qual é a vida dela que ela estava passando e o quanto isso não ajuda a guria. Ela fala até hoje, tipo assim, ela veio conversar com a gente porque ela estava triste, porque quando a namorada tinha terminado com ela, ela queria dar risada. E ela falou, cara, foi o melhor término da minha vida, assim. Foi graças a ele que ela conheceu a gente. E, cara, a vida dela, ela é advogada, ela é mais ela. Eu acho que ela tem a sua idade. Ela é formada em publicidade e em direito. E ela vai fazer concurso para a promotoria. Só que enquanto ela estuda, o Twitter dela começou a crescer. Cara, tu falou esse negócio do Twitter. A minha irmã, inclusive, a gente gravou um episódio, porque minha irmã passou agora para promotora, 26 anos, 27, para promotora no estado de São Paulo, promotora de justiça. E, cara, ela pegou, só que a primeira coisa que ela fez, ela tirou o Twitter dela de ser público. Mas essa galera de concurso era doente da cabeça. Cara, ela começou o episódio dela, claro, o canal aqui é pequeno, mas, cara, em dois toques, estava com mil visualizações, porque ela postou que ela saiu no episódio. E, cara, o que apareceu de gente querendo seguir ela no Twitter por causa do... Porque concurseiro é tudo... Se tu falasse assim, assista esse vídeo aqui que tu vai descobrir como passar, cara... A galera é alucinada, mas desculpa, eu só... Não, mas eu entendo. Por causa da Babi, eu acabei tendo muito contato, assim. E ela é... Não prestou nenhum, porque teve pandemia, os concursos foram todos adiados e cancelados. E ela está estudando para a prova e tal, e nesse meio tempo o Twitter começou a crescer e, cara, ela virou influenciadora no Twitter, assim. Tipo, era uma menina que gostava da gente, seguia a gente, a gente começou a falar tanto dela e com ela que ela é maior que os meninos hoje em dia, assim. Ela só não tem mais seguidor que eu do grupo. Ela tem mais que todos os outros meninos que já eram da internet desde antes dela, então... Mas isso que é legal, porque assim, um ajuda o outro. Ontem a gente gravou um episódio aqui, são dois comediantes que são aqui da região. Um, no meio do episódio, eu descobri, na verdade, tu descobriu, eu nunca tinha ouvido os áudios dele. Ele ficou famoso por causa dos áudios, que ele se prejudique o Instagram dele. Ele faz uns áudios meio loucos. Todo mundo já recebeu, ele estava falando dos fãs da Angola, tem uns grupos agora gigantes, os caras ouvindo o áudio do cara. Cara, como roda na internet, é muito doido. Ele ficou de cara, mas ele também. Um era o Turek, que estava aqui, o Guilherme Turek, que cara, ele é comediante, que já está a tempo, o cara já foi jogador de pôquer, jogador de futebol, e está sofrendo, viu o que é fazer stand-up. A gente fez junto, o cara era de cinco pessoas na plateia, e uma bosta assim, porque ninguém, nem fazia ideia. E o Danilo do lado, que é um moleque que começou agora, por sorte, ele mandou o áudio para os amigos, estourou o negócio, e cara, está fazendo show, rodando, mas assim, o meu ponto, que eu falei para eles que eu acho animal, é o ecossistema da galera se ajudar. Tipo, ele viu, ele também foi se auto-sabotar, ele estava em depressão em casa, ele tinha já mandado o áudio, tinha rodado, e os amigos dele chamaram ele para sair, ele não queria sair, mas ele acabou indo, foi no show que estava o Guilherme Turek se apresentando, ele estava vendo o show, e na mesa da frente, ele ouviu uma guria falando, ah, mais solto que azeitona em boca de banguela, que era do áudio dele, ele falou, cara, essa guria falou do meu áudio, ele falou, nunca fiz isso na vida, mas criei coragem, fui lá e fui mostrar meu áudio depois do show para o Turek, e daí o cara ouviu, falou, cara, legal, amanhã vamos conversar, no fim, ele foi beber junto ainda com os caras, que estavam uns comediantes famosos juntos, e cara, o moleque está feliz da vida, falou, cara, achei um puta propósito para fazer algo que eu curto, mas a galera se ajudando, assim, eu acho muito massa isso. Eu acho muito válido e muito justo e muito certo, porque tem espaço para todo mundo, cara, tem espaço para todo mundo, o que eu falo pode ser o mesmo tema que você fala, mas cada um tem um jeito de contar uma história, cara. É verdade. Tem espaço para todo mundo, eu estou passando por um dilema com isso, eu não, é uma amiga minha, ela tem um TikTok, ela trabalhou na Disney, fim do ano agora, ficou o programa da Disney de três meses, ela trabalhou os três meses na Disney e voltou, e ela queria achar um jeito de contar as histórias que ela passou lá e ela começou a fazer um TikTok. E bom, bom, ela tem 800 mil seguidores, ela começou esse ano. 800 mil seguidores, está com a conta verificada lá e tudo. E, cara, está rolando uma mega treta dela com outra mina que também trabalhou na Disney e, cara, essa outra mina fica arranjando intriga com ela. Para quê, mano? E, cara, tem conteúdo para todo mundo, velho. Exato, é verdade. Cara, a experiência de uma que trabalhou na Disney não tem nada a ver com o que a outra fez na Disney. Cada um tem histórias diferentes, cara. E mesmo assim, poderia ser igual. E aí? Não, podia trocar as duas, podia fazer juntas, batendo um papo e ainda trocar ideia sobre... Exatamente, cara. E eu fico, velho, cara, a minha amiga, ela não... Não que eu queira puxar a sardinha para o lado dela, mas ela não está errada na história, porque ela está na dela. Quem está puxando, briga com ela é essa outra guria. E, cara... Não puxa, às vezes, para tentar exatamente subir junto para aquele coisa. E, cara... Porque a internet é essa que é a merda. O ser humano também adora ver treta, né? Vai tomando... Sim, sim. É uma coisa ruim, assim. É, é horrível. E, tipo, cara, tem espaço para as duas, tem conteúdo para as duas, elas poderiam crescer juntas e a outra menina está lá arrumando briga. Eu falo, cara, se ajudem, cara. Eu sou um exemplo disso, cara. A gente fez a Babi crescer, a Babi hoje em dia ajuda a gente, porque a Babi é muito mais relevante do que os outros guris. Só que, assim, ao mesmo tempo, é complicado, porque o que eu faço? Eu uso o meu exemplo na minha empresa. Cara, qualquer pessoa que seja meu concorrente, mas queira ir lá ver o que eu estou fazendo, vem. Cara, as portas estão abertas. Vem aqui olhar. Eu lembro de uma frase no Suits que ele fala que é muito boa. Ele, cara, não é porque o cara assistiu todos os filmes do Bruce Lee que ele sabe lutar karatê. Cara, as portas estão abertas. Quanto mais a gente trocar a experiência, mais a gente trocar a ideia, cara, agrega. Sim, cara, e você nunca sabe de onde pode surgir uma parceria, assim, sabe? Exato. Tipo, cara, olha só, a Marcela, minha amiga, tem 800 mil seguidores. Essa outra menina deve ter uns 600 mil. Cara, imagina criar um conteúdo junto. Quanta gente não atinge, cara? E a outra está lá fazendo entrega. Cara, se ajudem, cara. É tão legal. Imagina, cada um contando uma história. E é internet, né? Ainda bem que eu aprendi a lidar muito bem com treta de internet. Eu nunca me envolvi em treta porque eu sei que não vale a pena. Sempre que alguém queria treta com ele... Cara, isso é muito... É, mas requer, assim, um conhecimento. Isso eu achei animal que tu falou porque tu faz terapia, né? Sim, fiz muito. Tu se consulta com psicólogo. Eu acho animal. Eu faço. Foi a melhor coisa. A maioria das pessoas que eu... Teve mais quem mais pessoas. A Michelle também. Porque as pessoas não entendem que isso é uma forma preventiva. Elas esperam estourar o estopim pra daí poder procurar. Cara, é a melhor forma de tu fazer pro mundo maluco que a gente vive hoje. Eu adoro, invisto em startup de saúde também. Cara, a pandemia mostrou muita coisa. Sim. E as pessoas têm que começar a criar a noção da importância da saúde mental, né? Mas... Não, eu acho... Nossa, quem puder fazer terapia faça terapia. É maravilhoso. É muito legal. Você se conhece. Cara, é muito doido porque tinha dia que eu chegava assim e pensava não tem nada pra falar hoje, mas vou. Aí chegava lá nossa, não passava duas horas porque não dava pra passar duas horas conversando. De horário. Mas se não, nossa, é muito legal. Vale muito a pena. E cara, ajuda muito. Você se controla mais. Você sabe filtrar o que vale a pena você levar em consideração o que não vale. Nossa, perfeito. Perfeito. Não, sem dúvida. Empreender e psicoterapia ou psicologia assim, terapia é duas coisas. Claro, essa aqui virou a nossa terapia. Tem funcionado muito. Mas o que tu falou assim, eu tive muito já. Hoje eu sou bem mais foda-se. Mas o caso do Lucas que tu falou, do Jesus Maneiro. Que tu ficou, por mais que tu tinha mais seguidores, tu tinha aquele receio de falar com a pessoa. Eu tinha muito isso, mas tanto assim, cara, como eu te abordei, teve uma galera que eu mandei mensagem. Falei, cara, não vai me responder, não me responde. Dane-se. Eu realmente, eu fiquei muito mais foda-se porque, cara, eu tenho um objetivo, eu achei interessante, quero falar com a pessoa, vou esperar, não sei o cara, falo. Ninguém, ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo é acessível de alguma forma. É sempre uma oportunidade, sabe? Pros dois lados, cara. Tipo, você tem que levar em consideração tudo que é... Claro, você não vai se aproximar pro interesse, mas tipo, cara, que aquela pessoa vai te agregar, sabe? Sim, é o que eu te falei, eu tenho, assim, a gente tem gente aqui que veio, tem gente que vai vir ainda que não tem nenhuma mídia social, mas a história, tem um médico que vai vir aqui que o cara é louco, louco, assim, o cara é excepcional, assim, todo mundo fala, não tem uma mídia, mas ele vem aqui pra bater um papo e, cara, o que importa é a história que o cara vai contar e quem sabe ele pode um dia ir contar isso pros outros na internet. Claro. Mas isso é o que mostra, é o que tu falou, a Babi ali, e a tua amiga, ela não tava na mídia? Não. Mas vocês ajudaram ela e ela tem um conteúdo... E, cara, é muito doido, ela fez campanha pro Itaú, campanha nacional do Rock in Rio pro Itaú, ela tá lá e tal. Muito doido isso. E aí a gente cresceu junto, cresceu junto, começou a trampar junto, fez coisas junto e começou a virar o meu negócio, assim. Aí eu trabalhava, eu já tava fazendo estágio e tal. Aqui na prefeitura? Aqui, pra quem não vai... Eu fiz na Câmara aqui de vereadores de Blumenau, fazer estágio ali, só que era estágio, a Câmara de Vereadores é um lugar péssimo pra você que não é do meio. Pior ambiente. É, pra você que não é do meio, acho que até pra quem é do meio, é um lugar horrível, é um clima ruim, briga nos corredores, é horrível. Só que pagava bem. É um ambiente que suprime a criatividade e a proatividade, aquilo ali, é um ambiente que te suga a tua energia. A parte boa é que o cara que eu era, eu era fazer social media de um vereador, tem gente que faz da Câmara, tem gente que faz de vereadores, eu ficava de um vereador. Ele não era do meio, ele era médico e ele entrou porque o cara que era o vereador de verdade era suplente. Tinha envolvido em algum esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, sei lá, e saiu, esse cara entrou. Então ele não era do meio da política, ele era um cara super legal, ele era muito bom. Então, eu não tinha treta ali no meu gabinete, mas os corredores ali, nossa, eram péssimos, de protesto, de professores, era uma zona quase todo dia. E eu era novinho, e falava, cara, não quero isso pra mim, só que pagava bem, pagava muito bem. E eu continuei, mas tu já tinha assim, tô aqui, mas o meu foco agora virou... Não, ainda não, na época ainda não, porque eu só tinha feito o negócio da Vivo, e aí quando eu tava, aí foi na, logo depois que eu saí da Câmara que começou, eu comecei a fazer uns negócios, em 2014 isso, começou a ter a Copa do Mundo, muita marca, muita marca chamando pra fazer ação no Twitter. Tinha a Brahma, tinha... Elas te procuraram daí? Tinha a Brahma, tinha, era uma agência, né, nunca é a marca direta, tem uma agência que faz o meio de campo entre cliente e o influenciador. Tinha a Brahma, tinha Itaú, tinha, acho que na época eu já tinha Spotify, não lembro, mas tinha tipo, Tiri Beans, um monte de gente fazendo ação pra Copa do Mundo e tal, Visa, e começou a surgir. foi aí que eu comecei a ganhar mais dinheiro com a internet na Copa de 2014, mas até então não, por isso que eu tava estagiando na Câmara. Só que eu tinha muito, até hoje eu tenho esse medo, claro, hoje em dia eu já tenho mais noção, mas na época eu falava, ah, não vou sair daqui pra ficar só com o Twitter, até porque minha mãe ia ficar muito puta comigo, porque eu precisava trabalhar, né, e aí eu tava na Câmara, aí saí, por questões de, não aguenta esse lugar, é horrível, eu não fazia nada lá, porque o meu vereador, o meu vereador, o meu vereador, ele não fazia muito a questão ainda da internet na época, então eu que puxava mais o que eu ia fazer ou não, assim, era bem livre. Assim, que livre, mas que merda ainda, porque tu não tinha uma percepção da importância do teu trabalho, você é louco, você tem noção dessa porra aqui? É, ele não fazia muita questão, assim, e quando ele fazia era um negócio super quadradão, assim, e eu, está, tá, não é? Beleza. E só que tipo, é muito estranho, porque era um trabalho perfeito, pra quem tá com 16, 17, 18 anos, porque eu não, eu não trabalhava muito, eu ganhava bem, meu horário era de tarde, de manhã eu ia pra aula, aí às vezes eu saia mais cedo, porque eles liberavam pra eu sair mais cedo, cara, era perfeito, mas eu saí, porque o ambiente era horrível, e eu falo, cara, eu não quero isso aqui pra mim, não quero ficar mais um dia aqui, aí um dia eu peguei, levantei e falei, foi até engraçado, um dia eu dou risada, tinha uma moça que trabalhava comigo, e eu falei, cara, como que eu faço pra ir embora daqui? Foi tipo, literalmente isso, ela foi lá, ela chocou, a porta, eu falei, não, eu quero sair do estágio que eu tô fazendo, dela, ela ficou meio assim, ah, você vai ter que ir lá em cima conversar e tal, eu peguei e falei lá em cima, eu falei, não quero mais trabalhar, pra mim deu, e aí ela falou, tudo bem, amanhã você assina aí, eu falei, ok, foi isso, e eu saí, e aí eu comecei a fazer outro estágio depois na uma agência de publicidade, foi a primeira agência que eu trabalhei, isso no final de 2014, ou começo de 2015, eu já não lembro de datas, mas foi logo depois, comecei a trabalhar em agência, que foi onde eu comecei a, ser de fato social media, porque eu entrei como estágio, mas é aquele estágio de agência que era só eu, então era, eu aprendi tudo sozinho, eu fazia desde arte, até postagem no Facebook, fazia Google Ads na época, que não bombava tanto, mas eu já aprendia a fazer, era tudo eu, e foi ali que eu comecei a desenvolver minha profissão, e comecei, eu gostava, gostava, eu achava muito legal, hoje em dia eu detesto. Tinha alguma conexão já do que tu tava fazendo, o Twitter tava te sendo útil, daí o estágio? Não, assim, é porque o Twitter na verdade era só a tua opinião, tu não tinha nem o que fazer, a não ser o teu canal no YouTube, alguma outra coisa, mas se não era muito tipo, se eu fizer uma análise assim, talvez ajudasse, mas inconscientemente, eu como leigo agora, realmente o Twitter, cara, é tu escrever o que tá ali, tu não tem assim, vou enfeitar o meu Twitter, é, então tipo, talvez sim, mas acho que no geralzão não, e aí eu fazia meu estágio, eu trabalhava de tarde, ficava de manhã, e aí eu já tava ganhando, depois eu tinha passado a Copa do Mundo, já tinha feito muitas ações, naquele ano, e aí acho que as agências começaram a ter mais o meu contato, por ter feito outras coisas, e ainda começou a aparecer mais coisas, e foi nessa época que entrou a Mia na minha vida, a Mia é a minha agente até hoje, ela que resolve minha vida, assim, coisas que, tipo, não chegam direto pra mim, é ela que organiza e faz, e ela que cuida de mim. Na verdade, eu teria que ter falado com ela, eu furei aqui, será que ela tá cabreira comigo? Não, assim, ela é mais, tipo assim, meu e-mail de contato tá lá no meu Twitter, então tem gente que vem falar direto comigo, quando é uma coisa muito grande, muito, tu encaminha pra ela, eu falo assim, conversa com a Mia, que ela resolve pra mim, ela que faz tudo, ela que resolve, e ela surgiu nessa época, pra mim, em 2015, entrou na minha vida, e começou a fechar muito ação pra mim no Twitter, porque ela já trabalhava na ABR média, que existe lá em São Paulo, uma agência grande, e ela também já tava começando o próprio negócio dela, então ela ia atrás das coisas, eu nunca fui atrás de nada, porque é uma pessoa que tu confia, e que cara, isso faz toda a diferença, tu achar uma pessoa boa, que massa, ela é maravilhosa, eu deixaria minha vida inteira na mão dela, então ela foi, tipo, eu como, eu não sei se outras pessoas fazem isso, mas eu nunca fui atrás de nada, tipo, eu nunca chego pra um cliente, e falo, ah, vamos fazer tal coisa, claro, deve existir gente que faz, pra algumas coisas específicas, tipo, tô indo viajar, será que alguma marca quer falar comigo? Vou deixar aqui à disposição, deve ter gente que faz isso, mas eu nunca consegui atrás de nada, porque eu não tenho esse caminho, então a Mia ia atrás das coisas pra mim, porque como eu trabalhava em agência, ela sabia o que tava rolando, falava assim, ah, tem o Lucas, vamos encaixar ele, então ela... É que é uma conexão boa, eu uso o exemplo, sei lá, pro comediante em si, ou pro Irineu, a hora que ele começou a fazer isso, e... ele tem daí também agora, o pessoal que ajuda ele com isso, cara, tu foca no teu processo criativo, no que interessa, ficar fazendo esse tipo de coisa pra ti, tipo assim, primeiro que tu não vai saber negócio, não que tu pode aprender, mas cara, tem todo assim, o ponto de negociação, o ponto de entender, se é o foco, se não é, se tu ficar fazendo isso, tu vai deixar de twittar, isso vai te estressar, e tu pode perder gosto, pelo que tu tá fazendo, sim, e eu acho que deve rolar muito medo, tipo, cara, fui atrás de um negócio, e não fechou tudo, frustração, ó, mas de novo, tu já tá pensando na sua frustração, e aí então, tipo, tudo é a Mia, ela resolve pra mim, massa, e aí ela começou, e eu comecei a ganhar mais dinheiro nessa época, porque ela já tava fazendo mais coisas, trazendo mais coisas pra mim, isso em um intervalo entre 2015 e 2016, foi quando eu estagiei na casa, que chamava a agência, e aí, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com internet, do que com estágio, eu falei, cara, peraí, né, talvez esteja na hora de eu sair daqui, só que eu tinha muito medo, porque nunca é um dinheiro fixo, tipo assim, tinha mês que eu fazia coisa, tinha mês que eu podia não fazer nada, então eu falava, cara, será que vai valer a pena? Só que claro, se eu fosse, soubesse controlar meu dinheiro, eu ia ter dinheiro por mês, que eu não fizesse nada, só que eu tinha 18 anos, eu não tinha noção financeira nenhuma, então eu ficava com medo, mas ainda continuava no estágio, até porque eu tava gostando do que eu fazia, e como eu tava na faculdade, eu queria aprender, cara, eu preciso disso aqui pra depois, porque eu não sei se meu Twitter vai durar pra sempre, sem dúvida, então tipo, cara, eu tava lá, tava aprendendo, tava fazendo, como eu aprendia tudo sozinho, legal, bem pé no chão, boa, era um laboratóriozão pra mim, o meu estágio na casa, e eu tinha muita liberdade lá, meus chefes eram maravilhosos, eram perfeitos, o lugar era maravilhoso, só que como era estágio, eu não ganhava tão bem, então eu tava ganhando mais dinheiro com internet, aí chegou um dia, que eu falei, cara, pra mim não tá sendo mais legal, ficar aqui, tanto financeiramente, e nem porque tava, tava me atrapalhando já, no Twitter, tinha, as vezes que eu fazia coisa à tarde, que eu tava no meio do trabalho, então eu tava fazendo o meu trabalho de agência, e o meu trabalho de Twitter, no mesmo horário, eu falei, cara, não é legal fazer isso, não é legal pra mim, não é legal pra empresa, achava muito errado, aí eu falei, cara, eu cheguei com o André, que era meu chefe, eu falei, cara, ele não sabia do meu Twitter, ele era outra pessoa que não sabia, ele, tipo assim, ele sabia que eu tinha, mas ele não sabia que eu ganhava dinheiro, eu falei, cara, é, tá rolando isso, eu tô ganhando mais, fui honesto, eu falei, tô ganhando mais, eu acho que vocês não têm, eles não tinham na época plano de me contratar, porque eu não fazia nem um ano que eu tava lá, ou fazia um ano, não lembro, eles não tinham plano pra me contratar, eu falei, cara, pra mim não é mais viável, e eu não quero atrapalhar vocês, porque, tá atrapalhando, sabe, peguei e saí, isso em 2016, desde 2016 eu vivo do meu Twitter, só, que louco, só dele, só dele, e tu daí aprendeu também, como lidar com os negócios, como direcionar, talvez, público ou não digo, mas os patrocinadores, ou as pessoas que querem, aprendi, ensinei muita coisa também, porque, tem muita empresa que cai, de paraquedas na internet, ah, vamos fazer coisa pra internet, vamos, vamos chamar o Twitter, vamos, mas não sabe o que funciona no Twitter, não faz a menor ideia, só quer tá lá, e você tem que falar, cara, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar, não é assim que tem que ser, vamos mudar, teve uma vez que eu tava, tava, saí do trabalho, tava trabalhando ainda, chegou o Walmart pra mim, falando nomes aqui, chegou o Walmart pra mim, e eles queriam fazer uma ação pra, vender notebook, só que o que eles queriam, não tinha nada a ver com o Twitter, era uma hashtag gigante, eles queriam fazer a hashtag de eles bombar, cara, ninguém ia usar aquela hashtag, porque não tinha um motivo, pra alguém usar aquela hashtag, não tinha um benefício pra pessoa, sabe, e a gente teve que mudar a ação inteira, era eu e meu grupinho de SEMI, a gente falou, cara, isso aqui não funciona, vai ter que ser diferente, se for assim, não vai funcionar, e foi honesto, e se for assim, a gente vai declinar, a gente fala assim, cara, mas isso que faz a diferença, então, tipo assim, a gente aprende muito, e a gente também conseguiu já ensinar muito, é, mas é legal, porque daí a marca, a empresa, acaba também pensando, pô, que legal que tu tá sendo transparente comigo, cara, eu nem sei se eu te falei isso, lembra, cara, mal começou o canal, o canal, o Sapiens Cast, mas é um hobby, e veio um cara, é, mandaram mensagem, porque queriam patrocinar, e pô, eu falei, cara, faz o seguinte, pô, quanto tempo vocês tem uma empresa e tal, uma empresa, meio que uma startup, eu falei, pô, legal, vocês são de Blumenau? Sim, eu falei, passa lá na minha empresa, e vamos trocar uma ideia, eles chegaram lá, batiam um papo, super gente boa, moleque, e cara, eu falei, não é o time, não é o teu negócio, o cara não gasta dinheiro com isso agora, e pô, falei, faz isso, faz aquilo, não é o teu público, não vai te converter negócio, pra mim, assim, sabe? É bom, cara, é bom ser honesto. E porra, realmente, eu não me sinto à vontade, porque ao mesmo tempo, eu falei, cara, não precisa de patrocinador, porque ao mesmo tempo, eu falei, cara, e tem outra coisa, você vai patrocinar um negócio, que assim, o que eu mais prezo pelo que eu tô fazendo, que graças a Deus, eu não preciso disso como minha renda, então assim, eu posso falar merda a qualquer momento, porque se eu for, se alguém quiser me condenar a ser cancelado, tipo, foda-se, você não vai perder a sua vida, seu dinheiro. O que dá o tesão de fazer isso aqui, é a liberdade de foda-se, entende? Então, eu falei, cara, talvez não seja uma boa ideia, tu gastar o teu dinheiro também, por esse motivo, mas... Deve ser foda também, por exemplo, fazer uma campanha, que tu sabia que ia dar certo, ou se vocês optassem por fazer, achando que não ia dar certo. Tipo, eu vi que aquilo não acontece. Tu ia se sentir mal, porque tu não ia performar. Já fiz várias. É, pois é. Eu sei até hoje coisas que não funcionam, só que, cara, às vezes o cliente não quer mudar, e eu preciso trabalhar. Justo, claro. Então, cara, eu vou fazer. É o teu ganha-pão, exato. Só que assim, eu deixo claro, ó, esteja ciente de que... Não vai funcionar, não vai dar engajamento, vamos seguir, vamos seguir. Só que eu nunca falo direto, eu falo pra Mia falar isso, a Mia que é o... Ela fala de uma forma muito mais polida e estratégica. Ela fala do jeito dela, não sei nem como ela fala, porque eu não tenho acesso, mas eu sei que ela dá o jeitinho dela, então ela resolve. Eu falo, cara, Mia, isso aqui não vai dar certo, o engajamento vai ser ruim, quer seguir? Legal, vamos seguir. Querem? A gente faz. Só que eu fico triste, porque daí depois fica no meu perfil, uma ação que não deu resultado, a galera vê, a galera comenta. Galera, eu já vi muita gente falando, tipo assim, contrataram o fulano, e pra dar cinco likes. E cara, de fato foi isso. Só que a culpa não é minha, a culpa é da galera que fez essa merda. E rola, rola muito. Eu sei que, tipo assim, um caso que acontece muito, que é certeza que vai dar errado, é tipo, a empresa tá fazendo uma live no Facebook, e quer que a gente comente no Twitter. Cara, como é que tu direciona? Dá? Não dá, só que eles querem. Só que eles falam, cara, eu tô aqui, tô no meu celular, tô usando o Twitter. Fecha de conversão, quem faz, fecha e abre, vai procurar no Facebook. Pra outro aplicativo. Não, tipo assim, eu até posso receber o link, só que se eu tô lendo o Twitter, eu não quero sair do Twitter pra ir usar o Facebook e ver uma live que eu não tenho o menor interesse. Não funciona. E cara, já cansei de fazer quatro, cinco, seis, sete dessas. E a galera acha que funciona. Só que assim, se o cliente tá feliz, eu fico feliz, porque eles veem um resultado que eu não vejo, porque às vezes eu tô me cobrando de um resultado que eu esperava que fosse, e eles não. E eu vi isso recentemente. Eu não vou citar a marca, mas teve uma ação que eu fiz, sei lá, semana retrasada. Eu falei, cara, tá muito ruim isso aqui. Tá feio, tá vergonhoso. E o cliente tava pirando, adorando. Tava achando maravilhoso, incrível. E eu falei, cara... É engraçado, né? Porque as expectativas são diferentes. E ele tava, ele pirou, falou, cara, legal, foi muito bacana, muito obrigado. E durou. Tipo assim, não falou diretamente comigo, era uma ação por meio da minha. Ela falou, cara, o cliente tá pirando, não sei como. Tá vendo? Tá, e o teu canal no YouTube, então, já que tu tava... Meu canal no YouTube. Porque isso é o Twitter, e assim, isso me fez, na hora que tu falou, pô, beleza, entre o Face. Não era interessante como negócio tu expandia a tua rede, tanto Face, tanto nos demais, tanto no Instagram e... É super interessante. Eu que sou... Relapso. Depende. Comigo mesmo. Assim, o canal no YouTube, eu tentei duas vezes. Tentei a primeira vez em 2013, quando eu entrei na faculdade. Era muito... Eu era muito quadradão ainda, não tinha muito jeito com a câmera, mas era normal, porque eu tava começando. Depois de um tempo, me soltei, assim, foi rolando. Eu bati ali, em média, 25, 30 mil visualizações. Poga! Era um bom número, excelente número. Só que eu era preguiçoso. Eu perdia muito tempo gravando, editando, a minha internet não era a melhor do mundo e acabava mexendo o saco. Eu ficava brabo, puto, assim, falava, cara, que perda de tempo. Só que a galera gostava, mas eu falei, cara, não é pra mim. E parei. Parei total, e depois percebi que muita gente vem me cobrando, quando vai voltar o canal, quando vai voltar o canal, e fui deixando enrolando. Aí depois, tentei de novo. Isso em 2016, talvez. Já com outra cabeça, já era outro Lucas, quase outra personalidade em frente à câmera, e rolou muito legal também. Só que eu ainda não tinha, eu tinha preguiça de procurar uma estrutura pra ser legal. Eu pegava a câmera e colocava no meu rack da TV e sentava no chão, porque eu achava, era informal, era pra ser informal e rolava muito bem. Só que, de novo, era o mesmo problema, cara, era muito tempo gravando, muito tempo editando. A internet ainda não tava com a internet boa e falei, cara, tava mexendo o saco. Falei, cara, não é pra mim. E aí parei. Só que, tipo, eu sei que se eu fizesse, se eu tentasse, se eu insistisse, se eu quisesse, se eu quisesse, o principal, se eu quisesse, ele ia rolar. Só que eu tava fazendo porque era, tipo assim, eu fazia não por obrigação, eu fazia quando eu queria falar de alguma coisa. É, eu fazia quando eu queria falar de alguma coisa no meu Twitter e eu via que não tinha espaço pra aquilo. Então, eu pegava, gravava um vídeo e falava assim, teve uma época que tava passando o How I Met Your Mother, aquela série, sabe? Acabou a série, eu falei, cara, eu queria falar do final de How I Met Your Mother e eu vou gravar um vídeo e coloquei no YouTube. Tá lá, eu acho que o vídeo tá lá até hoje, deve ter uns 30 mil views. E aí eu comecei, tipo, quando eu tinha vontade eu fazia, só que começou a ficar chato, mesmo eu fazendo por conta própria. Eu não tive retorno nenhum financeiro. Acho que se eu ganhei, sei lá, 20 dólares na minha conta foi muito, só que eu não visava isso, até porque não fazia diferença pra mim. Aí comecei a achar chato Estrela Galícia, sabe aquela cerveja? A cerveja, a rama? A cerveja de espanhol que tem em São Paulo, acho que nem tem aqui. Eu fiz uma ação pra eles no YouTube, usando a minha imagem e vídeo. Não era pra colocar no meu canal do YouTube, eles pediram, meio que assim, mas era pro canal deles no Facebook, tá lá até hoje, assim, o vídeo. E fiz, e falei, cara, seria legal se eu tivesse, sabe? Essa oportunidade de fazer vídeos e rentabilizar isso também. Só que quando eu vi que não era pra mim, eu falei, cara, não vou insistir nisso porque eu tenho medo de fazer por obrigação e eu não quero que seja por obrigação. Mas será que a tua obrigação, até que ponto de todas as ações que envolvem tu ter o canal no YouTube, uma parte dela tu curte, o problema é o resto. Talvez o problema é edição, o problema é fazer o upload, o problema é... Sabe o que eu acho mais chato disso do YouTube? É eu ter que divulgar. Eu acho um porr e eu falar, gente, tem vídeo novo uma vez por dia, duas vezes por dia, aí no outro dia falar de novo. Porque é assim, né? Porque se o canal não tem muito inscrito, você tem que... Eu não faço, essa porra. É, então, eu acho chato. Meu, é um pé no saco fazer isso. Eu odeio, 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 odeio ter que fazer, postar, tem vídeo. Hoje, hoje saiu o vídeo, eu não postei porra nenhuma. Mas é porque é chato. Então, eu acho... Estou perguntando a minha mãe, a minha mãe está no hospital, eu preciso responder ela. Ela está bem? Está tudo certo? Ela está, está tudo certo. Ah, está, porra. Não. Coitada, ela foi internada segunda-feira, mas ela está bem já. É? Ela está com pneumonia e aí ela tacou a pneumonia dela, a pessoa sem entrar nada, mas está tudo certo, tudo bem. Deve que só responde ela porque ela achou que eu tinha sumido. Não, por favor, vontade. E aí, cara, quando eu comecei a ver, eu falei, velho, talvez um dia eu faça, talvez um dia eu vou, só que eu tenho outros planos. Hoje em dia, o tanto que a galera está saindo do YouTube, a galera não está consumindo tanto YouTube igual para consumir YouTuber, né? A galera assiste para ver... Legal, eu entrando. Não, a galera assiste para ver o podcast, para assistir um canal de, sei lá, review de tecnologia. Eu acho que a galera YouTuber está meio que diminuindo, assim, percepção minha. Tanto que a Kefra, esse ano anunciou que ela saiu do YouTube e não vai voltar, ela fez um vídeo falando disso. Claro que tem a galera que grava muito, mas eu acho que deu uma diminuída em relação. É, a gente posta no YouTube porque é o canal para poder ter o vídeo, mas, de novo... Eu estou falando de YouTubers, PC Siqueira, Kefra, essa galera sumiu da internet, então, você vê que esse tipo de conteúdo deu uma diminuída, vlog, né? Falando de vlog. Então, eu acho que isso deu uma diminuída, o pessoal hoje está consumindo outro tipo de conteúdo no YouTube, podcast, está consumindo unboxing, rola muito, que é muito legal. É outro tipo de conteúdo. Eu sou apaixonado por vídeo unboxing. Amo. Vejo de qualquer coisa. E aí... Não, verdade. Que massa. De qualquer coisa, eu adoro. Unboxing e review de celular. Teve uma época na minha vida que eu sabia tudo de qualquer celular porque eu ficava vendo vídeo e review de celular. Tinha o meu, não queria comprar, mas eu ficava vendo. Mas tu ficava vendo? Achava, incrível. Eu vi... Teve uma época no meu Twitter que eu via tanto e falava tanto disso que a galera ia comprar celular, via pedir opinião pra mim. Não via pedir opinião, celular é bom, eu falava, é, é ótimo. Teve uma época, eu sempre tive o iPhone, desde que eu ganhei meu primeiro dinheiro com o Twitter, eu comprei o iPhone. Era o iPhone 4 na época. E aí teve uma época que eu troquei pro Moto X da Motorola, que era o puto... Eu adorava o Moto X só pelo giro e os negócios. Era muito legal. É muita hora. E aí eu comprei e contei no Twitter. Cara, foi uma época doida da minha vida que eu virei tipo um consultor Android. Porque eu tinha saído do iPhone e ido pra Android, foi muito legal. Mas durou seis meses, eu não gostei, troquei, mas é porque era por causa da câmera, eu gostava muito de usar a câmera do celular pra postar no Instagram e o do Android já não era tão legal. Mas enfim, era um hobby que eu tinha. Então o YouTube virou outro tipo de conteúdo. Mas tu pode voltar ainda pro YouTube. Então, aí é que tá. Eu hoje não vejo YouTube como uma coisa pra mim. Não consigo me imaginar lá. Tenho vontade, tem muita coisa, tem dias que eu fico, cara, se eu gravasse um vídeo, seria legal. Esse ano eu fui viajar, passei um mês nos Estados Unidos e levei, eu tenho câmera. A vida foi pra Nova York, né? Fui pra Nova York, fui pra Pennsylvania e fui pra Nova York. Quando que tu foi? Antes da loucura do mundo, fevereiro. Fevereiro? Eu tava lá. É? Em fevereiro, aham. Eu fiquei em fevereiro e março, fiquei um mês certinho. Ah tá, eu tava lá no dia 20 por aí, dia 20, 22 de fevereiro. foi quando eu fui. Quando eu voltei, o mundo acabou. Foi tipo, eu cheguei aqui e logístico. Ah não, não foi, não, eu fui, desculpa, faz não, faz um ano, faz dois anos, esquece, esquece. Minha mulher vai me matar, pedi ela em casamento lá em Nova York. Meu Deus. E aí, cara, eu tava lá e eu tenho câmera, câmera zona, eu tenho uma Canon e porque eu gosto de tirar foto, eu já fiz mil coisas no mundo. Gosto de tirar foto, isso já estudei muito fotografia, tinha uma câmera, só que aquela câmera era muito ruim pra gravar vídeo. Ela é muito grande, muito pesada. Ela é boa se você deixar num tripé parado. E eu queria mostrar a viagem. Ah é, vou comprar outra câmera. Comprar outra câmera. Falei, vou levar, se lá der vontade, vou gravar vídeo e colocar no canal do YouTube. Só que deu muita vontade. Eu gravei já desde quando eu cheguei no hotel em São Paulo. Porque a câmera era nova toda, abriu da caixa e falou, puta que massa. Cara, foi um dia que eu falei, cara, vou voltar a fazer isso. Eu quase virei a Michelle Alves nesse dia. Vou fazer, esse aqui é meu rolê, vou gravar vlog de viagem. Tanto que eu postei o primeiro vídeo. A Michelle comentou porque ela viu, só que tipo assim, eu só postei e deixei lá, não divulguei porque eu não queria fazer isso. É o primeiro vídeo que eu tô em São Paulo, no hotel, eu mostro onde eu ia, pra onde eu ia ficar, no hotelzinho que eu tava, enfim. Era bem um vlogzão. Falei, cara, vou fazer isso durante a viagem inteira. E fui gravando. Gravei aeroporto, gravei aeroporto do Panamá que eu fiz a escala, gravei aeroporto de Orlando que eu fiz a escala também. E fui gravando e comecei a editar. Quando eu cheguei nessa parte, falei, puta, cara. Que merda que eu tô fazendo. Que negócio chato. E aí comecei a perceber que eu não tava com, a câmera ainda não, era uma Sony, entrada pra microfone, eu tava gravando direto com o microfone da câmera. Não é o melhor áudio e eu sou muito chato com isso. Na minha câmera zona eu não tenho microfone direcional e tal. Eu gosto da qualidade. E eu vi que eu já tava ficando, puta, cara, não tem microfone. Eu fui percebendo que tinha um negocinho fazendo barulho na câmera que eu tava com uma alcinha e ela ficava batendo e eu comecei a ficar, cara, não. Mas gravei a viagem inteira. Tá tudo no meu computador, tá tudo documentado. Quem sabe um dia eu coloque lá. Mas o primeiro vídeo eu coloquei. A Mi viu, ela elogiou e falou, ah, continua e tal. Foi super legal. Mas eu falei, cara, não. Não. Não, não. Não tá rolando. Gravei tudo pra mim, tá tudo guardado. A ideia principal era gravar pra mim. Daí, quando eu coloquei primeiro no YouTube, eu falei, ah, pode ser que role. E eu vi que a galera gostou. Tipo assim, a galera que me... Eu tenho, sei lá, nove mil inscritos no YouTube da outra época, assim. E quem recebeu a notificação viu. Deve ter umas duzentas visualizações, sei lá. E aí, tá lá. Eu privei já porque eu não continuei. Porque eu falo no vídeo que eu ia continuar e não tem mais. Eu achei feio. Falei, não. Vou deixar privado, pelo menos. E aí, tá lá. Tá tudo lá. Mas eu vi que não é pra mim por enquanto. Por enquanto, é. O que eu tenho vontade, muita vontade de fazer faz muito tempo, é fazer live na Twitch. Live na Twitch, pra mim, atualmente, é a coisa mais legal que existe no mundo. Por quê? A gente tava nos falando, uma galera falou isso pra gente. Cara, faz. Faz a porra da live na Twitch com esse negócio. Eu não sei explicar. Você consome a Twitch? Pouco. Consumia mais. Consumia mais porque eu via os campeonatos de CS, Gol, pra eu dar o leio, tudo eu via pela Twitch. É muito bom, cara. Cara, eu pago o sub de muita gente na Twitch porque eu considero um entretenimento melhor que no cinema, pra mim, atualmente. Tipo assim, no cinema eu vou lá e gasto 50 reais pra duas horas de filme. Eu pago um sub de um cara, dou 29 pra ele pro mês inteiro ajudar o cara. Eu gosto de ajudar os caras na Twitch. Eu faço isso. Eu dou apoia-se pra comediantes, pra galera que eu curto. E, cara, é entretenimento e é muito legal. Você vê um maluco construindo casa no The Sims, mas você também vê o cara que tá cantando na Twitch ou vê outro que só tá vendo live. Você acha que vale a pena a gente fazer alguma coisa na Twitch? Cara, vale. Vale de qualquer coisa na Twitch. É muito bom. E tem uma comunidade muito forte. Eu acho que atualmente é o lugar que tem a comunidade mais forte da internet inteira. Tanto que você vê a comunidade do Gaules que você conhece ele. Cara, o Gaules eu joguei CS, eu joguei contra o G3X. Ah, é? Eu já fui patroçar, mas eu achei, meu, 2005, acho. Joguei campeonato CPL, tudo. Nossa, mas é uma longa história. Gostava de CS pra cacete. Eu acompanhava muito nessa época, só que eu era criança. É, pode ser. Joguei, a gente tava nos campeonatos com o BBR na época, meu, não era Pava, era o Tio Dens, o Kogu, uma longa data, mas... Cara, eu acho a comunidade deles muito forte. É uma interação, é que assim, você tá na Twitch e acho que 60, 70% da live é o chat, porque rola muita interação, o chat reage reage na hora, é tudo ao vivo, simultâneo, se você fez alguma coisa que a galera achou engraçada, você vai ver a reação ali na hora, é quase um... É quase uma plateia, tu vendo a reação na... É quase não, é uma plateia. É uma plateia, só com reação da risada na hora. E o potencial de crescer é grande, porque a Twitch esporadicamente escolhe um canal pra colocar na home, se você conhece algum outro streamer ele pode levar o público dele pra sua live, é muito legal. E a Twitch é o chat, então a plateia ali faz tudo acontecer, a reação ao vivo, é um pessoal muito participativo, você conhece o Celbit que faz canal no YouTube? Sim, sim, sim. O Celbit ele já era grande na internet, ele começou a fazer live, ele largou, ele colocou no YouTube todos os vídeos dele das lives só, ele não grava mais vídeo pro YouTube, porque lá é muito mais legal pra ele, ele tem um vídeo falando só da Twitch, e ele recentemente lançou uma campanha no Catarse pra lançar o próprio jogo dele, e em tipo, um dia, dois, ele conseguiu dois milhões de reais. Porra! porque a Twitch dele é gigante, a galera é muito participativa e pirou na ideia. E só que tipo, claro, ele já tinha fama do Celbit dele, só que cara, é assim com todo mundo. Eu tenho um amigo meu do Rio, o Zé. O Zé é um cara muito legal, ele é muito divertido, ele é super expressivo, ele fala muito, ele deve ter uns 35 anos, só que ele é super nerd de videogame até hoje. Que massa! Tipo, nerd de videogame de jogar Super Nintendo até hoje, é esse nível. E eles tinham o sonho de fazer live, ele começou a fazer, e hoje em dia, ele deve ter, sei lá, 100 pessoas assistindo por live, ele já faz faz 6, 7 meses. Não é muita gente, mas cara, o chat dele é bizarro, como a galera pira no que ele faz, e apoia tudo o que ele faz, e ajuda, e dá sub. Então cara, tem 100 pessoas por live, acho que dos 100, todos os 100 são sub dele. É, mas o que eu acho legal é assim, essas pessoas estão interagindo com ele, porque assim, ele troca uma ideia com essas pessoas ao mesmo tempo. É o tempo todo, é ele jogando e conversando, jogando e conversando. É, cara, fazer stream é uma maratona, é o que ele faz, às vezes, 4, 5, 6 horas de stream, 6 horas conversando e jogando. É, você tem, requer uma disposição ali de voz. Porra. Então, é, eu tô pensando agora no sapiens em si, porque o que, o que a gente curte é o bate-papo, que eu te falei. É. Onde que tá a vantagem, claro, a gente joga no YouTube, tudo pras pessoas, mas eu gosto que as pessoas possam se sentir na conversa, mas, pô, eu gosto de expor a minha opinião e ver o que o mundo tá começando a pensar, porque não era algo que a gente fazia, era algo que eu sempre conversava com as pessoas, falei, cara, pô, eu sou um cara meio chato, assim, pra tentar entender as coisas, quando dá alguma coisa, sei lá, de notícias, essas coisas, tentar pesquisar, entender, de ver opiniões diferentes, eu acho louco isso. mas é diferente, não sei. É que assim, depende, o Flow tá na Twitch agora, eles têm... Ah, tu me falou, tu falou, é verdade. O Flow tá na Twitch agora, eu acho, eu tô falando sem saber, eu acho que eles não conseguem interagir com o chat, porque a entrevista tá rolando, eles não param e olham pro computador pra responder o chat, não tenho certeza. Não, eles têm um esquema de, tipo, ler depois, alguma coisa assim, Quando tu dá os bits da vida, a partir de tantos bits, eles leem. Ah, tá, então, rola isso, tipo assim, o Twitch tem um sistema de bits, você paga pra mandar uma mensagem e a mensagem aparece na tela, às vezes com som e tal, então, rola isso. Então, pra esse tipo de conteúdo, acho que é o meio mais viável do que você tá aqui conversando e conversar com o chat ao mesmo tempo. Acho que não é o esquema. Mas rola, cara, rola, e é muito legal. E, tipo assim, é um trabalho de formiguinha, a Twitch, porque você precisa criar seu espaço ali e as pessoas te conhecerem, verem que você tem uma constância. Tipo assim, não adianta eu fazer live hoje ou tá daqui quatro dias num horário muito aleatório, que as pessoas que estão online nas três da tarde não vão estar online nas oito da noite. Então, você tem que ter uma rotina ali e tal. É um trabalho bem de formiguinha, mas vale muito a pena, acho. É, cara, gente, assim, eu te falei, o legal disso é que eu sou uma pessoa que eu gosto de jogos, mas eu tive um conhecimento superficial que tá passando assim, puta, é uma noção completamente diferente de mundo que tá começando a mudar um pouco o conceito do porquê existe o podcast, que agora eu falei, cara, o foco é nós aqui, mantém-se isso, mas eu falo, opa, peraí. Mas pode ter um recurso a mais, com certeza. Exatamente, eu gosto de testar. Cara, isso aqui, são dois meses que isso aqui existe e já são 20 e isso é uma coisa que me falaram no início e a gente sempre pegou, a recorrência, assim, ao mesmo tempo que é um hobby, tem que ter duas, tá dando duas pessoas por semana, agora virou três, então são três vezes gravando e agora a nossa próxima evolução é começar a fazer com, fazendo streaming já, porque todos agora, esse aqui tá sendo gravado e vai sair lá na frente, mas começar a fazer ao vivo. Se vocês já pensam em fazer isso, leva, tem como você fazer live em duas plataformas ao mesmo tempo, Twitch e YouTube, então eu acho super válido, acho super válido, super legal, pelo, justamente, pela interação que você vai ter com a comunidade, assim, que você vai criar, que vai aparecer gente, a Twitch tem muito, como as pessoas se acharem sozinho, porque tem a abinha lá de descubra, ver o que tá rolando, tem o IRL que eles chamam, que é in real life, que é tipo, gente que só tá lá conversando, às vezes tá na rua andando fazendo live e as galera para pra ver. Que massa. É muito legal, é muito doido, é um universo bizarro, assim, eu sou apaixonado, e eu penso fazer isso, porque pra mim, opa, pra mim como criador de conteúdo, que hoje em dia eu me considero criador de conteúdo, seria muito legal, porque, eu vejo que tem muita gente fazendo, eu tenho medo de ficar pra trás, com o Twitter, e cara, já faz 10 anos que eu tô no Twitter, às vezes dá uma cansada legal, sabe, às vezes não, quase sempre dá uma cansada legal, faz 10 anos que eu tô ali, todos os dias fazendo a mesma coisa, se você entrar no meu Twitter hoje, acho que eu tuitei duas coisas hoje, ontem eu não tuitei nada, três dias atrás eu não tuitei nada, já tá assim, tá diminuindo, então eu preciso levar o que eu gosto de fazer pra algum outro lugar, e eu acho que atualmente a Twitch seria o melhor lugar, por quê? Porque eu gosto de conversar, porque eu gosto de jogar, e eu gosto de interagir com gente, eu gosto de conversar, eu já tentei fazer live na Twitch, por quê? Fiz em 2017 jogando, jogava Overwatch, muito legal inclusive, mas hoje em dia eu odeio esse jogo, e foi, joguei Overwatch em GTA, e apareceu, gente, porque porra, obviamente né, eu tuitava, a galera ia pra live, porque não tem como, e parei, por algum motivo, não lembro qual parei, hoje em dia, eu tenho toda a estrutura pra live, tenho microfone, tenho microfone assim de mesa, tenho internet boa, tenho computador voltado pra fazer stream, só que eu não faço stream, por quê? Eu não consigo fazer. Por que tu não consegue fazer? Não vai, eu abro o programa de fazer live, eu falo, cara, não vai rolar, e fecho, porque eu acho que ninguém vai ver. Vem aqui um dia e faz essa porra, tem 40 mega de upload aqui. Cara, eu juro que é por causa disso, já chegou ao ponto de eu ficar triste. Que ninguém entre, foda-se. Não, não, aí é que tá, se ninguém entrar, caguei também, porque eu não quero fazer pras pessoas, eu quero fazer porque eu gosto, porque é um conteúdo que eu consumo, porque é um conteúdo que eu, perfeito, sou apaixonado por ver, só que ao mesmo tempo, isso também me trava, porque isso não é uma coisa de agora, isso é de sempre, isso é um negócio que eu tenho comigo desde quando eu comecei a internet. Só que na Twitch, como é ao vivo, o impacto é muito mais real do que você largar um vídeo no YouTube. Sem dúvida. Então isso me dá uma assustada. Por isso que eu vou voltar pra terapia em breve, tô só esperando eu acabar a pandemia. E isso me assusta muito. Só que é um medo que eu sei que eu não preciso ter. É, mas é fácil falar, o gatilho é difícil, é difícil, eu te entendo. Porque pra mim não dá, eu já tentei várias vezes, abrir o OBS, que é o programa de fazer live, configuro tudo, e na hora de começar, eu falo, cara, não, deixa pra outra hora. E eu tô nessa, faz três anos? Três anos, cara. Não é de agora, eu comprei meu computador, eu tenho um desktop, pensando em fazer live, fiz uma semana que foi muito legal, foi muito legal. E para aí, cara, não rola mais pra mim. Qual gatilho tu precisa pra fazer acontecer isso? Fazer um, faz um dia. Cara, é que tá, eu sei que quando eu fizer, vai ser legal, eu tenho plena certeza disso, minha namorada fala isso pra mim sempre, vai ser legal, vão gostar, porque eu já tenho o apelo do Twitter, a galera já me conhece, é só fazer. Exato. Só que pra mim, não rola pra mim, é o impossível, atualmente, pra mim, essa é a coisa mais difícil do mundo. Bora romper isso aí, eu queria muito ver tu fazendo. Pois é, cara, é isso, e isso me trava muito, isso é coisa da minha cabeça, e eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que é um medo que não deveria existir, tenho certeza que é um medo besta, e que se não aparecer ninguém, caguei, sabe, era pra eu gostar, porque eu tô fazendo o que eu gosto, mas pra mim não rola. Esse final de semana, o que tu vai fazer? Eu, final de semana não posso, tô com a minha mãe no hospital. Ah, é verdade, minha mãe tá doente, mas cara... já tá melhor, tu acabou de falar, ela já tá super bem, tá... Mas, não, tipo assim, eu sei que eu só preciso de um dia, eu tenho meus lapsos de, vou fazer, eu tenho isso, eu sei que eu... Mas é que tu tá indo, tu tá travando na última etapa, assim. É. Só que cara, eu já contratei identidade visual pra minha Twitch, eu tenho o Vitor, que eu falei do Jesus Maneiro, ele é designer, ele faz isso, eu falo cara... Mas ele faz porque ele fez pra ti, ou porque ele faz como? Não, é a profissão dele, ele é designer. Pô, eu tô precisando de um... Ele é... Porra, ele é maravilhoso, ele faz o design inteiro do Castanhari pra série do Netflix dele. Porra que... Ele é foda. É bruto. É. E ele não é, tipo assim, ele não é uma pessoa que cobra rios de dinheiro, ele é um designer bom. Massa, não, cara, é que assim, ao mesmo tempo, de novo, é um hobby, isso aqui só custa dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. Sim. Mas vale a pena, porque é a teoria pia. Cara, só o que a gente conversou aqui, um pouco do que eu sei da tua história, tudo que... O que tu já deu de conteúdo aqui e nos ajudou, cara, é absurdo, entende? Tipo, é imensurável, assim, então... Mas ao mesmo tempo, pô, eu gosto dessas coisas, que nem tu falou que tu pensa nos detalhes da câmera, não sei o que, eu olho essas coisas a todo momento, só que assim, é a gente que faz, e cara, isso aqui é paralelo, eu tenho outros negócios que eu tenho que tocar durante o dia. E eu pensava, eu penso assim, eu contratei ele e faz... É que assim, eu não contratei ele, ele é meu amigo, eu falei que queria contratar ele, ele falou, não, eu faço. A ideia é a gente estar enrolando, porque ele sabe que eu ainda não estou fazendo, ele está enrolando para entregar também. Eu falei, cara... Pô, me fala o contato dele, eu falo para ele, entrega, entrega porque dele não tem escolha, daí o Lucas tem que fazer. Cara, eu vou falar assim, eu falei, vou pedir para o Victor fazer, porque eu sei que quando eu tiver, talvez seja uma motivação a mais para eu fazer. Só que ao mesmo tempo, ele está... A gente está se enrolando assim, eu nunca mais cobrei ele, ele sabe que está lá, eu já comprei... Eu comprei um pacote de ícones lá da Adobe para ele fazer, para deixar do jeito que eu pedi e tal. Estamos aí, estamos aí, eu estava no processo. Então eu tenho tudo esquematizado para começar a fazer a live, só falta eu parar de ser louco. Só isso que falta. Mas está aí. Mas fica aqui o meu anúncio que o meu próximo... O meu próximo projeto de internet é fazer live. Qual que é a data limite para ti? Cara, não sei. Bota uma data, eu sou chato com isso. Eu já achei agora o meu próximo problema para não fazer. Estamos no final de ano, no final de ano eu saio, viajo, eu não vou estar aqui, não posso começar agora. Vai para onde? Nem liberou as viagens ainda. Não, eu fico... Ah tá, você vai viajar pelo Brasil? Não, eu tiro férias, fico com a minha namorada, fico 15, 20 dias fora, então... Tá, tua namorada vai falar que... Não, isso é real. A gente está começando a fechar o cerco. Não, peraí. A gente está começando a ficar nervoso, a gente foi droga. peraí, agora o meu próximo... É janeiro, temos a data limite de janeiro. Por quê? Eu tinha de meta esse ano começar a fazer live. Só que, cara, aconteceu tanta coisa, eu fui viajar, fiquei um mês fora, aí, porra, que era uma desculpa ideal, mas eu falei, cara, que bad vibe, fazer live na pandemia. Isso. Ano que vem eu começo. Isso é um... É que assim, eu sinto que depois de 10 anos no Twitter, na internet, cara, é difícil se manter relevante na internet por 10 anos. É difícil pra caralho. Com certeza. Eu vejo que ainda estou, tenho bastante relevância lá, porque eu tenho dados do meu analytics que provam isso e das coisas que eu posto. Só que, ao mesmo tempo, como eu não posto muita coisa minha, eu acho que a galera está começando, a galera nova que está chegando na internet, do Twitter, porque chega gente nova todo dia, ainda não associa o meu Twitter a mim. Até porque, se você viu, o meu Instagram é parado. Eu não uso Instagram, não posto stories, tenho um número de seguidores lá, mas é isso. E você ficou um tempo sem Instagram, eu vi nas tuas postagens também. Eu fiquei, eu deletei uma época, porque eu estava de saco cheio do Instagram, falei, vou deletar, não quero mais e criei outro, foi isso. E aí, então, o meu rosto, eu acho que a galera já está começando a desassociar o Twitter, o Luquinha, a pessoa Luquinha, não lembra mais tanto quem sou eu. Exato. Então, eu acho isso meio ruim, não quero isso pra mim, por isso que eu penso em investir mais na minha imagem e o que seria ideal agora, na Twitch, fazendo as lives. Porque, eu não sou muito de gravar stories porque eu estou em casa, vou gravar stories de casa falando o quê? Se eu fosse uma pessoa que saísse, show de bola, teria coisa pra mostrar. Assim como eu fui viajar, eu fiquei um mês, eu gravei stories todos os dias quando eu fiquei um mês viajando. Eu ganhei acho que dois, três mil seguidores na viagem, porque eu tweetava, falava assim, estou postando minha viagem, vamos lá. Foi muito bacana, foi muito legal, foi quando eu achei que eu ia ser a próxima da Michelle Alves. Tinha certeza absoluta. Falei, cara, eu me encontrei, eu preciso viajar. E aí, não, seria muito bom, de verdade, pra eu gerar conteúdo, seria maravilhoso. E aí, comecei a gerar conteúdo com o Instagram, mas era porque eu tinha o que mostrar no Instagram, porque eu estava viajando, eu estava na rua, eu estava vendo coisa nova, mas agora eu estou em casa, cara, eu fico o dia inteiro em casa, vou gravar o quê? Meu cachorro? Só? Ah, eu que nunca sou do Instagram pro cachorro. Grava live no Twitch. É, então, a melhor opção é live no Twitch, eu sei disso, é o que eu quero pra mim, só falta eu fazer. Tu vai fazer, cara. Eu tenho fé também. Eu tenho fé. A tua estratégia está muito correta, claro, eu não domino o meio digital, mas quando tu está falando, eu estou pensando em negócio, é a mesma coisa, eu tenho isso na minha empresa, desde que eu criei ela, e eu comecei a focar um pouco no mundo de inovação, eu já busco investimentos em outras coisas que vão acabar com o meu negócio, porque eu sei que o mundo está mudando, e a mesma coisa deve ser com a mídia social. Tu tem que saber pra onde tu já vai migrar, porque se sustentar daquilo por muito tempo, não vai dar. É que assim, o meu, é um medo que agora já não é tão real, mas na época tinha. Cara, se o Twitter acabar amanhã, não estou livre disso acontecer, eu não sei se o Facebook não vai comprar o Twitter e acabar igual ele faz com todas as outras coisas que ele encosta a mão, isso pode acontecer. Eu falo, cara, e se eu estiver só lá e eu estou só lá, não tenho outro escape. Eu falei, cara, eu preciso começar alguma coisa e converter essa galera. O Cid, eu falo muito do Não Salvo, mas é porque ele faz tudo na internet. O Cid do Não Salvo, ele tinha um blog, o blog dele, eu acho que hoje em dia ele já nem posta lá mais, porque ele começou com o podcast, o Não Ovo, e paralelo ao podcast ele tinha o Twitter dele. Ele fazia muita ação comigo, a gente já fez muita coisa junto para a empresa. E ele começou a levar o público dele para a live. Hoje em dia ele faz só live no Twitch e largou o Twitter completamente. Ele entra lá por obrigação que às vezes aparece alguma coisa e ele tem que postar de trabalho. Mas tipo, ele, cara, ele passava o dia inteiro hoje em dia, uma vez por semana, duas vezes por semana, porque ele está na Twitch e levou todo mundo para lá. E a live dele é o quê? Nada. É ele conversando com as pessoas. Ele andando na rua, ele indo em bar, contando com bêbado, pedindo dinheiro. É isso. E é isso que a galera gosta dele. Que louco. Muito doido. E tipo assim, a galera, você gera o clipe na Twitch, que você pega um trecho salvo e leva para o Twitter e ele começou a crescer. Um dia ele pega oito, nove mil pessoas por live. Caralho, bem grande. E cara, é isso que ele faz. E ele, tipo assim, ele ficou de saco cheio do Twitter, porque é um lugar que é bem fácil ficar de saco cheio. E tá lá. E cara, é o que eu quero. É o que eu vou fazer. Mas não quero largar o Twitter, porque eu amo. Não, ele é um complemento. Ele é assim, ele é quase que... É uma extensão, cara, é um outro braço. Em uma escala muito menor, no momento, ele é o teu estágio no marketing. Sim, com certeza. Em algum momento, pode ser que tu tenha que chamar o Twitter e falar, ó mano, não tá dando, eu queria, mas tu não tá dando condições de cuidar do que a Twitch tá fazendo pra mim e tal. Pode ser que aconteça em algum momento. Mas tu precisa iniciar a Twitch pra poder ter essa transição. E eu sinto que faz falta, eu sinto que faz falta, tipo assim, tem muita ação que chega pra mim e fala assim, ó, a gente quer fazer Twitter e Instagram. Só que, cara, eu não consigo, não tenho coragem de monetizar meu Instagram porque é um negócio que tá lá parado, cara. Vou me sentir mal de chegar assim e falar do nada fazendo um publi. E a rola essa semana. Sabe aquele mercado que vai abrir aqui em Van Gaul, o Suns Club, onde era o... Sim, aham. Vai abrir, chegou o pedido de orçamento só pra Instagram, pra ele, por três agências diferentes. E eu, cara, eu tenho que mandar um orçamento, tenho que cobrar, só que, cara, se eu tivesse movimentando aquela rede social, eu poderia cobrar muito mais, poderia ser outra fonte de renda, só que tá lá parado. Então, eu tenho noção de que, tipo, se eu tivesse um Instagram movimentado, se eu tivesse uma live na Twitch e, consequentemente, às vezes, repostar os vídeos da Twitch no YouTube, num canal pararado, igual todo mundo faz, era um outro meio de eu estar na internet e monetizando isso também. Não visando só o dinheiro, mas também seria uma forma de monetizar tudo. Então, cara, faz falta. Eu tenho plena ciência disso. A parte boa é que eu tenho ciência disso. A parte ruim é que eu ainda não comecei a fazer. Ok, mas o primeiro, o passo mais importante tu já deu. Sim. É ter ciência, não ter medo de abrir a caixa preta e saber onde é que tá o problema. E, cara, é o próximo passo meu de internet, assim, porque eu sinto que se manter relevante por 10 anos, que é muito difícil eu já conseguir e eu preciso continuar. Não é uma coisa que me atormenta. Não é uma coisa que eu, tipo, putz, ninguém mais liga pra mim na internet. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. às vezes acho legal dar uma sumida assim, porque, cara, eu preciso dar uma descansada de internet, porque ninguém aguenta ficar todo dia na internet. Às vezes eu fico de saco cheio, mas não é uma coisa que me deixa preocupado. Me deixa preocupado como visão de futuro, assim, daqui pra frente, porque atualmente é o meu trabalho, eu virei empresa por causa disso, então tem um negócio por trás disso. O Lucas deixou de ser pessoa física, virou jurídica por causa do Twitter. Então eu não quero acabar com isso agora, mas eu tenho noção disso, mas não tenho medo. Mas não quero ter medo no futuro, por isso penso no que fazer depois. Eu tô empolgado pra ver o dia que tu for fazer essa live, eu vou estar lá pra assistir. É que, cara, é uma coisa que eu faço naturalmente, sabe? Tipo, eu chego em casa, eu chego em casa não, eu estou em casa e eu tenho, tipo, hoje eu tenho um negócio pra fazer pra sear às 10h45. Só que é só isso que eu tenho pra fazer hoje. É o meu trabalho de hoje, e eu vou fazer um negócio pra sear às 10h45 da noite. O resto do dia eu não fiz nada. Se eu não tivesse aqui, eu não ia estar fazendo nada. Eu queria estar fazendo em casa. Tem algum hábito de saúde? Eu fiz, comecei a fazer academia no passado, nunca tinha feito, adorei, me apaixonei, só que eu não consegui fazer esse ano. Por quê? Porque eu não ia pra academia com academia, nem a pau. No prédio não tem? Não. Eu não saí, cara, eu fiquei quatro meses sem ver minha namorada. Tem espaço pra fazer exercício em casa? Não. Mas eu tenho plena noção de que quando eu fiz academia, minha vida melhorou 400%. Em todos os sentidos, assim. Tudo, tudo melhorou. Então eu tô pra voltar, mas agora eu não voltei porque eu tenho medo. É o medo real. É? É, me atormenta. Sério? Cara, eu não vou pra academia com pandemia nem a pau. Eu não vou no shopping, faz anos que eu não vou no shopping. Eu tenho essas preocupações. Não, eu acho justo. Mas quero voltar a fazer isso. Não, e eu sei que... Mas nem correr, às vezes é que correr também é uma coisa que... Eu gosto de correr, mas é que lesiona pra cacete. Cara, correr... Não. Sacanagem dele. Sei lá, um esporte ou outra coisa de esporte? Não. Eu tô jogando paddle. Puta, que esporte da hora. É que eu nunca... Desde criança, eu nunca fui de esporte. Meu pai era jogador de futsal. Ah, é? Não famoso, né? Mas ele jogava futsal, minha mãe jogava vôlei, campeonatos e... Você joga Overwatch. Eu jogo LOL. E aí, eles sempre foram, sempre me incentivaram e eu nunca gostei. Nunca, nunca. Meu vô, o padrinho do meu pai, que é praticamente meu vô, é técnico de futebol, eles sempre insistiram, me atricularam em uma escolinha e pra mim nunca rolou. E pra mim nunca rolará, eu acho. Até quem sabe um dia eu descubra. É que assim, eu também nunca mais tentei, sabe? Eu gostava muito de jogar vôlei no colégio, mas era uma coisa que eu ficava... É que eu acho que é um processo de evolução que tu vai ter assim. Beleza, tu começou a fazer academia, tu vai fazendo pequenas doses, tu vai um dia, tu vai dois dias, daí um dia tu vai estar fazendo, daqui a pouco tu vai pra outros esportes, porque tu vai querer se divertir, ganhar essa dose de endorfina fazendo isso. A academia eu comecei, foi assim, eu em 2000 e... Como eu ficava muito em casa, trabalhava muito em casa e não tinha essa rotina, que eu ia entrar nesse assunto, não tem uma rotina, hoje em dia eu consigo ter, mas por, tipo assim, qualquer... Eu consigo um horário pra acordar, um horário pra dormir, coisa que eu não tinha antes. Não tinha um horário pra comer, eu engordei tipo 20 quilos, eu engordei muito, 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 muito. E aí eu comecei a me sentir mal, falei, cara, não tá rolando pra mim, eu tava me sentindo feio. Isso que é mal, tu sente o mal estético, porque tu ainda é jovem. É. Isso no médio prazo é pior ainda, porque daí tu começa a sentir os problemas físicos disso, do teu corpo. E aí eu comecei a ficar preocupado com a minha saúde, porque eu sabia que era tudo fruto da minha má alimentação, não que eu comesse muita porcaria, não vigia de McDonald's, por exemplo, é porque eu não tinha horário pra comer, e comia muito pão, e comecei a engordar. Falei, cara, vou pra nutricionista, e aí fui pra nutricionista, tipo, quatro meses, só comendo bem, eu perdi 15 quilos. E eu falei, cara, que sensação boa. E aí eu comecei a fazer academia, e aí eu comecei a me cuidar, daí eu parei, por causa do mundo. Mas eu comecei a ter essa noção, assim, agora eu engordei, sei lá, uns quatro quilos de novo, mas porque, né, só em casa, só comendo, não rola também. Mas eu tenho, desenvolvi um hábito ali, porque eu falei, cara, eu preciso ter uma rotina, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque só ficar em casa, é foda, só computador, não rola, cara. E fora que cabeça também. Eu não via gente, eu só via minha namorada, assim, eu não tenho amigos hoje em dia, não tenho amigos, não converso com ninguém, porque meus amigos da faculdade foram embora, e não estão, mas eu não tenho amigo, eu converso com pessoas da internet, então meus amigos são os amigos da minha namorada, mas aqui em Blumenau não tem ninguém. Então eu ficava muito em casa, eu falava, cara, eu preciso criar um hábito, eu preciso criar uma rotina. Tu gosta do que? De música? Qualquer coisa, eu sou uma pessoa... Só não rap? Não, é que eu não gosto, eu não conheço. Eu sei. Você buscou um negócio lá de trás, agora do rap. Foi um callback. Eu ia falar do callback. E aí, cara, eu comecei a ficar preocupado com isso, porque eu via que quando eu saía de casa para ir em um shopping, e eu ficava muito mais feliz do que quando eu estava em casa. Só de pegar sol fazia bem. E eu comecei a criar hábitos, e aí eu comecei a ir para a academia, comecei a ter rotina de alimentação, tinha horário certo e tal, e já melhorou a minha vida um milhão por cento. Então, tipo assim, a Mi que estava aqui, eu imagino, eu já conversei com ela, mas posso estar falando besteira, eu imagino que a rotina dela, ela tem tudo programado, porque ela tem um canal no YouTube, ela sabe o que ela vai ter que fazer. Ela é muito metódica. É, ela sabe o que ela vai criar de conteúdo para o Instagram dela, ela sabe o que ela vai ter que fazer no outro dia, ela deve ter uma agenda. E eu não, porque a minha vida é tipo, de repente, tipo, eu estou aqui, pode chegar um e-mail para mim para um negócio para fazer amanhã, então eu não tenho controle de nada. A única coisa que eu tenho controle é dos meus pagamentos, quando eu vou receber, o que eu tenho que fazer, não. A não ser que eu feche um negócio a longo prazo. É, mas mesmo assim, quantos casos acontecem ainda? É, tipo assim, esse ano que eu tenho de longo prazo foi esse da Seara, que eu fechei um negócio de 10 semanas com eles. Ah, então, toda semana eu sei que na quinta-feira eu tenho tal coisa para fazer. Mas quanto do teu dia toma de tempo isso? Uma hora. É? Então, cara, se eu não fizesse alguma coisa, não sei, eu ia lutar com 715 quilos. Ah, é, é que são vários fatores que vão impactar a tua saúde como um todo, assim, a saúde mental, tudo, mas é um negócio legal que tu tem, eu vou, bom, a hora que tu começar a se sentir mais tranquilo para sair de casa, alguma coisa, eu, vou te convidar para fazer esporte em alguns lugares, ou para experimentar, para testar, esse ano esquece, esse ano fica para a próxima porque não vai rolar. Não tem problema. Mas, e tipo, se eu começasse a fazer, olha aí, se eu começasse a fazer lives no Twitch, eu sei que eu teria uma rotina, porque eu saberia a hora de começar, a hora de parar, eu teria que correr com as minhas coisas antes de começar a fazer live, então, cara, eu já cheguei, assim, a minha namorada discute muito comigo, discute não, ela fica braba comigo, porque, eu tenho um probleminha na minha cabeça que diz que o que eu faço não é trabalho, é, tá, mas é, é um fator muito externo, meus amigos, amigos da minha namorada, são todos do trabalho dela, então, eu vejo a galera trabalhando, eu fico, porra, os caras trabalham, que legal que eles trabalham, e na minha cabeça, eu me sinto muito mal, de não ter uma rotina de trabalho, só que, cara, quando eu boto isso no, cara, chefe, e conta pra pagar, não conta pra pagar não, mas tipo, prazos a cumprir, obrigações, fico, cara, olha que privilegiado que eu sou, eu tenho noção disso, mas às vezes eu fico, putz, cara, eles tem coisa de trabalho pra contar, tem, é, happy hour pra fazer, eu fico, cara, eu não tenho isso, isso me pesa muito, mas legal, tu botar isso, o que que eu penso? Por isso que, eu nunca parei de estudar, eu, eu, não parei de aprender, eu faço curso de, de publicidade, faço, fiz pós, parei porque era uma merda, ok, era bem ruim, era bem ruim, pra faculdade que era, pra fazer algo, que pra tomar, que é o teu tempo, que é a coisa mais, cara, cara que tem, pra faculdade que eu tava fazendo, era péssimo, teve um dia que eu fui pra Curitiba, fazer uma prova, era EAD, pra Curitiba fazer uma prova, sábado, era oito da manhã, cheguei lá, sábado, oito da manhã, não tinha a prova pra fazer, falei cara, vocês tão de brincadeira, daí eu, cara, quem que atende um celular, sábado, oito da manhã, atendendo aluno, ninguém me atendeu, eu consegui fazer prova, duas da tarde, falei cara, vocês são muito zoneados, aí parei, mas fiz um ano de pós e tal, então, porque era um medo que eu tinha, cara, se o meu Twitter, se eu não quiser mais, não se o Twitter acabar, já tava numa fase, tipo, se eu não quiser mais fazer isso, eu quero emprego, eu quero trabalhar, eu quero tá, na minha área, que eu gosto, eu gosto muito da minha área, então, nunca parei de aprender, então, eu sempre fiquei meio noiado, ano passado, ano retrasado, eu fui procurar emprego, porque eu tava nessas noias, de ficar em casa, falei cara, eu vou trabalhar, vou arrumar um trabalho, porque pra mim não tá rolando, ganhando bem, eu ganho bem com a internet, eu vivo disso faz seis anos, seis anos, não precisava, mas eu falei cara, eu vou arrumar um trabalho, porque eu tava me sentindo inútil, me senti mal, eu falei cara, eu vou pra um trabalho, fiquei um mês, falei não, não é pra mim, eu juro, eu juro que eu fiquei um mês, mas tu fez, tu fez um mês, da hora, isso é legal, tu falou, vou testar, vou ver qual é, eu falei que a dúvida é pior, não, eu falei cara, eu preciso, eu preciso me sentir vivo, de um jeito diferente, aí eu falei, cara, não rola, tu precisa, achar rotina, uma coisa muito boa, quando ela é uma rotina saudável, saudável no sentido assim, tu precisa achar um propósito, que não seja só o Twitter, talvez, e o exercício é um negócio que ajuda, isso que tu tá em casa, e o teu trabalho, eu dou o exemplo, eu encho o saco do Irineu, porque ele é um cara que ele também parou de fazer exercício, e a rotina dele é foda, se não tem a pandemia, é show pelo Brasil, por tudo quanto é região, aí é difícil tu manter a rotina, como é que tu se alimenta bem, como é que tu faz exercício, sem saber onde você vai estar amanhã, aí agora eu falei, cara, aprende a fazer exercício de manhã, é foda, mas faz, ele tá indo pedalar todo dia, aí ele falou, cara, meu processo criativo, eu fico me pirando, fico pensando o que eu vou fazer, pô, tu faz exercício, tu fica apilhado, agora vai preenchendo o dia, com algumas coisas, que pra te faça sentido, talvez eu estudar de manhã, ler um negócio, sei lá, eu fiz oito meses de academia, no ano passado, acho seis, ou sete, oito meses, bastante, regularmente assim, é, eu gostei, regularmente, tipo assim, cara, primeira semana ali é um inferno, você nunca mais quer pisar naquele lugar, só que eu falei, cara, eu fui pelo pensamento de, pô, vou ficar em casa, aí eu ia pra lá, porque eu não queria ficar em casa, aí eu ia pra academia, ficava uma hora, às vezes ficava, e quando eu acabava, os outros dias eu ficava lá conversando, porque os caras eram muito de boa, eu fazia na Splash, os caras lá são muito legais, eu ficava lá conversando, trocando ideias, às vezes ficava duas horas lá, só, os caras às vezes paravam pra dar atenção pro aluno, mas eu tava lá, eu sou chato, e cara, não é chato, não, e aí eu fiquei lá conversando, trocando ideias, e gostei muito, e comecei aí todo dia, era pra eu fazer quatro vezes por semana, eu tava indo cinco, e é de segunda a sexta, suavão assim, e pirei, gostei muito, aí parei, porque eu fiquei doente ano passado, eu tive umas crises de ansiedade bizarra, que eu fiquei doente, não consegui voltar, não porque eu não consegui ir lá, porque eu tava doente mesmo, fisicamente doente, aí eu comecei a já dar aquela, hum, não vou, aí comecei a ficar enrolando, aí chegou uma hora que eu parei, e aí parei de ir, e aí esse ano ia voltar, só que eu programei minha viagem, aí eu fiquei um mês fora, não ia pagar academia, e depois sair do ritmo, ficando um mês fora, e lá não tinha como fazer, porque de fato eu não tinha onde ir, além de fazer exercício fora de casa, e aí começou a loucura que não voltei, mas quando eu comecei eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, eu me sentia vivo, de verdade, era um sentimento muito bom, cara, terminar o exercício depois, é muito bom, é uma sensação muito legal, e dá vontade de voltar, eu achei que eu não ia sentir, porque assim, como eu nunca fui de fazer esporte, nunca fui jogar futebol, jogar vôlei, eu achava que eu não ia rolar, não ia ser um negócio que ia me, sabe, e todo mundo falava assim, ah, você precisa de no mínimo uns dois meses, para virar a rotina, cara, para mim foi muito rápido, talvez porque ele te proporcionou, uma visão que tu nunca teve, e talvez é exatamente o que tu precisava, é uma sensação completamente nova e diferente, que é aquela novidade, quando tu começou a usar o Twitter, quando tu foi para o Tumblr, talvez assim, não, é muito bom, e aí tu nessa, estou esperando voltar, quando o meu professor da academia me seguia no Instagram, ele me segue no Instagram, ele viu que eu estava postando a viagem, aí eu postava comida, porra, comida americana é um monte de lixo, daí ele falando assim, ah, agora quando voltar para o Brasil, vem para cá, para eliminar, eu falei, não vou voltar, só que cara, eu voltei, deu dois dias, fechou a Blumenau inteira, tipo, literalmente, dois, três dias, fechou tudo, eu voltei, vi a minha namorada, aí no outro final de semana, no outro dia, já não rolava mais sair, não rolava mais em lugar nenhum, aí não tinha como ir na academia, daí você já fica com outro pensamento, tipo, cara, bate aquela pista, aí quando voltou, fui na academia, eu falei, será que eu vou? mas eu estava com medo, estamos aí, estamos no processo. Beleza, eu acho assim, cara, quando tu sair pessoas aqui, assim, pode, sinta-se à vontade para dizer, não, mas eu vou te convidar para a hora que as coisas estiverem mais tranquilas, para tu ir, sei lá, nos eventos, num churrasco, alguma coisa assim. Esse ano foi bem, foi bem punk, assim, em relação à pandemia, porque minha namora, os pais dela são mais velhos, e ela mora com uma tia também, que é mais velha, então, cara, eu fiquei quatro meses sem vela, foi, a gente se cuidou muito, certo, certíssimo. Quatro meses, total, que eu fiquei lá, nos Estados Unidos, foi um ano que eu quase não via a minha namorada, agora que a gente está se vendo, a gente voltou a se ver, foi assim, eu fiquei acho que dois, quase três meses sem ver, aí a gente voltou a se ver, aí depois piorou tudo, a gente ficou mais um mês sem se ver, e aí os pais dela e tal, foi um cuidado bizarro, e aí eu estava só em casa, e coisa da academia, será que vou, daí abriu, né, mas aí tinha tanto cuidado, eu falei, cara, eu vou lá para ficar passando nervoso, não roda. É, cara, mas a academia é um negócio curioso, porque, assim, eu conheço bastante gente de academia, até porque tem uma startup que lida com isso e tal, mas, eu não vi uma academia que tenha sido o foco de... Não, não teve, louco, né, porque ao mesmo tempo é um lugar do inferno, de, é tanto álcool por aquela porra daquele lugar, todo mundo passando álcool em tudo quanto é ambiente, mas, assim, eu não vi, assim, como eu já tive na minha empresa, tem colaborador que tem, fica em casa, beleza, faz um tempo, mas a academia, as mesmas pessoas estão lá e nenhuma... Não, e os professores também, os que eu sigo, eu conheci alguns lá, que trabalham não só na Splash, trabalham em outras aqui em Blumenau também, trabalhando direto, sem nenhum problema. É, mas, assim, sempre existe a neura e a pira de cada um, né? claro. Cara, quanto tempo a gente tá conversando? 12h20. Ai, eu nem vi. Tá de mal. Tá indo muito rápido. Ah, como é que tu tá de tempo aí? Eu tô tranquiloso, cara. Não. Sem problema algum. Só a minha mãe, que ela tava achando que eu tinha sumido, eu avisei que eu vim aqui, só que ela esqueceu. E aí, ela tava super preocupada, que a internet dela tá acabando no hospital, porque a minha mãe tava viciada no TikTok. Sério? Cara, viciada no TikTok, ela só faz isso, ela chega em casa do trabalho, e fica no TikTok, e ela aprende receita no TikTok, e dá risada com o TikTok. Cara, TikTok, ela me mandou mensagem agora, perguntando, ela me mandou o print da, quanto ela tem de internet, e quer saber se ainda dá pra ver TikTok. Eu falei, dá. Pode ver. Pode ver o TikTok. Cara, que louco isso. mas tu tem essa noção, tu falou uma hora, cara, na nossa conversa, que tu não consome tanto o Twitter e tal, e eu senti isso, eu falei isso inclusive pro Hilário, que depois que eu comecei a, que a gente começou a criar o conteúdo em si, a gente consome muito menos. Comigo foi igual. Porque, eu já tava há tanto tempo fazendo pra aquilo, que eu não quero ver aquilo. Quando eu comecei a trabalhar com social media, era porque eu amava ficar na internet. Cara, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não aguentava mais olhar a cara do Facebook, velho. Eu odiei aquele site de um jeito que, porra, eu não entro no Facebook até hoje, porque eu peguei raiva. Claro, hoje a gente acha que quase ninguém entra no Facebook. Mas eu não entro por pura raiva da época que eu peguei, de não conseguir olhar pro site, e ficar lá, não aguento mais vezes. Tira isso aqui da minha frente. E aí, eu acho que é normal, assim. É, pode ser. Tem muito youtuber que não entra no YouTube, não consome YouTube. Porque, cara, você já tá gravando pro YouTube, você quer ficar mais tempo vendo. É, eu diminui muito, assim, eu senti isso. Eu parei de consumir muito, vejo uma coisa ou outra, mas... Eu acho bom você entrar, assim, pra ver o que tá rolando, não ficar de fora de alguma coisa que você gosta muito. Mas o tempo que eu ficava no Twitter, o tempo que eu fico hoje, eu perco muito mais tempo no TikTok, do que no Twitter. O TikTok eu desinstalei, eu tava ficando viciado, eu tirei. Cara, passa uma hora, duas horas, quando eu vejo ficar, bicho, não dá. E assim, eu durmo tarde, mas na hora eu dormo cedo. E eu pego o link e mando pra ela. Quando eu vejo, tenho noção de tempo, porque eu olho, a primeira hora que eu mandei o link, é o último link que eu mandei. Às vezes passou duas horas, eu tô lá vendo. É bizarro. É muito foda. Eu tenho um livro que eu comecei a ler, que é Irresistible, que é eles comentando sobre, um pouco antes de sair, já faz mais tempo que tem o livro, né? O Dilema das Redes Sociais, falando um pouquinho. Mas é muito difícil, e ele coloca assim, ele faz um retrospecto no início do livro, falando sobre o Steve Jobs, falando sobre o iPad, e ele dando no lançamento do iPad, falando o quanto tu precisa disso, o quanto o iPad resolve a tua vida, organiza e não sei o que. E ele falou, cara, os filhos deles não encostam. O Bill Gates, se não me engano, até os 14 anos de idade, os filhos não podiam usar, ter acesso a nenhum tipo de tecnologia e tal. É um negócio bem maluco. E tu olha, cara, eu tô com aquilo ali, vidrado, e ocupa meu tempo. E eles fazem muito pra você ficar... Cara, o meu TikTok só mostra o que eu gosto de ver, cara. Por isso que eu fico duas horas lá. É, o algoritmo é foda. É bizarro, ele faz perfeito. Porra, no Facebook eu tinha desinstalado, mas eu comecei a fazer, aquela merda fica me mostrando construção de faca, ou de deck, ou bicho no safari, e eu fico... Quando eu olha, eu travei por cinco minutos vendo aquela merda. cara, que inferno. Só que, o que eu tô fazendo agora? Eu tô criando gatilhos, porque assim, eu e a minha esposa, a gente começou a falar, cara, isso afeta. Sim. Almoço, janta, a gente, cara, tira, joga esse celular longe. E na cama é muito difícil. Daí agora eu substituí pelo livro, antes de dormir. Você tem Kindle? Tenho. Cara, Kindle é a vida, é um... Que negócio maravilhoso. Cara, é... Não. Pra ter ideia, eu ando com essa porra... Cara, é perfeito. Eu sou tão viciado que eu... Assim, eu leio no almoço, mas sim, eu leio e anda comigo. Em todo lugar eu tô com essa merda desse Kindle junto comigo, porque é lindo isso aqui. Eu sempre gostei muito de ler, eu aprendi a ler antes de entrar no colégio, porque eu lia gibi. A minha mãe sempre me instigou a leitura. Era gibi, mas era leitura. E comecei a ler muito cedo, e sempre gostei muito, muito, muito. Eu era apaixonado por livro, só que foi crescendo e fui perdendo, assim, porque acho que é natural, as pessoas vão largando os livros com o tempo. E aí, quando eu voltei a ler, eu falei, cara, não vai rolar ficar comprando livro físico, e aí um dia a Duda, minha namorada, tem um Kindle, eu mexi. E cara, e comecei, ela tava lendo Harry Potter, e eu comecei a ler. Da metade que ela tava lendo, assim, e li uma página, li duas, e quando eu vi, eu tava terminando o livro, eu falei, cara, que negócio bom. Aí eu comprei um pra mim. Aí eu comecei a voltar a ler, e comi livro, cara, comi livro. Esse ano eu comecei uma série no meu Twitter, e nos seis, não, nas duas primeiras semanas de 2020, em janeiro, eu tinha lido seis livros. Era esse o nível. Eu parei agora, porque depois eu fui viajar, olha a cagada que faz a gente esquecer as coisas. Eu fui viajar, esqueci meu Kindle. É. E parei. Não voltei mais. Porque tu pode até acessar no celular, mas não é a mesma coisa. Eu gosto do Kindle. Mesmo o jeito travadinho dele, porque ele é meio lento. É, ele tem um. Mas é maravilhoso. Tu se acostuma, assim. E tu gosta de ler o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa que me dê o ler. Eu sou muito de coisa policial, de ficção policial. Tipo a cagada Christie, acho muito legal. Gosto muito de livro de terror. Gosto muito de livro de mistério. Gosto de livro de... Ai, como chama? Não é autoajuda. É biografia. Gosto muito de biografia. Biografia é massa. Acho muito legal a biografia. Mas qualquer coisa me dê o leio. Gografia. Tu gosta de tênis? Tu leu o Shoe Dog, que é a marca da vitória da Nike? Não. Porra! Eu emprestei, mas eu sei que o meu amigo acabou de ler. Eu vou te dar o livro. É animal. Conta toda a história do Phil Knight, que é o criador da Nike. Ah, que foda. Tu que gosta de tênis, a história do livro é animal. Da hora, da hora. É a marca da vitória. Eu vou te emprestar esse livro. Você vai gostar. Cara, eu voltei assim, com o hábito de ler muito forte. Agora eu voltei a ler de novo. Eu comprei um livro semana retrasada e já li, que é o Garota Exemplar, acho. E agora eu voltei a ler. Mas, cara, é maravilhoso o que esse negócio faz. E eu virei, tipo, o testemunho de Jeová, testemunho de Kindle, do Twitter. Toda vez que o Kindle aparece em promoção, eu falo, galera, eu falo assim, isso não é uma propaganda paga. Eu tô recomendando, porque eu gosto, comprem, porque vale muito a pena. Toda vez que aparece o Kindle em promoção, eu tuito, porque... Eu amo o Kindle, mas se eu gostar muito do livro, eu compro o físico, só pra ter. Tem gente que fala, ah, o cheiro da página. Continua, beleza, mas testa o Kindle pra você ver. É, é a mesma coisa. Tipo assim, a leitura rende muito mais, você não percebe. Cara, eu li It, o It do Seth and King tem mil páginas. Imagina andar com aquele negócio pra cima e pra baixo, tá maluco, o Kindle tá ali, o negócio infininho. Sim, a minha esposa comprou o Kindle, porque ela tava tentando ler A Revolta de Atlas. Tá ali aquela porra, é uma lajota. Ah, é. Olha o tamanho disso aqui. Aí ela tava tentando ler, ela mal conseguia se segurar e tal, daí eu falei, compra. Só que assim, eu falei isso pra Michelle ainda, eu me sinto imbecil às vezes, porque o Kindle, ele te dá, não o Kindle, mas os artigos hoje, ou as notícias, quando tu vai ler, ela te dá o tempo de leitura. Ah, sim. Ah, esse artigo tem 8 minutos de tempo de leitura, eu vou lá e vejo, deu 14, eu meio que eu sou burro. Quem que mede a velocidade da leitura? Ah, eu tenho isso com livro, e eu gosto de me desafiar a ler o livro em um dia. Pra mim, é porque como eu tenho um tempo livre, pra mim ler um livro em um dia é muito tranquilo. Então eu faço muito isso, de começar hoje, meio dia, e terminar a noite, acho a coisa mais legal do mundo. E realmente é. É, mas eu faço isso justamente pra não perder o hábito. Porque eu sei que se eu, tipo assim... Mas tu faz bastante anotação do livro, tu consegue relembrar os livros que tu leu bem, assim? Sim, porque eu fazia... Oi? Não anoto nada. É, eu faço bastante anotação agora, mas eu assim, eu lia, e tem muitos livros que eu tinha lido há 2, 3 anos, que eu não lembro de um monte de coisa, porque eu lia, 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 e não gravava. Daí agora eu começo a... Não, eu gravo bem. Até onde eu sei, né? Nunca parei pra reler, talvez não lembre de nada, talvez, mas na minha cabeça eu acho que eu lembro. E... E eu piro muito nisso, de ler um livro num dia, assim. Porque... Se eu fizer, tipo assim, comecei a ler hoje, se eu não engatar na leitura agora, eu vou fechar, aí depois eu vou voltar só de noite. Eu tenho que começar a ler o número de páginas suficiente pra eu ver, tipo, ah, legal, vou continuar. E aí quando eu vejo, eu termino. Mas... Porque eu sei que se eu fechar ali, deixar ali no lagado e voltar no outro dia, talvez eu já tenha me distraído com alguma outra coisa, e rola muito isso. A não ser que o livro seja muito, muito bom, aí, ou muito grande também, né? Que eu não vou ler um livro de 700 páginas num dia, aí também não rola. Mas eu vejo, eu faço isso pra não deixar eu perder o hábito, assim como rolou quando eu fiquei um mês fora, que eu não conseguia ler e demorei pra voltar porque eu já tinha perdido o costume de novo. Mas o Kindle é uma... Se um dia eles quiserem me mandar um 150 Kindle, eu ia ficar muito feliz. Que massa! Apaixonado! Vai que manda, vai saber. Sabe, onde é que eles mandariam? Na Twitch. Fazer review de livro na Twitch, imagina, eu leio ao vivo e comento. Acho que não pode. É o direito autoral. Direito autoral. Mas imagina, ler o livro na Twitch, rola. Não sei, deve ter gente que faz, tem gente que assiste Masterchef no Twitch? Cara, porque assim, não faz se hoje... Coisa que mais tem hoje em dia. Esse dia, eu estava vendo o Caio Novaes, da Maria Brog, ele comprou um Lego, daquele de... É tipo do Fast and Furious, assim, 1077 peças. Aí ele começou a montar, né? Com quatro sessões de pacotes, assim. Aí eu fui olhar depois, tipo, ele fez no Instagram, né? Não vou olhar agora porque eu estava indo dormir. Daí eu olhei no outro dia, tipo, deu seis horas e meia de live, ele chegou na metade do carrinho. Tá fora, meu Deus do céu, você é louco. Não é possível. Cara, hoje eu ia dar para fazer live de tudo, eu acho muito doido. Tem uns caras que eu sigo na... É que assim, a primeira pessoa fez, provavelmente, viu que deu certo, e a galera começou a engajar, que é assistir Masterchef na Twitch. Porque assim, na teoria, você não pode assistir nada na Twitch porque é dos outros. E tem direito autoral e tal. Só que tem meio que umas brechas, que tipo, se o programa estiver no YouTube, ele está disponibilizado, então dá para assistir. Aí a galera começou a assistir Masterchef, e aí assistia a primeira temporada, e aí tipo, fazia a agenda de Masterchef. Mas a galera assiste, alguém assistindo Masterchef? Exatamente. Que, tipo assim... Da hora a vida, ser humano é muito massa. Tipo assim, a pessoa ali fazendo react ao vivo, e pausando, conversando com o chat. Claro, tem gente que já assistia, aí dava spoiler, aí ficava todo mundo puto, o chat inteiro puto. E cara, virou um fenômeno no Twitch de assistir Masterchef. E tipo, tem, sei lá, 150 temporadas no Masterchef. Aí assiste a primeira, aí na outra semana, assiste a segunda. Cara, é um rolê assistindo Masterchef na Twitch. Que louco! Aí a Twitch começou a perceber isso, e agora eles tem, eles deixam você assistir os conteúdos do Prime, do Prime Video deles, na Twitch. Só que só assiste quem também é assinante do Prime, porque senão aí todo mundo teria acesso. Daí você vai lá, faz uma sessão na Twitch com, tipo assim, vamos assistir hoje, sei lá, The Boys, que tem no Prime Video. Aí eles vão lá, você faz o login, aí você assiste junto com a pessoa que tá reagindo. Aí você assiste junto com o cara, e todo mundo assiste junto. Que interação cabreira! E tipo, e só porque... Sacada máximo? Não, sim, tipo assim, claro, não foi só por causa do Masterchef, mas por causa do fenômeno que tava rolando, de todo mundo assistir coisas junto, eles fizeram do próprio jeito, pra não ter mais problema com o direito autoral. Daí quem tem Prime... Bem pensado, porque a Twitch é da Amazon, né? A Twitch é da Amazon, e eles tem parceria lá. Que louco! Daí a galera fica assistindo filme, série, aí tipo, os caras tão fazendo live, ah, hoje das 3 às 6, vamos jogar LOL, e depois das 6 às 9, vamos assistir, sei lá, o quê? Daí quem tiver Prime assiste... como o ser humano tá entrando num Big Brother generalizado, tu simplesmente tá se conectando pra ver o que a pessoa tá fazendo? Sim. E cara, eu acho que tipo assim, é viciante. É, mas então, eu tô assim, eu posso tá pensando agora, falar assim, cara, que viagem, porque eu não fui ver, e é capaz de começar... Tu falou, tu é viciado em novela? Eu sou noveleiro, desde criança. Cara, tu compras revista ti-ti-ti assim? Não, mas eu lia da minha avó. Cara, spoiler de novela, velho, eu adorava. Hoje em dia é um negócio bizarro, né, que se perdeu, porque tipo assim, se você recebe spoiler de série, você fica puto. Só que spoiler de novela é um negócio que sempre existiu, e as pessoas adoravam. Saber o que ia acontecer com o Podium. É verdade, louco, é. E tipo, cara, é a mesma coisa, se uma série e uma novela, a novela dura muito mais ainda, mas a vibe é mesmo, e a galera pirava em spoiler de novela. É verdade, é verdade. A minha avó entrava no globo.com pra ver o que ia rolar na semana seguinte. Tipo, uma semana de spoiler ela tomava. E esse chique bom. Doido, né? Eu sou noveleiro até hoje, cara. Tipo, até a minha mãe tá passando laço de família na sessão da tarde. Nossa, laço de família. Sessão da tarde, não, não vale a pena ver de novo. E aí eu comecei a ver, e minha mãe trabalha à tarde, eu falei pra ela que tava passando, daí ela falou, ah, quero ver também. A gente começou a ver no Globo Play, a gente tá lá na frente já. Passou da Globo, tá passando a tarde. Tá quase terminando. Esse é o nível. O que que te instiga na novela? O mistério, o vilão, não sei, cara. A gente assistiu esse ano a Favorita, que era uma novela de 2008 da Globo, que é muito boa. Os títulos não me são estranhos. A Favorita é que tinha a Flora e a Donatella. O melhor novela que existiu na Globo é a Favorita. Que tinha... Não, eu lembro que tinha a Viralata, a Viralata era legal. Tinha uma que tinha a Babalu e o Raí, que também era legal. Uma bem antiga. Eu lembro disso. Eu tô ligado quem é, mas essa eu nunca vi. O outro é o Pescador Parrudo. Ah, o Pescador Parrudo. É Cubana Khan. Meu Deus. Cara, abriu um parênteses muito grande aqui nessa história de novela. E Marcos Pasquim e Cubana Khan. O meu... Eu teve uma época no meu Twitter que acabou recentemente, durou uns dois anos, que eu era contratado de uma agência que cuidava de artistas da Globo e eu era contratado pra interagir com esses artistas. Um dos meus artistas que eu tinha que interagir era o Marcos Pasquim. Eu era o brother do Marcos Pasquim no Twitter. Para. Doido. Juro. Dele, do Carlos Raymond, da Thaís Araújo, do... Marido da Thaís Araújo, que não é o nome, Lázaro Ramos. A gente era pago. É isso que eu ia entender. Tu é pago pra interagir com a pessoa? É. Assim, eles têm... São eles que tweetam na conta. Só que, tipo assim, eles precisam de uma motivação, porque eles não são muito ligados na internet. Então, eles querem entrar e ter a certeza que vai ter gente interagindo com o que eles possam. Então, eles contratavam... É uma forma que os caras encontraram de pagar pra acabar com a auto... Com a baixa autoestima dos caras. E a gente era contratado pra interagir. Mas, tipo, não era, tipo, forçado. Era, tipo, ah, você viu ele online? Interage com eles, porque eles vão ficar felizes. E, cara, mandavam, tipo, de receber vídeo deles, receber áudio e tal. Ah, é? Teve um dia que o Cauê tava numa live no G Show lá, falou de mim, porque eu era o brother dele no Twitter. Eu falei, cara, que foda. E era muito legal pra minha mãe, né? Pra minha mãe era uma sensação. E aí, eu era amigo do Marcos Pasquim no Twitter. Que massa! Muito doido. Pescador parrudo. Desculpa, tu tava falando de uma outra novela, meio de o... O Cubanar Candidado. Foi legal que eu puxei isso aí. Teve um dia que o Marcos Pasquim tava... Logo que ele entrou no Twitter, ele precisava mostrar que ele tava no Twitter, e aí alguém viu, eu não lembro quem foi, e falou que era o dia do Marcos Pasquim no Twitter. Era o Marcos Pasquim Day. E era pra todo mundo postar foto sem camisa. Porque ele tinha sem camisa na novela. Aí ele entrou na brincadeira. Aí foi um dia que todo mundo postou foto sem camisa porque era o Marcos Pasquim Day. Tu também? Não, eu não. Tenho bom senso aí. E aí foi... Cara, era esse o rolê assim da gente. Aí o que a gente fez era divulgar o que estava rolando. Cara, como tu reagiu quando surge a primeira vez um negócio desse? Tipo, ó, teu negócio vai ser interagir com os caras. Porque deve ter aparecido um monte de tipo maluco de estratégia de marketing ou de interação contigo. Fala, o quê? Cara, chegou um ponto que eu já acho normal assim. Que eu falo, ah, tá, beleza, vamos aí. Só que o que eu eu não achei legal no começo. Porque eu achava que não era isso que tuitava. Eu falava, ah, vou interagir com o cara lá da agência e fingir que é a Thaís Araújo. Porra, sem graça. Daí quando eu vi que não era isso que rolava, eu fiquei, pô, que foda. Nada, é legal, sim. Aí, hoje em dia a agência fechou, se eu não me engano, eles não existem mais ou eles venderam. Eu não sei porque eu já não tenho mais contrato com eles. E eles continuam, os artistas continuam tweetando e conversando. Eu falo, caralho, não era eles mesmo. Porque eu sei que eles não continuariam se fossem eles, sabe? E aí eu fiquei mais feliz quando a Débora Seco falou comigo. Sério? A Débora Seco tá lá direto. Ela é uma pessoa twitteira, ela bota e meia responde. A Débora Seco fechou, ela fechou com a Singu também, que é do Thales Gomes, uma Uber de beleza que fechou com a Natura também. Mas tu lembra o negócio mais louco que tu fez, que assim, que tu chegou a tremer de tão animal que foi, assim, de o job mais fodido, assim? O mais legal que eu fiz que pra ti, assim, tipo, cara, não acredito que eu tô fazendo isso. Teve dois, muito específicos. Um deu tudo certo, o outro deu tudo que tinha dado pra dar errado, deu. Em 2018 eu fui pro Lola Paulusa com o Bradesco. Foi o primeiro festival que eu fui, foi o primeiro Lola, que eu fui, porque eu sempre ficava indeciso se eu não, quando via já tava rolando, não fui, mas eu amava o festival, acompanhava sempre de casa, e aí o Bradesco que tava com uma ação lá, me chamaram, me levaram pra lá, fiquei uns três dias com tudo pago por eles lá, fazendo cobertura do evento no Twitter. Foi animal, tinha uma galera muito grande da internet lá fazendo também, tipo a Thaynor OG, que era super grande, ainda é, mas na época ela bombava muito mais, as meninas do Depois das Onze, que são ali de Floripa, uma galera muito foda e a gente do Twitter, era eu e mais três pessoas do Twitter, fazendo as coisas que aconteceram no Twitter, aí rolava live lá e tal, foi animal, foi foda, foi uma experiência incrível assim, que eu fico, caralho, não acredito que eu tô aqui, porque assim, eu já fiz tanta coisa pra marca, que já virou meio que rotineiro pra mim, sabe? Não teve nenhuma que eu fiquei impressionado, mas esse como era uma coisa mais palpável, assim, eu falei, caralho, foda. E aí, teve, ano passado, eu fui chamado pelo Twitter Brasil, o Twitter tem o YouTube Originals, sabe? o YouTube Originals, tem o Whindersson, tem as próprias séries, e o Twitter tava fazendo o Creator Originals, o Twitter chama de os conhecedores de Creators, só que eles tinham chamado umas pessoas, tipo, que não são do Twitter pra fazer, tinham chamado a Bruna Vieira, que tem canal no YouTube e blog, o Cid, o Donão Salve, que é blogueiro, não é twitteiro, tinham chamado a Pathy dos Reis, que era do Galo Frito, também, até do YouTube, não é do Twitter, e aí eu fui chamado com mais quatro meninos, pessoas do Twitter, pra fazer uma série do Creator Originals deles. Falei, cara, bizarro, não acredito que o Twitter tá me chamando pra fazer um negócio desse, foi foda, era com um banco, que eu não vou dizer o nome, porque as coisas deram errado. Por causa do banco? Não, foi por causa do banco não, mas é um banco que, cara, abraçou a gente, falou, vamos fazer, e o que a gente tinha que fazer era tudo, tipo assim, eles não deram um projeto pronto, não deram um briefing do que fazer, o que esperar. Eles falaram assim, a gente só quer falar sobre isso, o resto é com vocês, o resto, no caso, é roteiro, gravação, onde, edição, tudo, tudo que vou ver o projeto. Eles deram a verba pra fazer isso? Eles deram a verba pra gente fazer isso, e aí ia rolar de um jeito, eu não sei nem explicar como ia ser o pagamento deles, mas a gente tinha um budget lá pra fazer disponível. Daí a gente foi responsável por tudo, eu fiquei, eu e meu amigo Igor, a gente ficou responsável pelo roteiro, a gente fez o roteiro de seis episódios que iam pro ar, seis episódios de 20 minutos, ia ser uma série no, 20 minutos não, dois minutos, ia ser uma série de vídeos sobre educação financeira no Twitter. Animal, 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 a gente fez tudo, a gente gravou no escritório do Twitter pra gente economizar alocação, a gente foi esperto, teve gente que pagou o lugar pra ir, a gente tinha um amigo que trabalha com produção de vídeo, gravava e editava, e a gente amou ele também, a gente achou que ia ser um, um budget, ele ia pedir um orçamento muito caro, a gente conseguiu um descontar por ele ser brother assim, a gente deu o nosso jeito de fazer sair barato, um negócio que ia sair muito caro, então ia ser perfeito, a gente tava com tudo, tudo certo, e aí, isso foi final do ano passado. E aí, rolou umas treta com um tweet antigo, cara, de uma das pessoas que estavam participando do vídeo, só que, eles falaram, cara, são conversas antigas, são tweets do passado, eles entenderam. tudo certo. Só que, cara, deu uma, meio que voltou, e aí rolou uma polêmica tão grande, e a gente já teve que cancelar o projeto, foi pro ar um vídeo, dos seis, foi pro ar, mas não foi pra frente, e aí, cancelou o projeto. Mas vamos lá, pensando pelo lado positivo, pelo menos houve uma experiência, cara, foi animal. Tu teve toda a experiência, só não saiu, mas tu viveu... Valeu a pena por tudo assim que rolou, foi foda fazer o roteiro de uma ação pra um banco gigantesco, tipo assim, eles deram, claro, tem todo um guideline de coisas que não era pra falar, mas cara, era nosso, faz aí, e cara, foi tipo um projeto aprovado pela equipe inteira do banco, do primeiro setor a chefona de tudo, eles viram o banco inteiro, viu, tava mandando release do que ia rolar, foi foda, foi foda, animal. Ele não foi pro ar, o projeto ainda existe, é nosso, como é de autoria nossa, talvez um dia ele possa vir a acontecer, talvez role e tal, mas tá na gaveta, mas tá aí, tá pronto, se um dia rolar, rolará, mas não sabemos, mas foi animal, cara, a gente foi pro Twitter, eu fiquei uma semana em São Paulo, gravando, foi a primeira vez que eu me senti um influenciadorzão, assim, falei caralho, que foda, fiquei lá em São Paulo gravando, a gente teve edição, e aí a gente coordenando tudo, e o banco participando, e o próprio pessoal do Twitter lá, tentando ver o que tava acontecendo, porque tipo assim, o pessoal sabia o que tava rolando, mas não sabia o que era, a galera parava pra ver, mas foi animal, animal, só que aí não foi pro ar, porque deu merda, mas valeu, valeu muito a pena, valeu a experiência, e ainda pode acontecer, e ainda pode surgir várias outras novas, e depois eu virei super parceiro, assim, deles, tudo que acontece hoje em dia, que eles acham que cabe me colocar, eu participo, porque a gente virou brother do banco mesmo, e animal, foi uma parceria muito foda, e aí o Bradesco em 2018, aí foi triste também, que o Bradesco tá no Lola de 2019, eu não podia estar lá, porque eu tava com outro banco, aí perdi um lado do Bradesco, mas valeu, nossa, valeu muito a pena. Ah, meu Lucas, assim, o que eu vejo, cara, tu tem 20, vai fazer 25, certo? Vai fazer 25. Cara, tu tem noção do quanto tu já viveu, e o quanto a coisa tu contou aqui? Não, e cara, parece tão pouco, que assim, eu conheço pessoas que tem uma idade muito maior do que a tua, mas não tem tanta história pra contar como tu tá contando aqui, louco que a internet te proporcionou. E, eu gosto muito que tipo, nada foi planejado, tipo, eu nunca visei isso, assim, foi acontecendo, e foi tão natural pra mim, que eu nunca fiquei deslumbrado com isso, porque tipo, eu nunca fui um negócio que eu visei, tipo, ah, tem que acontecer, tomara que role, não, foi rolando, e eu, tipo, teve uma, o primeiro evento que eu fui de internet foi em 2014, que foi quando o McDonald's, o McDonald's, inclusive, o McDonald's mandava todos os brinquedos do McDonald's Feliz, era maravilhoso, todas as coções do McDonald's Feliz eu recebia em casa, e aí teve, eles fazem toda a Copa os sanduíches da Copa, e na Copa de 2014 eles me levaram pra São Paulo pra experimentar os sanduíches antes de sair no Brasil, falei, e lá, e lá eu conheci tanta gente legal, foi a primeira vez que eu fiquei, tipo, caralho, que foda que eu tô vivendo, aí eu conheci, foi lá que eu conheci o Google Glass, na época ele não mostrava o rosto, mas eu conheci ele lá, eu conheci gente de banda, eu conheci gente da internet que eu só via de longe, que me conhecia, eu não fazia ideia, que sabia quem era eu, e aí fiz um monte de amigo lá, isso em 2014, e aí depois, cara, foi muita gente que eu fui cruzando, assim, tipo, muita gente que eu assistia, sei lá, no YouTube, e depois eu virei brother, eu jogo logo Castanhari, então, que da hora, então, tipo, é muito foda, e tipo, gente que foi chegando, assim, não foi nada que eu, porque como eu disse, eu morria de medo de parecer, que eu tava interesseiro, sei lá, puxar saco de alguém, então era gente que me seguia, vinha conversando comigo, e a gente virou amigo, e cara, muito doido, muito doido. Porra, que legal, muito doido, e tipo, em pouco tempo, né, se você parar pra analisar, 2014, tem seis anos aí, é pouco tempo, cara, que da hora, ô, tu volta aqui ainda, se a gente chamar de novo? Claro, com certeza, porque, cara, eu assim, de verdade, eu adorei conversar contigo, eu, tem tanta coisa que eu quero perguntar, mas ao mesmo tempo, claro, a gente tá aqui há quanto tempo? 12h45. É. Não, eu assim, eu não tô nem aí com a hora, mas assim, parabéns pelo maior episódio. É, o maior episódio, o maior episódio. Doido. Mas, cara, assim, foi tão legal ver uma pessoa tão jovem, que 24 anos, eu nem lembro, claro, tinha minha empresa, 24, mas, cara, ver essa visão de mundo, desde quando tu era o moleque de Correia Pinto, de fazendo negócio, vendo a tua mente, porque isso me deu, a minha curiosidade, a galera que eu converso aqui, é muito de entender a mente, e assim, eu vi um pouco, quando a gente conversa antes, eu traço na minha mente, quem é mais ou menos o Lucas pra mim? e daí eu vou fazendo as perguntas e vendo se os fatores da tua vida, ou as tuas experiências conectam com o cara que eu conheci um pouco antes. E é animal de ver, assim, a tua história, e cara, acho que tem coisa pra caralho pra viver ainda, principalmente a live na tua vida. Eu tenho, isso aí eu tenho certeza, assim, quando eu começar, vai abrir um outro caminho pra mim na internet, assim, eu tenho plena ciência disso. É, mas o legal é que tu é uma pessoa, assim, eu vejo isso, eu acho que isso não é só de mim, acho que o Hilário pode falar também, assim, é um cara natural, assim, o teu jeito não é, não existe uma soberba, não existe, porra, é um negócio massa, e eu, sério, de verdade, eu fico super feliz por eu ter mandado a mensagem, tu ter respondido e ter vindo aqui pra bater um papo, e olha, e é aquilo que eu te falei, pô, tu veio, cara, isso aqui é um projeto de dois meses, cara, de porra, ninguém conhece isso aqui, conhece os meus amigos que estão vendo, mas, eu te conheci e isso já valeu a pena demais, entendeu? e aquilo que eu falei, eu fiquei tão feliz com o teu convite, tipo, de verdade, foi sincero e genuíno, assim, que eu fiquei, cara, que massa, porque eu tenho uma mágoa muito grande da FURB, eu fiz FURB, porque eles sempre tinham uns eventos que chamavam uma galera de internet pra participar, só que era sempre a mesma pessoa, era sempre a mesma pessoa, todas as oportunidades que tinha, eu falo, cara, eu também trampo com internet, por que vocês não me chamam, tá ligado? Eu gosto de conversar, eu gosto de contar coisas, eu gosto de falar que eu participo dos negócios, e cara, pra galera que tá ali, que tinha a minha idade na época, saber que tinha alguém ali da sala deles, que conseguiu trabalhar com a internet, fazer acontecer o negócio, porra, ia ser muito foda, mas nunca me chamavam. Academicamente ia ser muito foda, e aí, esse ano me chamaram, ano passado, me chamaram, eu fiquei, cara, muito obrigado, eu fiquei feliz, assim, só pela possibilidade de conversar com a galera, e poder contar, e mostrar quem eu sou, sabe? Eu tinha uma mágoa muito grande da Furby, porque cara, por que que não me chamam, sabe? E aí, quando você me mandou, foi a gente falar, cara, que legal, porque eu gosto de ter oportunidade de conversar, e de, é que assim, como eu não tenho YouTube, eu não tenho Instagram, eu gosto de mostrar que eu existo, e que tipo, cara, o Twitter existe também, o Twitter funciona, é muito legal, as pessoas estão lá, então tipo, não tem essa de o Twitter morreu, não, o Twitter tá lá, é muito bacana, é vivo, muito pulsante, e vale a pena conhecer. É, mas as pessoas não sabem realmente quem é o Lucas, e porra, a gente teve uma boa noção aqui, porque são quase três horas, eu falei, cara, porra, as pessoas tem que conhecer, porque a tua história é legal, é muito massa, entende? Não é assim, tu ah, o Lucas do Twitter é um babaca, não, porra, pessoalmente, tu é um cara excepcional, então vale a pena as pessoas te conhecerem. Massa, eu fico feliz, e assim que vocês me chamarem de volta, eu estarei aqui, com certeza. Com certeza, tem muita coisa, olha, só você já prestou uma consultoria pra nós aqui já, tu nem percebeu, mas as ajudas, tu ampliou o pensamento, é o mundo digital, que cara, mais digital que a gente tem aqui, sei lá, essa TV, sério, obrigado mesmo, cara, de verdade, coração por você ter vindo. Tamo junto, quando chamar, quando precisar, estaria aí, com certeza. É, preso em casa ali, até a hora que você resolver sair. Vamos ver ano que vem, quem sabe. Valeu, mano, obrigado mesmo, Valeu, Zão. Tamo junto.